Que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar, presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Se a presença suspende a reunião por mais alguns instantes. Só faltou o André, né? A Bia chegou? É o André. A Bia chegou? A sua subscrição e determina a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar e a receber, a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência de convidados, ouvir na condição de testemunhas, os senhores Germano Luiz Gomes Pereira, Secretário de Estado e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vieira, Gomes Vieira, Secretário de Estado e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Anderson Silva de Aguilar, Secretária de Junto desta Secretaria e Rodrigo Ribas, Superintendente de Projetos Prioritários, para que prestem esclarecimentos perante esta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio da senhora Rejane Márcia Alves Borges de Moraes, moradora do Córrego do Feijão, denunciando a atuação da mineradora Mib e Birité Limitada naquela localidade, informando que a Vale SA não vem atendendo as demandas dos moradores após o rompimento da barragem B1 do Córrego do Feijão. Oficios do Sr. Germano Luiz Gomes Vieira, Secretário de Estado e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, encaminhando respostas aos requerimentos 744 e 1250 de 2019 desta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de ouvir, na condição de testemunhas, o Sr. Germano Luiz Gomes Vieira, Secretário de Estado e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Anderson Silva de Aguilar, secretário adjunto desta secretaria, e Rodrigo Ribas, superintendente de projetos prioritários, para que prestem esclarecimento perante esta comissão. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Eu gostaria de agradecer a presença já do secretário, que já está conosco aqui, e do Sr. Adriano Brandão de Castro, assessor jurídico-chefe da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, acompanhando o secretário. Como é a praxe desta comissão, já agradecendo a presença do vice-presidente desta comissão, ao deputado Sargento Rodrigues, deputado André Quintão, relator, deputado Noraldino Júnior, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Cássio Soares, e a visita hoje também do deputado João Leite. A quem gostaria de agradecer especialmente pela presença. Como é a praxe desta comissão, eu já passarei a palavra ao deputado André Quintão, relator da matéria, para o início dos seus questionamentos. Presidente, antes pela hora, só uma questão de ordem, só? Por favor, por gentileza. Presidente, eu gostaria de saber o nome completo da pessoa que está acompanhando o secretário, e em qual condição que ele está acompanhando o secretário, só isso. Adriano Brandão de Castro, está como advogado, assessor jurídico, pode, por favor. Assessor jurídico-chefe da Secretaria de Estado. Boa tarde a todos, deputado Sargento Rodrigues. Eu sou procurador do Estado e, atualmente, eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente. É porque a palavrinha procurador do Estado não tinha chegado aqui ainda. Assessor jurídico-chefe da Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Deputado André Quintão, com a palavra. Presidente, Germano, procurador, convidados, famílias de Brumadinho, do Córrego do Feijão, antes de iniciar as nossas perguntas, presidente, eu queria aqui, já nesse início, dizer que fiquei hoje estupefato, logo cedo ao ler e acompanhar uma matéria G1, da Globo.com, sobre o interesse da Vale em minerar uma área que foi, inclusive, atingida pela lama, pelo rompimento, e que esse processo corre sob sigilo a pedido da Vale na Agência Nacional de Mineração, e algumas indenizações que estão sendo feitas através do termo de acordo com a Defensoria são exatamente nesta área, e que esta informação não teria chegado aos moradores. Ou seja, a Vale estaria, na verdade, não é indenização, é uma espécie de compra subfaturada de terreno com interesse minerário. Isso não é indenização. Os proprietários, sem conhecimento dos proprietários, não é, deputado? Então, é lógico que toda matéria que sai, a gente tem que ter a tranquilidade para solicitar todas as informações, ouvir todas as partes. A própria Vale, a matéria teve esse cuidado, traz uma nota da Vale, a Vale até alega, não, o interesse não é tão alto assim o valor minerário, mas então tem... Mas não nega. Não nega. Então, eu vou apresentar o final, presidente, inclusive pediria que esse requerimento fosse acolhido e aprovado ainda na reunião de hoje, porque como nós teremos aqui a presença da Defensoria, do MP e da Vale para discutir o acordo de reparação, é importante que a gente tenha acesso ao processo na ANM antes, para que a gente possa, inclusive, avaliar se esses acordos, se de fato, são feitos com famílias cujos terrenos, pelo termo de acordo, voltam para a Vale, e ela tenha um interesse minerário, obviamente, que aí tem que ser feito um outro acordo. Então, eu vou pedir agilidade, assessoria, nós até, inclusive, solicitamos aqui para fazer o requerimento, e por coincidência infeliz, que é óbvio, eu estive agora na hora do almoço com a deputada federal Áurea Carolina, que trouxe a notícia, o encontro com ela foi uma feliz coincidência, mas o que ela me trouxe, não, que ela estava também em Barão de Cocais pela manhã, e também já existe denúncia lá de que a Vale estaria oferecendo-se para comprar terrenos que estão na linha lá do autossalvamento, na região do autossalvamento. Então, vejam bem, a que ponto chegamos. Então, só com esse preâmbulo, porque eu achei uma matéria hoje importantíssima, que vai, inclusive, fazer a gente debruçar sobre esses termos do acordo. Porque se a Vale está com interesse de minerar a área que está lá com a lama... Olha, é muito triste, nós temos que saber disso. E se ela omitiu essa informação, omitiu da defensoria, omitiu do Ministério Público... Então, eu queria, já antes de fazer a pergunta, colocar essa questão muito importante. Bem, seguindo a mesma metodologia que a gente sempre adota aqui na comissão, queria dirigir o secretário Germano. Primeiro, secretário, sobre o processo de licenciamento da barragem. Um pouco a ideia, nós temos um histórico aqui dessa barragem, dos processos de licenciamento, de revisão. Qual foi o período de funcionamento da barragem B1 como estrutura para receber os resíduos e os rejeitos do processo de beneficiamento do minério de ferro da mina Córrego do Feijão, até a sua paralisação em 2016? Eu queria dar boa tarde a todos os deputados, cumprimentar o presidente, o deputado Gustavo Valadares, o relator André Quintão, o deputado Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Noraldino Júnior, Cássio Soares, deputado João Leite, deputado Bartô e deputada Beatriz Serqueira. Estou à disposição de vocês para os esclarecimentos. Hoje de manhã estava em Barão de Cocais, então eu peço desculpa por não ter vindo de terno, mas é porque estava lá, junto, inclusive, com os deputados, acompanhando os deputados da comissão. É importante esclarecer inicialmente que há algumas competências legais. A primeira delas diz respeito à competência para analisar, deputado relator, processos de licenciamento. Essas competências, elas são adestritas às superintendências regionais e superintendências de projetos prioritários. A competência decisória a depender da classe, algumas podem ser do superintendente, algumas do próprio Conselho Estadual de Meio Ambiente. Bom, visando levantar algumas informações, logo após o colapso da estrutura, visando compreender a dinâmica do processo, me foi relatado, pela equipe técnica, de que tratava-se de uma barragem que já não recebia mais rejeitos desde o ano de 2016, através de um relatório que teria sido apresentado no processo de licenciamento ambiental. No ano de 2017, foi feito um auto de fiscalização que constatou que não havia disposição de rejeito na barragem em 2017. E em 2018 também. Essas informações constam no processo de licenciamento e o superintendente estará aqui para poder fazer o relato. O encerramento das atividades da barragem B1, em 2016, foi acompanhado de algum procedimento autorizativo de regularização ambiental ou ato de fiscalização por parte da SEMAD ou ANN? Nós tivemos na SEMAD dois autos de fiscalização, um em 2017 e um em 2018, que relatavam a não disposição de rejeito, que a barragem não estaria sendo utilizada para dispor rejeito naquela estrutura. O senhor poderia dizer como foi o processo de licenciamento do empreendimento que envolve a barragem B1 desde a sua construção? Eu consigo responder ao senhor, porque as competências, obviamente, são da superintendência, que poderá trazer detalhes de todos o processo de licenciamento, mas, inclusive, na outra ocasião que eu estive aqui com os senhores, eu relatei sobre o último processo, o processo chamado processo de operação barra descomissionamento da estrutura. Então, essa aqui, deputada relatora, é a capa do parecer, vossas excelências já possuem o parecer, o único que foi elaborado por essa superintendência, e ali, no processo de feijão, são relatadas cinco atividades. Uma unidade de tratamento de minério, com tratamento a seco, uma pilha de rejeito estéreo, uma disposição de rejeito inerte e não inerte de mineração em cava, então, não era em barragem, o projeto envolvia uma disposição pós-beneficiamento nesta cava, um reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem, e o mineroduto rejeitoduto externos aos limites do empreendimento minerário. É esse projeto de reaproveitamento que levaria, ao fim, ao cabo, a ter como consequência o próprio desmonte da estrutura. Secretário, a SEMAD analisou, durante o processo de licenciamento do descomissionamento da barragem, a revisão periódica de segurança da barragem, RPSB, obrigatória para a retomada das barragens de mineração, conforme o disposto no artigo 15º da portaria DNPM 70389. Vocês tiveram oportunidade de examinar essa revisão periódica? Até onde eu saiba dos procedimentos, e aí nós precisamos esclarecer também com os agentes competentes, trata-se o que se exige no processo de licenciamento, a declaração de condição de estabilidade, a qual foi apresentada positivamente. De acordo com o artigo 15, parágrafo 3º, essa revisão periódica de segurança de barragem, ela deve acontecer sim, e ela é independente do processo de licenciamento ambiental, ou seja, um procedimento não elimina a necessidade de outro. Via de consequência, não era possível ter qualquer tipo de intervenção na barragem se a empresa não tivesse o licenciamento ambiental com os parâmetros de licenciamento sendo analisados, tampouco se ela não tivesse, junto à Agência Nacional de Mineração, apresentado à revisão periódica de segurança de barragens. Com relação à declaração de condição de estabilidade, as recomendações foram atendidas segundo o cronograma expedido por eles? Esse questionamento eu não consigo responder, porque ele é de competência da superintendência de projetos prioritários. A barragem B1 foi fiscalizada em decorrência do processo de licenciamento para o seu discoscomissionamento? Deputado, considerando que o processo de licenciamento foi deliberado no final do ano, em 11 de dezembro, e o próprio certificado de licenciamento ainda não tinha sido entregue para a empresa, e outorgado à empresa, não há relato de uma fiscalização entre dezembro e janeiro, que é a data do colapso da estrutura. Pelo menos não que eu tenha recebido essa informação. O processo de licenciamento do descomissionamento da barragem B1 ficaria comprometido se a barragem não recebesse essa revisão periódica? Certamente. Se ela não tivesse, obviamente, se tivesse apresentado uma declaração de estabilidade em que o auditor não conclui pela sua segurança ou que ela não apresentasse, o licenciamento não seria autorizado. Tampouco, e, em via de consequência, a própria atividade do complexo minerário seria interditada pela Agência Nacional de Mineração. Ok. Bem, o depoente foi comunicado pela Vale SA que o fator de segurança da barragem B1 estava em 1.09? Eu não tenho essa informação, deputado. Nós temos que realmente conferir com a equipe técnica de licenciamento. E que a empresa Pótamos, em dezembro de 2017, havia recomendado a instalação de uma berma de reforço e que a Tuvisud havia detectado, mais adiante, a necessidade de rebaixar a linha freática da barragem? Apenas agora, recentemente, eu tive acesso à ação, um procedimento investigatório criminal 0090-09-000013-4 de um inquérito civil no Ministério Público 0090-16-000311-2008, em que se relatam algumas questões relacionadas à atuação da empresa Pótamos e à empresa da Tuvisud no que diz respeito à emissão da Declaração de Condição de Estabilidade. Até então, com essas informações que estão constantes na ação, que vieram segundo alegações do Ministério Público e com a decisão positiva do Poder Judiciário, essas informações aqui, elas impossibilitaram, ou seja, tiraram do radar do Poder Público a sua ação fiscalizatória, tanto da ANM, tanto do órgão estadual, mas também do próprio Ministério Público, porque foi a mesma declaração apresentada no âmbito do inquérito civil. Bem, o histórico da barragem B1, e aqui nós já temos um número suficiente de informações e depoimentos... Só me permita, relator, que, no ato contínuo também, a nossa vinda aqui como convidados na ocasião já desta CPI, pelos relatos que, inclusive, foram feitos pelo sargento Rodrigues, de depoimentos do policial federal que estava aqui presente, o delegado federal que preside o inquérito, e também das discussões dos próprios parlamentares, a secretaria também, ela emitiu, através da superintendência, um auto de infração por prestação de informações falsas. Esse auto de infração foi também entregue à Vale. E agora, como essa ação é posterior, a ação do Ministério Público vem legitimar, inclusive, o auto de infração. O histórico da barragem B1 apontava falha na instalação dos DHPs, problema de fraturamento hidráulico, drenos e manilhas indicando pressurização da barragem por água, em junho de 2018. Os laudos das auditorias indicavam aumento do nível da freática do reservatório e mostravam queda no fator de segurança a níveis alarmantes. Tanto que a Vale realizou, chegou a realizar três ou quatro painéis com especialistas nacionais e internacionais para discutir esse problema. Além disso, existia uma nascente acima da barragem vertendo água para dentro da estrutura. Não havia drenagem nos primeiros altiamentos. Além disso, existiam várias surgências no maciço. O radar, por várias vezes, acusou movimentação no maciço. E, inclusive, em janeiro de 2019, a movimentação detectada foi considerada alarmante. Na mesma linha, os piesômetros acusavam alterações em dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Durante todo esse período, sabemos que esse processo de licenciamento esteve em tramitação na SEMAD. Em nenhum momento a SEMAD foi informada destes problemas ou dessas anomalias? Em nenhum momento a SEMAD, a equipe da superintendência, pelo que me relatam, foi informada de anomalias graves que pudessem comprometer a segurança da estrutura. Pelo que, em mais de um momento, também até onde sei no processo de licenciamento, por várias oportunidades, foi também questionado à empresa sobre se as obras de descomissionamento poderiam trazer algum tipo de risco para a segurança da estrutura. E, em todas as oportunidades que a Vale falou no processo, a resposta foi negativa. Segundo consta da recomendação 11 de 2019 encaminhada à Vale, oriunda dos Ministérios Públicos Federal, Estadual, Polícia Civil, que solicitou afastamento de toda a diretoria e gerências da Vale, o radar interferométrico instalado para monitorar o comportamento da estrutura do maciço da barragem B1 detectou várias anomalias em suas leituras. Nessa recomendação também consta que, em janeiro de 2019, vários pesômetros apresentaram leituras discrepantes e alguns pararam de funcionar. Essas ocorrências foram informadas ou registradas no sistema de gestão de barragens da SEMAD? Elas deveriam ter sido informadas? Se informadas, quais providências foram ou deveriam ter sido tomadas? É importante esclarecer, senhor relator, que a SEMAD não possui um sistema de gestão de barragens. Quem possui um sistema de gestão de informação de barragens, que é o SIG-BM, é a Agência Nacional de Mineração. Sim, a anomalia, existendo uma anomalia que comprometa a segurança da estrutura, isso deve ser informado imediatamente pelo empreendedor. É o que consta aqui no artigo 17 da Lei 12.334, de 2010. O empreendedor da barragem obriga-se a, inciso 5, manter serviço especializado em segurança de barragem, conforme estabelecido no plano de segurança. Inciso 4, informar ao respectivo órgão fiscalizador qualquer alteração que possa acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a sua segurança. Pelo que se relataram à Agência Nacional de Mineração, até onde é o meu conhecimento, também no SIG-BM não foi relatado nenhuma anomalia que pudesse comprometer a segurança. E penso eu que qualquer recomendação que fosse tratada significativamente, a própria declaração de condição de estabilidade não poderia ter sido subscrita por um profissional legalmente habilitado para testar a sua segurança. Essa própria Lei 12.334, no capítulo do artigo 5º, inciso 3, diz que a fiscalização da segurança de barragens caberá à INM, sem prejuízo de ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do qual, obviamente, a SEMAD faz parte. Qual era, havia uma periodicidade de fiscalizações adotada pela SEMAD? A Secretaria dispõe ou disporia de estrutura para isso? Há corpo técnico com formação em áreas específicas e equipamentos necessários? É muito importante o seu questionamento, porque o artigo 5º realmente estabelece um rol dos agentes competentes para efetivar a fiscalização, a depender do tipo de barragem, como hidrelétrica, industrial, de mineração. De mineração, de fato, o artigo 5º estabelece a competência para a INM, sem prejuízo das demais atividades de fiscalização dos órgãos do SISNAMA. Isso por quê? Isso porque os órgãos ambientais também fiscalizam mineração sob o aspecto ambiental. Quando você faz uma análise de um processo ou você faz uma fiscalização ambiental, você tem o seu olhar de flora, de fauna, de recursos hídricos, de atmosfera, enfim, de atribuições que também são ambientais. A Fundação Estadual do Meio Ambiente, ela possui também um programa de gestão dessa informação de barragens, e eles, o que leva a concluir que essas declarações também que são apresentadas à Fundação, não é a SEMAD, elas levam a concluir o rol de barragens que tem a declaração de estabilidade consideradas seguras, aquelas em que o auditor não concluiu pela condição de estabilidade, ou aquelas em que não são consideradas estáveis. Com essas informações, a Fundação Estadual do Meio Ambiente ou aciona o órgão fiscalizador, funcionando como um ente complementar às atividades da agência, ou também ela pode oficiar a advocacia geral do Estado, como acontece com as barragens que não concluem ou não têm condição de estabilidade, para que o Estado, através de sua advocacia, impetrem as ações necessárias, para que se determinem medidas urgentes, emergenciais, para garantir a estabilidade dessas estruturas. Quanto ao questionamento técnico, é necessário, e a reforma administrativa passou aqui há pouco tempo, foi objeto de discussão dos senhores parlamentares, a necessidade de uma estruturação melhor da equipe, tanto da Secretaria de Meio Ambiente, da SEMAD, como do IEF, do FEAM e do IGAM. Isso foi motivo também de audiência na Comissão de Meio Ambiente, onde é predesidida pelo deputado Noraldino Júnior. foram estabelecidos mais pontuações, de modo que pudesse, a partir de agora, com a publicação e com a sanção da reforma administrativa, também serem selecionados novos profissionais para dar suporte a esses serviços que o SISEMA presta. Secretário Germano, a barragem B1 já foi alvo de alguma fiscalização pela SEMAD? No ano de 2017, como eu relatei, o auto de fiscalização, eu tenho a tela aqui, o relatório de vistoria 0466806, de 2017, e também tem um de 2018, 113884, de 2018, de 22 de novembro. Foi encontrado nessas visitas algum indício de desconformidade da barragem em relação ao projeto original, ou ao último projeto da barragem B1, ou ainda alguma desconformidade quanto à operação ou manutenção da barragem? Foi constatada alguma divergência nos últimos anos em relação aos laudos e relatórios das auditorias técnicas de segurança ou das revisões periódicas de segurança relativas à estabilidade da barragem B1? O que o auto... é importante registrar sempre a diferença do olhar da fiscalização da Agência Nacional de Mineração, do olhar dos analistas e fiscais ambientais. Até mesmo porque quem tem acesso às informações ou requisitas, às auditorias, e às demais informações muito relativas aos projetos, é a própria Agência Nacional de Mineração. O que ficou muito claro pelos autos de fiscalização aqui, tanto 2017 quanto 2018, vou fazer a leitura do 2017, quanto à barragem B1 e B4, foi relatado que, no momento da vistoria, não estava sendo feito nenhum tipo de lançamento de rejeito nas barragens citadas. A barragem B6 funciona principalmente para a recirculação de água, para o processo industrial. O empreendedor informou que o processo de tratamento de minério executado nos últimos meses é a seco, e, por isso, o consumo de água está reduzido e não há lançamento de rejeito há cerca de oito meses no barramento 1. E isso também é repetido no auto de fiscalização de 2018, a qual eu também vou deixar para vocês, mas creio que eles já devem estar, inclusive, no processo aí que foi fornecido à CPI. A CEMAD tinha conhecimento sobre o plano de ação de emergência da barragem apresentado pela Vale? De acordo com a portaria 70389 da Agência Nacional de Mineração, o plano de ação emergencial é apresentado às defesas civis municipais. Inclusive, se você vai lá no anexo 2 da portaria de 2017, no volume 5, onde está assim, plano de ação de emergência PAI-BM, os itens 9 e 10 dizem o seguinte, item 9, responsabilidades do PAI-BM, abre parênteses, empreendedor, coordenador do PAI, equipe técnica e defesa civil. Item 10, síntese do estudo de inundação para os respectivos mapas, incluindo os AS, ZSS, assim como dos pontos vulneráveis potencialmente afetados. Então, vocês não tinham conhecimento, não. A empresa Vale adotou as recomendações expedidas pelas auditorias técnicas de segurança realizadas nos últimos cinco anos? Esse questionamento eu não tenho como responder, pois atribuísse à Agência Nacional de Mineração e à Fundação Estadual do Meio Ambiente. A partir dos dados, elementos, relatórios e documentos aos quais a SEMAD teve acesso, na opinião dos senhores, seria possível a Vale prever que a estrutura da barragem B1 corria risco de ruptura, que havia indícios de instabilidade? Sr. Relator, acredito que, sobretudo, pelo acesso às informações que nós tivemos dessa ação movida pelo Ministério Público contra a empresa TuvSud, pelas informações graves que estão ali expostas, no mínimo, essa declaração de condição de instabilidade não deveria ter sido emitida e deveria ter sido comunicada aos órgãos fiscalizadores. Sra. Germano, diante das investigações em curso, e como um órgão da área, a que a SEMAD poderia atribuir o rompimento da barragem B1 e sobre a dinâmica do rompimento dessa barragem? Sr. Relator, nós ainda estamos em um processo de investigação, de elaboração de perícia junto aos órgãos persecutórios, Polícia Civil e também Polícia Federal, então não é possível afirmar a razão. O que se tornou fato público foi que houve um processo de liquefação em que se muda a direção da própria energia da barragem, e isso leva ao colapso da estrutura. Quais foram as medidas emergenciais adotadas pela SEMAD após o rompimento? A estrutura da barragem B6 tem sido vistoriada e monitorada? Como ela se encontra no momento? Especificamente, nós tivemos uma atuação imediata. Eu lembro que eu cheguei na ocasião, lá na região, cerca de três horas depois do colapso. Então, são realmente cenas muito impactantes, que não saem da memória, acho que nunca mais. E as primeiras determinações emergenciais, aquela preocupação era evitar, como estava muito assoreado ali a confluência do córrego do feijão com o rio Paraupeba, era necessário que o rio pudesse encontrar uma passagem para que a pressão dele, a montante da confluência, não pudesse pressionar o deslocamento daquela placa, o que poderia aumentar a proporção do impacto do Paraupeba ajusante, tendo em vista a alteração da turbidez que aconteceria e um problema de gestão da ictiofauna. Nós atuamos também no mapeamento da área onde os rejeitos ocuparam. Então, nós atuamos com o apoio do Ministério Público, da sua coordenadoria de fauna, de várias organizações não-governamentais, inclusive de parlamentares, para uma gestão da fauna, o salvamento da fauna, do que fosse possível. E houve determinações de, realmente, de rebaixar o nível de água daquela outra barragem para que as condições geotécnicas da barragem fossem consideradas mais seguras. Sr. Germano, já é possível mensurar, quantificar e qualificar os danos ambientais gerados pelo rompimento? Inclusive, isso faz parte de um dos requerimentos de vossas excelências, é uma das tarefas mais difíceis, quantificar dano, quantificar vida e quantificar dano. O dano ambiental, ele, até hoje, se estuda muito em metodologia sobre a quantificação, a valoração do dano ambiental, não é uma atividade fácil, tanto não é que, apenas recentemente, em nível de legislação, é que se teve uma monetização de cavidades naturais subterrâneas, mas o que nós temos realmente recente é que realmente é um dano ambiental significativo. O governo do Estado, através de um decreto, criou um comitê, chamado Comitê Pro Brumadinho, onde todas as secretarias de Estado relatam os danos que já foram apurados, para que, no âmbito de ações judiciais, seja determinada a empresa a reparação integral, e aí seguindo um princípio do direito ambiental, que é da reparação integral, bem como da compensação. Como é um evento dinâmico, e a todo momento você continua fazendo novas e novas avaliações, essa quantificação final ainda não existe. E não existe a monetização disso. O que existe até o momento é a constatação de danos significativos à fauna, danos significativos à flora, aos recursos hídricos, às comunidades regionais, enfim, são aspectos relacionados ao meio ambiente, aos recursos naturais. Você já tem um plano ou matriz de reparações ambientais? Nós temos construído isso com a nossa equipe, e ainda não está concluído. Secretário, as populações de Córrego do Feijão, de Parque da Cachoeira e da Comunidade Córrego do Pires, nós tivemos lá semana passada, inclusive muitos aqui hoje presentes, reclamaram a esta comissão que a Vale está utilizando água contaminada do rio Paraopeba e Córrego do Pires para aspergir nas ruas e estradas, para reduzir a dispersão aérea da lama. Esse fato, bem como o contato das crianças e da comunidade em geral com a lama, segundo o relato dos moradores, estaria gerando processos alérgicos pulmonares, dermatites e irritação ocular. A SEMAD tem monitorado esse problema na região? Eu vou aproveitar e levar o relato de V. Exª com as denúncias da comunidade para a Secretaria de Estado da Saúde e para a Subsecretaria de Fiscalização para fazer as apurações necessárias. E do ponto de vista de análise, secretário, falando enquanto um secretário do atual governo, vocês têm informações sobre o nível de contaminação? Porque essa é uma... A gente nem tem como falar, tem coisa que é irreparável, vidas humanas perdidas. Mas, para quem ainda está lá na região, há um grande incômodo em relação ao nível de contaminação real, da água, do solo, as pessoas que estão morando lá. O governo tem acompanhado esse monitoramento? Esses indicadores? Até, inclusive, recentemente, houve uma expedição da Universidade Nacional de Brasília com a Polícia Federal, com o IGAM, com a ANA, com outras instituições, para verificar realmente só a condição dos recursos hídricos. Eu vou aqui ler um relato do Instituto Miner de Gestão das Águas, em que relata que a pluma de rejeitos proveniente da barragem B1 da Vale, que se rompeu lá em Brumadinho, não atingiu ainda o rio São Francisco. Segundo o IGAM, o material chegou à usina hidrelétrica de retiro baixo, entre os municípios de Curvelo e Pompel, a 220 quilômetros de distância de Brumadinho, no início de março, porém sem ultrapassá-la. Atualmente, o Instituto tem um total de 14 pontos de monitoramento da qualidade de água ao longo do rio. Oito desses pontos já existem há 20 anos. Desde então, fornece informações ao governo de Minas sobre a situação desses cursos d'água. Os parâmetros com valores mais elevados foram observados principalmente logo após o desastre na região de Brumadinho, nos primeiros 40 quilômetros do rio Paralpeba, após o rompimento, quando foram sentidos os efeitos imediatos da frente de rejeitos e de materiais que foram sendo incorporados ao material extravasado da barragem BU, à medida que a frente de rejeitos ia passando. Verificam-se grandes oscilações para os parâmetros nas semanas subsequentes, sobretudo devido às ocorrências de chuvas, que contribuíram com a remobilização do material depositado no leito do rio, ou novos apostos de rejeitos no rio Paralpeba, de trechos a montante. Para os metais pesados, como chumbo e mercúrio total, embora possa dizer que esses elementos não compunham a massa de rejeitos, segundo o relato do IGAM, resta evidente que sua disponibilização nas águas pode ter se dado em decorrência direta do rompimento da barragem, por arrastamento de materiais e sedimentos do leito do rio, que foram sendo incorporados à lama à medida que a frente de rejeitos ia passando. Violações desses metais foram observadas até Curvelo, indicando em conjunto com os valores de turbidez que a frente de rejeitos já chegou neste trecho, atualmente está lá na OHR Retiro Baixo. Destaca-se que são registrados valores em descomoformidade, a normas legais de chumbos, desde 26 de março, e de mercúrio desde 2 de março. O IGAM também realiza um monitoramento mensal em três pontos no reservatório de Três Marias, e os dados mostram que o rompimento não causou nenhum impacto nessa região, onde o Paralpeba se encontra com o Rio São Francisco. Conforme o resultado dessa expedição interinstitucional que eu fiz menção, onde estava a UNB, a ANA, o IBAMA, o Instituto de Refreger pour Dévelopment, que é francês, o IRD, a CPRM, o IGAM, além do Ministério Público, e do ICMBio, e do IEF, e da EPAMIG, pode-se afirmar até o momento, com segurança técnica, que não há evidências de que os rejeitos oriundos do rompimento tenham ultrapassado os limites do reservatório de Retiro Baixo e atingido o lago de Três Marias e o Rio São Francisco. Esse é o que eu trouxe para os senhores, o relato mais atualizado da situação dos recursos hídricos. Secretário, uma coisa que nos chamou a atenção, e essa CPI, ela tem três nítidos objetivos. O primeiro, apurar a causa e responsabilizar. Eu acho que essa é uma... Saber quem são os responsáveis, as punições. O segundo, é tratar da reparação naquilo que é reparável, e sempre eu gosto, eu friso isso, vida humana, perda é irreparável. Eu acho que isso tem que estar sempre na nossa mente, na nossa responsabilidade, até para que a gente faça um trabalho cada vez mais perto da realidade, próximo. E o terceiro, são os aperfeiçoamentos para que se previna situações. Nós já aprovamos em fevereiro uma legislação de segurança de barragem nesse sentido. Agora, podemos aperfeiçoar outras questões. Eu queria que o senhor me falasse sobre dois assuntos, presidente, e eu vou concluindo. O primeiro é desse modelo, onde, inclusive é um debate federal, onde a Agência Nacional de Mineração recebe da mineradora um relatório de uma auditoria externa contratada, onde a própria mineradora é quem escolhe e remunera. tudo leva essa CPI a crer que um dos pontos nítidos nesse processo foi a forçação do laudo da declaração de condição de estabilidade. Ou seja, tinha uma meta de 1.3, de fator de segurança. Aqui nessa CPI, o diretor, semana passada, revelou que nunca trabalhou com barragem com menos de 1.3, B1 foi a primeira, e a Turvisud rebaixou esse fator para 1.05, para com 1.09, da declaração de condição de estabilidade. Então, eu queria a sua opinião. Esse é um, não me parece um modelo onde o empreendedor exerce uma pressão indevida sobre uma contratada que vai lhe dar, e, Vossa Excelência, foi claro aí, o senhor foi claro, qualquer ausência de laudo significaria a paralisação de toda a operação da mineradora. Então, essa é a opinião do senhor como gestor do sistema ambiental. Agora, a outra, diz mais respeito aqui a essa CPI, nós tivemos aqui, em outra oportunidade, duas já audiências, ouvirmos integrantes da Câmara Minerária do Copan sobre esse processo de licenciamento para, entre outras coisas, o descomissionamento. é evidente que o nexo causal é difícil, porque o descomissionamento não chegou a ser iniciado. Mas, no processo, essa é uma pergunta que eu me faço, e os membros da CPI também, no processo de análise, não haveria como o órgão ambiental, além das requisições formais, identificar essas anomalias, irregularidades e fatores de instabilidade da barragem, porque essa, e aqui na audiência com os membros do Copan, muita gente falava assim, ah, não, eu segui o relatório da Supri, eu segui o relatório da Supri, aí o outro falou, eu segui o voto dele, o outro, eu segui o voto. Ficou assim, a gente sabe que, do ponto de vista formal, a pessoa falou, aqui, o próprio engenheiro da Vale, que, inclusive, estava almoçando o dia, falou, não, mas tinha uma declaração de condição de estabilidade, joga tudo na declaração de condição de estabilidade. É lógico que é, esse é um fato, não é à toa que nós estamos em cima da Tuvisud, que a Tuvisud não se nega a falar, não há dúvida que esse laudo foi forjado, a Polícia Civil e Federal disse aqui também. Agora, por que a pergunta? Primeiro, não teria sido possível identificar essa instabilidade e providências serem tomadas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, será que esse próprio modelo, que a gente sabe porque é um modelo que foi construído permanente aperfeiçoamento, ele não é insuficiente, esse modelo hoje de licença, de análise, ele não está muito formalista do ponto de vista de dificuldade dos conselheiros terem elementos ou condições, ou do próprio órgão público, ter instrumentos, seja com servidores ou outros instrumentos, para ir mais a fundo na análise desses processos? Porque essa é uma pergunta que todos... Será que a secretaria não poderia, a Câmara Minerária, nesse processo, será que não teria sido mais um elemento, que falou, opa, tem um problema ali, vamos aprofundar, olha, esse laudo está falando uma coisa, mas a Vale, será que ela tomou, será que ela seguiu, porque um problema, Germa, nós identificamos aqui, além do laudo ter sido forjado, rebaixado, apótamo, saiu do consórcio, a Tuvisud fazia as recomendações, inclusive das instalações dos drenos horizontais profundos, aí a Vale tenta, não consegue, dá o fraturamento hidráulico, aí a Vale não faz mais nada e vai estudar poço vertical, poço profundo, e não fez mais nada, e a freática aumentando, e nascente, e água de chuva, será que não teria como isso? É a minha pergunta final, vou começar por essa última, isso é a obrigação de ser reportado imediatamente, a gente não pode se esquivar dessa obrigação do empreendedor, que também pelo artigo 4º da lei 12.334, o empreendedor é o responsável pela segurança de barragem, quando eu converso isso com o leigo, eu digo assim, quem é que conhece a estrutura, é quem realmente opera aquela estrutura, como eu converso com o leigo para tentar explicar do carro, você dirigindo o carro, você sente como o carro está, porque você está dirigindo aquele carro a todo momento. Quanto à possibilidade de identificar, também fiz a mesma pergunta que a V. Exª fez, a equipe, e, segundo a equipe, não é possível identificar uma anomalia grave nessa profundidade, em razão dos documentos apresentados. Tanto é que eles solicitaram mais de uma vez no processo de licenciamento, a manifestação da Vale sobre a questão da segurança, e mais de uma oportunidade, o senhor pode até certificar aqui com o superintendente responsável pelo licenciamento, não sei quantas vezes, mas isso foi realmente manifesto de que a barragem era, por sua natureza, considerada segura. E, por essa razão, já me dá o seu primeiro questionamento quanto a essa visão de futuro. O modelo de licenciamento, porque uma coisa é a questão do nexo de causalidade com o fato em si, e a outra coisa é o próprio licenciamento, o que nós temos mais discutido nesse momento. Inclusive, do próprio resultado, que foi a decisão de descomissionamento. Alguns conselheiros foram favoráveis, alguns conselheiros foram contra, uns foram favoráveis à necessidade de descomissionamento, mas se abstiveram por outras questões. Enfim, aí tem uma discussão que é própria do Conselho de Meio Ambiente. Mas onde eu acho que pode haver um avanço significativo, primeiro, na relação do licenciamento com mais profundidade com outras políticas públicas. O licenciamento, muitas vezes, ele é enxergado como atividade finalística de toda a questão ambiental e de todas e quaisquer políticas públicas, sejam políticas essas sociais, econômicas, de segurança, de risco, enfim, enquanto o licenciamento for visto como um fim em si mesmo, a gente não vai conseguir fazer dele um instrumento efetivo. É necessário o cruzamento desse licenciamento com muitas e muitas políticas públicas, de forma, inclusive, antecipatória, para que tensões sociais não desemboquem no licenciamento e, numa análise que é eminentemente ambiental, não se consiga realmente atender a outras políticas que não são próprias políticas ambientais. Então, eu acredito que avaliações ambientais estratégicas, avaliações ambientais integradas, discussões com comitês sociais especificamente no âmbito de mineração ou, por exemplo, mesa de diálogos, mesas de conflitos ambientais, de conflitos sociais, isso tudo pode ser fatores que podem agregar o licenciamento. E eu vejo isso, inclusive, com muito bons olhos, porque isso acaba distensionando um processo, porque as coisas já chegam num processo mais bem trabalhadas, mais bem esclarecidas do ponto de vista de várias políticas, inclusive, por exemplo, educação, saúde, transporte, segurança, porque acaba que um empreendimento catalisa um desenvolvimento, mas o Estado também tem que estar preparado do ponto de vista de outras políticas públicas para absorver esse desenvolvimento. isso não é próprio do licenciamento, isso é próprio de políticas públicas. Do ponto de vista da segurança, é importante esclarecer que uma das questões que mais marcaram, inclusive, nesse último encontro que nós tivemos com os Países Bajos, foi, talvez, a necessidade de conferir, realmente, mediante a legislação, uma independência das auditorias, dos seus consultores e das auditorias. na legislação federal, tivemos a oportunidade de também colaborar, como estamos fazendo aqui com o Senado, e lá, realmente, eles estão entendendo, na linha da necessidade de se estabelecer, na legislação, um cadastramento prévio das auditorias, aí não sei se apenas pessoas físicas ou pessoas físicas acumulado com as pessoas jurídicas, de modo que haja uma avaliação dos órgãos fiscalizadores prévias a essas consultorias. O mecanismo disso, na prática, nós ainda precisamos discutir se o cadastramento serviria como base para a própria empresa, então, escolher aquelas que estão cadastradas, ou se seria o órgão público que indicaria qual a consultoria, como se faz, por exemplo, na distribuição de um processo na justiça, que é por ordem de chegada, por ordem sequencial ou por sorteio, mas, então, isso aí são mecanismos práticos operacionais. O importante é que tenhamos uma previsão expressa sobre a independência. E essa independência pode garantir também, seja do ponto de vista dos estudos de segurança, mas também se isso for ampliado para também os estudos ambientais, poderia nos garantir também uma densidade de análise muito superior à capacidade hoje que os órgãos assim possibilitam. Por quê? Pelo simples fato de que a administração pública tem as suas amarras em contratação de servidores, porque para nós é mediante concurso público, as amarras da lei de responsabilidade fiscal, para, inclusive, se fizer concurso público para contratar mais servidores. Então, talvez, o cadastramento também de consultorias ambientais que pudessem densificar a análise em aspectos ambientais específicos. Vamos dar um exemplo. Vamos supor um empreendimento que tem impacto em uma cavidade e que essa cavidade tem um troglóbio, que são esses animais próprios de vida em um ambiente cavernícola em que precisa de uma análise, talvez, de um especialista naquele assunto. Para nós, da administração, se eu não tiver, o processo para. Então, você tem que fazer uma capacitação com o servidor ou um acordo de cooperação com uma universidade, eu chamar um especialista, para que aí, sim, você consiga continuar com a marcha processual. Do ponto de vista de mercado, de consultoria técnica, isso é assente, porque você tem especialistas aí no mercado que podem fazer esse tipo de análise. Isso acontece na Holanda, existe lá uma comissão independente na elaboração dos estudos ambientais, com um cadastramento de mais de 200 especialistas. Então, sempre que os assuntos chegam, eles não são nem elaborados pelo empreendedor, nem pelo poder público, e sim por uma comissão também independente. Isso também auxilia a densidade técnica da análise. E, por sua vez, na própria agilidade da marcha processual, porque você tem uma análise consistente, visando, inclusive, uma segurança jurídica na decisão. Deputado André, então, vou passar agora a palavra, assim como é a praxe, ao deputado Sardinha Rodrigues, e peço à deputada e os demais deputados que quiserem procurar essa presidência para inscrição, para a ordem de questionamento. eu queria desejar primeiro boa tarde ao secretário e agradecer a sua presença. Hoje, não na condição de convidado, secretário, mas na condição de testemunha, porque, para efeito jurídico dos trabalhos dessa CPI, há uma relação completamente diferente. Até porque o senhor está acostumado a manejar o direito, e isso fica mais fácil para nós nesse sentido. A primeira pergunta, secretário, que eu faço ao senhor, o senhor, me parece que é um homem que conhece exatamente as dimensões das atribuições do seu cargo, a importância e a responsabilidade que impõe o senhor enquanto secretário. Até porque eu estou aqui diante do decreto, e o decreto que estabelece aqui toda a estrutura hierárquica à qual as pessoas estão subordinadas ao senhor. Mas a primeira pergunta, secretário, já que foram muitas as perguntas realizadas pelo então relator, o deputado André Quintão, é se o senhor tem conhecimento hoje de quantas pessoas foram assassinadas pela Vale e quantas ainda estão desaparecidas. O senhor tem conhecimento? O senhor pode nos responder o número? São cerca de 300 mortos, e mais cerca de 30, 40 desaparecidos, inclusive que as famílias estão aqui presentes. Secretário, eu gostaria, eu faço aqui um apelo ao senhor, até porque o senhor é professor de Direito Ambiental e como professor o senhor conhece muito bem o que dispõe o artigo 225 da nossa Constituição da República. Hoje nós temos, secretário, 244 mortes confirmadas e 26 desaparecidos. Nós não temos 300 mortes, nem 30 ou 40 desaparecidos. É bom que o senhor saiba disso, porque a mesma pergunta, secretário, eu fiz aqui para os membros do Copan. Não é o caso do senhor hoje, mas aqui, sentado nessa cadeira ao lado do procurador aqui do Estado, estava esse moço que nós vamos ouvir aqui daqui a pouco, que ao prestar esclarecimentos aqui como membro do Copan, ficou rindo aqui o tempo todo e esquecendo que daquele lado ali, estão as famílias que sofrem com uma dor intensa, uma dor permanente intensa e que nós, secretário, nós, e eu começo nós, deputados, o senhor enquanto secretário, o representante da SUPRE, da FEAM, da Agência Nacional de Mineração, temos responsabilidade sim sobre o processo. Temos. E eu comecei como nós, nós, deputados, e eu não falei logo exatamente o senhor, porque, infelizmente, aqui nessa casa passou uma legalização e aqui, presidente, eu vou fazer uma contextualização exatamente para que eu possa fazer as perguntas ao secretário, porque, o que nos parece, secretário, é que há um receio muito grande para o par do senhor e houve um receio muito grande do senhor vir aqui na condição de testemunhas, na condição de testemunha, mas há responsabilidade, talvez não há, secretário, uma responsabilidade direta pelas mortes, talvez não há responsabilidade direta pelas mortes, porque não foi o senhor que atestou a barragem, não foi o senhor. Nós sabemos quem foram os engenheiros responsáveis, tanto o Dr. Vissuti, quanto os representantes da Vale. E, pasme, secretário, os representantes da Vale reuniram com o senhor lá em dezembro de 2014, o chamado do grupo de trabalho cujo coordenação do grupo cabia ao senhor e apresentaram aos secretários e nós debruçamos em cima do áudio, de todo o áudio daquela ata, daquela reunião, para saber que tipo de contribuição foi dada. E para a nossa, eu diria, para o nosso é... tristeza, secretário, parte daquelas contribuições da Vale estão na lei 21972. E não contou com o meu voto. Com o meu voto, não. Porque, quando eu percebo que há alguma coisa que não cheira bem, eu me afasto dela imediatamente. Como eu percebi, secretário, é que a relação promíscua e vergonhosa dos membros do COPAN, que, segundo a lei 21972, estão subordinados ao senhor, pela estrutura hierárquica. Eu estou aqui com a legislação e eu percebi, está aqui o decreto e está aqui a lei. Aqui o COPAN, artigo 6º da lei 21972, integra a área de competência da SEMAD por subordinação administrativa. O COPAN, a FEAM, e eu faço esse destaque aqui, secretário, até porque várias das minhas perguntas passarão exatamente por FEAM, pela SEMAD. Então, o senhor presidiu aquela reunião cujos funcionários da Vale participaram. E a primeira pergunta, secretário, já que os funcionários da Vale participaram e o senhor presidia, eu pergunto ao senhor, o senhor pode nos trazer aqui os nomes dos funcionários da Vale que participaram daquela segunda reunião ordinária do Grupo de Trabalho de Regularização Ambiental no dia 17 de outubro de 2014, o senhor lembra o nome dos funcionários da Vale que participaram? Segundo a ata de reunião, nós tínhamos presente Marisa, Gleusa, Renata e Rodrigo. O senhor disse Gleusa, Gleusa Josué, Rodrigo Amaral, Renata Vilarinho, o que mais? Marisa Torrent. Marisa ou Mônica? Mônica, é aquela letra que não está bom. Mônica Torrentilana, é isso? Isso, isso mesmo. Bom, era só para, pelo menos, o nome dessas pessoas o senhor gravou, o senhor não gravou, o senhor não acompanhou o número de mortes não, mas os representantes da Vale nessa fatídica reunião, o senhor lembra, está aí nos apontamentos do senhor. Mas para mim, cada vida tem o seu valor, deputado. Eu espero que sim, secretário. Eu espero que tenha sim, porque o que a gente ouve aqui por parte da SEMAD, e naquela primeira apresentação do senhor, do representante da SUPRE, é que parece que não há uma responsabilidade nesse processo. E há, secretário. Há de todos nós. Há de todos nós. Porque incumbe, e aí eu me lembro muito bem das palavras do então professor de Direito Ambiental, quando, por várias vezes, trouxe o dispositivo do artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia e a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. E aqui, nós vamos destacar exatamente por que a coletividade, secretário, impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu observava o senhor responder ao deputado André Quintão e, numa das respostas, o senhor citou o tempo todo a questão do meio ambiente. O senhor fala que os deputados estão, inclusive, debruçados, que os senhores, uma das preocupações dos senhores, uma das mais, das difíceis tarefas que o senhor usou aqui a palavra, em relação ao dano ambiental. Não, secretário, essa é a segunda. A primeira é a vida humana. A primeira é a vida humana, porque são 244 mortes e 26 pessoas que ainda estão soterradas pela lama criminosa da Vale. E a gente percebe, secretário, que ainda os órgãos ambientais estaduais continuam, assim, meio que inertes. E eu quero, ao final dos meus questionamentos, saber se realmente essa impressão que eu tenho ou pelo conhecimento que eu tenho ou pelas informações que chegam a ter esse deputado, se essa inércia permanece ou não. Ou se há uma disposição, de fato, com essa preocupação da vida humana. Porque as notícias, secretários, não param de chegar da barragem A, B, C, D, E, F, e que por trás dela está a poderosa Vale. A grande, poderosa Vale que consegue manipular e botar os seus tentáculos em todos os lugares. Aponto, secretário. Deu ouvir aqui do representante do CREA, do CREA, o nome que não, eu não esqueço, o senhor Nilton, dizer aqui que era comum os representantes da Vale encontrar com eles um dia antes para ter tratativas de que forma eles iriam votar e prestar informações de que forma eles votariam o processo de licenciamento ambiental do COPAN. E falou aqui na maior cara limpa, não, vários dos conselheiros encontram. Essa relação, secretário, não tem outro nome. É a relação promíscua, vergonhosa, vexatória daqueles que deveriam fiscalizar e não fiscalizam. O relator, o deputado André Quintão, disse que eu inclusive soprei aos ouvidos dele, lembrando aqui do representante da agência, se eu não estou, me falha a memória aqui, os colegas deputados só lembram o sobrenome dele, Coelho, o representante lá da agência nacional, se ausentou no dia da votação e disse assim, não, nós recebemos o parecer mastigado da SUP, um parecer de 112 páginas, um parecer mastigado. Então a SUP falou, nós votamos. E a SUP, o presado secretário, vem com aquela mesma desculpa, aquela mesma cantinela. Não. Cabe as empresas atestarem a segurança das barragens, então nós não fazemos mais nada. Faz sim. Eu dei uma olhadinha aqui nas competências da FEAM, o senhor mesmo acabou de relatar, o relator aqui, que além daquelas que competem à agência nacional, tem aquelas ainda que sobrecaem pelo CISEMA, que deveriam no mínimo contribuir e que a gente não vê essa contribuição. Eu faço aqui, secretário, feito essas considerações, eu faço aqui a seguinte pergunta para o senhor. A primeira pergunta, secretário, o senhor disse aqui que a competência para analisar as licenças decisórias, a SUP e o COPAM, anotei aqui logo nas primeiras respostas, as primeiras falas. Bom, este processo, conforme deliberação do grupo 0117, Grupo Coordenador de Políticas Públicas Desenvolvimento Econômico Sustentável, datado de 10 de janeiro de 2017, foi incluído o Paranás pela SUPRE, em 10 de janeiro de 2017, foi incluído o Paranás da SUPRE, superintendente de projeto prioritário da SEMAT, em documento assinado pelo então secretário de Estado da Fazenda, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva. Essa foi a... Só para resgatar aqui a memória do senhor. Bom, o COPAM, através da Câmara Minerária, somente analisa os documentos apresentados pelo empreendedor ou é possível determinar que seja feita uma perícia, uma avaliação, estudo, sondagem, inspecção em loco para o par do poder público para se atestar a veracidade do conteúdo dos documentos apresentados pelo empreendedor. Aí eu não estou falando, secretário, de atestar, porque aqui a gente percebe que a perícia está fazendo, existe uma investigação em curso, alguém assinou isso, fulano assinou isso. Quando a gente ouve o pessoal da Vale, eles falam, a diretoria é tal, a diretoria é tal. e esquece e esquiva o tempo todo de falar o nome. Qual o nome do engenheiro? O nome da engenheira? O nome do funcionário? Então aqui eu já estou fazendo uma pergunta mais ampla, eu não estou falando exatamente do atestado. Copan, através da Câmara Minerária, somente avalia os documentos apresentados pelo empreendedor ou é possível determinar que seja feita uma perícia, uma avaliação, estudos, sondagem, inspecção, em loco, por par do poder público para se atestar a vericidade do conteúdo dos documentos apresentados pelo empreendedor? Se for realmente uma questão discutida entre os conselheiros e se for assim eles concordarem, não vejo impedimento jurídico, sargento. Então, pode-se se determinar a inspeção, a avaliação, pode-se fazer em loco? Sim, eu não sei se, eu acho que já tem até precedente dos conselheiros do Copan terem feito vistoria em loco, mas não me recordo o caso. Mas, inclusive, é possível nas discussões que, se algo for estabelecido e que haja alguma questão que mereça algum esclarecimento, isso também pode ser solicitado na reunião. Ok. Qual ou quais os critérios para se atribuir prioridade a um processo de licenciamento ambiental? Eu não estou aqui em mãos com a resolução do Comitê de Desenvolvimento, no outro governo chama-se Desenvolvimento Econômico Sustentável, mas haveria um critério de investimento, geração de empregos, renda, pela legislação também projetos que não entrariam nesse grau de investimento, mas que forem projetos de reabilitação ambiental, de requalificação do meio ambiente, isso também está previsto na 21972, isso poderia adentrar para a Supri. E os públicos, existem outros critérios, mas nós estamos falando dos privados. governos, o processo 00245-2004-050-2015, que é o processo que nós estamos aqui falando sobre ele, que foi aprovado dia 11 de dezembro de 2018, esse processo, preencher esses requisitos, poderia nos explicar quais, cada um desses requisitos, secretário? Esse processo entrou dentro da autorização legal da lei 21972, face ainda à pendência de exposição dos critérios pelo próprio conselho, mas se discutia entre os conselheiros de que, considerando um investimento superior, um investimento significativo, a importância, a geração de empregos e renda, a importância de um processo que levaria ao desmonte, ao descomissionamento, ele, então, foi aprovado. Eu até penso que, se me perdoe alguma falha de tempo, porque o senhor falou que foi no início de 2018, essa classificação, ou de 2017. Não, eu não adentrei ainda na classificação, eu só perguntei se pregiam os requisitos. Mas antes o senhor fez a afirmação de janeiro. Não, eu falei que o processo, o referido processo que eu estou perguntando é aquele aprovado no dia 11 do 12 de 2018. O fatídico processo que ampliou a licença da Vale e da Mina Corte do Feijão, é com relação, porque é esse que é o processo, eu citei o número dele, eu perguntei se ele preenchia esses requisitos, se o senhor poderia explicar cada um dos requisitos. É, eu não estou com a resolução, então, não me recordo expressamente todos os requisitos, mas acredito que inclusive essa aprovação do comitê tenha sido antes da publicação desta resolução que já parametrizava as discussões de aprovação daquilo que era considerado prioritário. O senhor pode nos informar quando foi criada e como é composta a SUPRE? A SUPRE foi criada, ela foi prevista na lei 21972 e também se não me falo a memória, ela foi criada pelo, regulamentada pelo decreto da SEMAD 47.042 de 2016. Como é que ela é composta? Ela é composta por um superintendente, diretorias, diretoria técnica, diretoria de controle processual e diretoria de processamento, de operacional. É composta também por analistas e gestores ambientais com formação variada. Como é a tramitação de processo de licença ambiental pela SUPRE, secretário? Segue exatamente os mesmos critérios de processamento dos licenciamentos ambientais das demais superintendências. Em regra, um licenciamento ambiental ele se inicia a requerimento do interessado, após isso, você, a publicação do, quando previsto assim pela legislação, do tempo em que se pode solicitar audiências públicas, a partir daí se inicia a análise técnica, dessa análise técnica podem ser solicitadas informações complementares, as informações complementares podem sugerir novas vistorias e novas análises, é também feita a compensação ambiental, para isso já é pautado também no COPAN, para o COPAN aprovar a compensação ambiental, então ela não é aprovada diretamente pela secretaria, a manifestação dos órgãos intervenientes, após, por exemplo, órgãos intervenientes podem suscitar a pauta disso também nos respectivos conselhos consultivos, por exemplo, de unidades de conservação, após essa análise e tendo formada a convicção da elaboração do parecer único pela equipe, é elaborado então o parecer único e isso é pautado no Conselho de Meio Ambiente quando a competência for deste. Saberia nos dizer, secretário, ao menos que nos últimos dois anos quantos processos analisados pela SUPRE não tiveram a licença ambiental concedida e quantos tiveram a licença concedida nos últimos dois anos? Especificamente da SUPRE não consigo lhe dizer, deputado. Se na tramitação a análise de um processo pela Câmara Minerária, o COPAN, não é observado o devido processo legal, não é oportunizado aos membros do Conselho o tempo suficiente para se analisar os documentos e o impacto ambiental do projeto, o que deve ocorrer com a tramitação desses projetos? se levar um processo ao COPAN, deve-se seguir integralmente o que prevê o regimento interno daquele colegiado. Esse regimento interno é a deliberação normativa 177 do COPAN. Então, para se pautar e prazo para se pautar, isso tudo é previsto na deliberação normativa 177 do COPAN. é essa, então, deliberação normativa que estabelece quais são os regramentos para funcionamento das reuniões, quem preside as reuniões, quais são as atividades desses servidores que presidem as câmaras técnicas e também relativamente ao prazo para convocação de audiências ordinárias e extraordinárias. secretário, o senhor como professor inclusive de direito ambiental, o senhor acredita que algumas dessas deliberações possam estar acima das leis norma geral e abstrata, mas aqui especificamente as leis voltadas ao devido processo legal administrativo que aqui em Minas Gerais é a lei 14.184 barra 2002 e obviamente em consonância com os ditamos constitucionais o senhor pode trazer alguma informação se essas diretrizes e regulamentos internos estão acima da lei? Do ponto de vista da lei de processo administrativo elas são aplicam-se subsidiariamente quando não tem lei processual específica para reger uma um trâmite processual. Lei, né secretário? Lei 14.184 como o senhor bem referenciou. Quando não tem lei, não é isso? Não é a resposta que o senhor disse quando não tem lei. Mas aí há uma interpretação sobre se a lei estrito senso ou se a lei lato senso se uma regulamentação pode se valer disso. Se para a implementação de alguma das atividades previstas no processo de licenciamento ambiental o 00245 2004 050 2015 a Vale necessitava de infraestrutura para o início da operação por que a concessão das licenças em LAC 1 e não LAT secretário? Bom, pelo que me foi informado pela equipe da superintendência a atividade que estava em questão de licenciamento que foi essa que eu apresentei aqui essas atividades aqui elas foram classificadas pelo DN 217 como classe 4 por isso foi um licenciamento concomitante e não o licenciamento trifásico mas é importante deputado esclarecer que nessa lei 21972 há um dispositivo específico que eu vou fazer menção também para o senhor também tomar nota e ficar aqui registrado para a comissão que é o artigo 19 dessa mesma lei e o licenciamento concomitante diz assim artigo 19 no licenciamento ambiental concomitante serão analisadas as mesmas etapas definidas no licenciamento ambiental trifásico observados os procedimentos definidos pelo órgão ambiental competente sendo as licenças expedidas concomitantemente de acordo com a localização a natureza as características e a fase do empreendimento segundo as seguintes alternativas então não obstante o licenciamento ter sido concedido no modelo LAC as características de cada etapa do licenciamento são analisadas pela equipe técnica esse dispositivo da lei 2972 também encontra guarida no decreto 47383 que é o artigo 14 inciso 2 que diz licenciamento ambiental concomitante LAC licenciamento no qual são analisadas as mesmas etapas previstas no licenciamento trifásico secretário a deliberação do grupo coordenador de políticas públicas de desenvolvimento econômico sustentável datada de 10 de janeiro de 2017 que incluiu o processo 00245 barra 2004 050 de 2015 de continuidade das atividades da mina córrego do feijão para análise pela SUPRE superintendente de projetos prioritários da SEMAT documento assinado pelo então secretário estadual de fazenda José Afonso Bicalho Beltrão foi publicada no diário oficial não tem essa informação deputado não tem não o senhor podia refazer também essa pergunta ao superintendente por favor por gentileza será feita secretário existe outra deliberação do grupo coordenador de políticas públicas de desenvolvimento econômico sustentável 01 datada de 27 de março de 2017 determinando os critérios para atribuição de prioridade na tramitação de processo de licenciamento ambiental que foi publicada esta publicada no diário oficial em 4 de abril de 2017 como foi atribuída a prioridade como foi atribuída a prioridade na tramitação do processo 00245 2004 barra 50 barra 2015 de continuidade das atividades de mina córrego e feijão em janeiro de 2017 se os critérios desse tipo de prioridade somente foram definidos em abril de 2017 com certeza amparado na previsão legal da lei 21972 o senhor sabe informar o dispositivo estou estou aqui localizando podemos passar para uma segunda enquanto o procurador localiza pode o secretário é só para deixar claro aqui aos demais colegas deputados e aqueles que estão nos assistindo pela tv assembleia que a deliberação do grupo coordenador de políticas públicas e desenvolvimento econômico sustentável datada de 10 de janeiro de 2017 que incluiu o processo o processo ambiental deputada Beatriz Serqueira que trata dessa licença ambiental da mina córrego do feijão de continuidade da atividade da mina e ampliação Paranás pela superintendência a SUPRE documento assinado pelo então secretário José Afonso Bicali Beltrão foi publicada aliás ela é de 10 de janeiro de 2017 o pedido de prioridade só que a deliberação né que realmente estabeleceu a prioridade só foi publicada dia 27 de março de 2017 secretário quem fiscaliza o cumprimento das condicionantes indicadas em parecer pela SUPRE de um processo de licenciamento ambiental e o descumprimento das condicionantes pode acarretar quais sanções ao empreendedor é na SUPRE ordinárias que são as superintendências regionais existem duas diretorias né diretoria técnica diretoria jurídica mas também é uma diretoria de fiscalização então você a equipe de fiscalização ela possui um núcleo e isso foi da nossa reforma administrativa da lei 21972 ela possibilitou algo que nunca antes tinham que é a criação de um núcleo específico para monitoramento das condicionantes das licenças de operação expedidas então nas superintendências regionais você tem um núcleo específico a superintendência de projetos prioritários a competência então fiscalizatória fica adstrita a subsecretaria de fiscalização ambiental então a competência de fiscalizar as condicionantes no parecer da SUPRE fica com a subsecretaria após emissão da licença após emissão da licença com a subsecretaria de fiscalização ambiental é óbvio que os os agentes da SUPRE o senhor disse a subsecretaria 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 é óbvio deputado sargento Rodrigues que caso em uma vistoria o analista que se depreende com algum tipo de irregularidade ambiental ele é obrigado a tomar as devidas providências isso inclusive está estabelecido no artigo 70 da lei 9.605 de 98 a lei de crimes ambientais e infrações administrativas o agente que tomar conhecimento de um fato deve apurar as questões respondendo a sua pergunta anterior para a gente não avançar sem que ela esteja esclarecida há uma previsão na lei 2972 no artigo 5º no parágrafo 1º artigo 5º parágrafo 1º que diz assim a estrutura complementar da SEMAD contará com unidade administrativa responsável pela análise dos projetos prioritários assim considerados em razão da relevância da atividade ou do empreendimento para proteção ou reabilitação do meio ambiente ou para o desenvolvimento social e econômico do Estado esse é o parâmetro legal que o Ventura levou ao estabelecimento da prioridade secretário mesmo o governo anterior secretário tentando acobertar a asneira que ele fez em relação a essa lambança que ele fez ele fez uma lambança secretário fez uma lambança inclusive aquela o dispositivo que eu estou aqui o que o senhor está falando eu estou acompanhando aqui pelo dispositivo tanto da lei como o decreto eu compilei aqui as informações a lei 21972 só entrou em vigor dia 21 de janeiro de 2016 certo e eu vou falar para o senhor que lambança que foi essa um pouco mais adiante em outra questão que eu com relação a essa afirmação secretário mas eu vou voltar aqui secretário um pouquinho antes o secretário Germano Luiz Gomes Vieira assina se eu não estou equivocado secretário com a data uma moção no dia 30 de maio de 2016 moção 01 2016 da câmara normativa e recursal do COPAN abre aspas recomendando que todos os processos de LP e LI relacionados às barragens de mineração fossem suspensos até que a legislação e os estudos sobre a matéria sejam estejam no estado da arte necessários a produzir a segurança da sociedade e aqui secretário fiz questão de produzir a segurança da sociedade do meio ambiente aqui o senhor acertou secretário aqui o senhor colocou na ordem que tem que ser como também até que o SISEMA proporciona estrutura e as condições necessárias para a correta avaliação técnica aqui talvez o deputado Doraldino ele cobra muito isso aqui que a secretaria não tem os técnicos não tem a estrutura e eu concordo o que não tira a responsabilidade dos atos dos servidores e aqui o senhor acerta como também até que o SISEMA proporciona a estrutura as condições necessárias para a correta avaliação técnica ampla e completa dessas estruturas inclusive a nível de projeto executivo a fim de que as licenças possam ser concedidas de forma a não expor a sociedade e meio ambiente aos riscos desnecessários e despropositados secretário por que essa recomendação foi ignorada pelo COPAN pela CMI e pela própria SEMAT quando da análise do processo de licença ambiental 00245 barra 2004 barra 050 2015 para ampliação das atividades do complexo da mina Corrego do Feijão na reunião de hoje dezembro de 2018 aqui estavam falando o senhor confirma que essa moção é do senhor primeiro eu agradeço confirma eu subscrevi em 30 de maio tendo tomado posse seis dias antes no dia 24 de maio eu não estava na 92ª reunião em que foi discutida a moção era um outro presidente então ao me tornar presidente eu tenho que celebrar assinar e dar sequência ao que foi discutido entre os conselheiros a moção é da lavra do senhor ou é do anterior a moção é da data anterior se é da lavra do senhor sim é da minha lavra eu a subscrevi mas eu não estava presidindo a reunião que a discutiu é isso que eu estava querendo dizer bom nessa moção de 01-2016 pelo que eu estou aqui fazendo leitura ela dizia de licenças prévias de instalação para barragens de rejeito isso me entende que é para construção de barragens ou seu alteamento na reunião subsequente eu oficiei ao subsecretário o senhor Anderson Aguilar que procedeu uma resposta mediante o memorando suram 540 2016 e aí sim na qualidade de presidente já tomado posse dessa câmara recursal eu pautei a resposta que o subsecretário assim procedeu para o retorno o famoso feedback aos conselheiros das razões técnicas de sua resposta isso foi feito na reunião na 93ª logo na imediatamente sequente do dia 22 de junho de 2016 e essa própria isso está nas linhas 286 da ata que está disposta no site da CNR inclusive na ocasião resgatando a memória tudo me surpreende positivamente que representante do FONASC na reunião se manifesta que gostaria de ressaltar a satisfação de estar participando da câmara representando o FONASC e mais precisamente o quanto sempre o engrandeceu participar das reuniões da câmara cujos temas sempre são abordados com a seriedade e a profundidade necessárias que nunca presenciou decisões que tivessem sido tomadas de forma desarrasada e muito menos a base de qualquer histerismo individual ou coletivo as matérias aí se começam as matérias e por que ele estava dizendo isso porque um outro conselheiro aí eu já não me lembro dos fatos propriamente haviam feito menção a pessoa dele em outros colegiados ao qual ele se sentiu injustiçado e por isso fez a manifestação concreta de repúdio a que um conselheiro fale de outro e fez esse registro do nível das discussões da Câmara Normativa Recursal o senhor eu estou aqui com a cópia da moção estou com a cópia aqui e precisos da moção do senhor recomenda-se a suspensão da concessão de todas as licenças prévias licenças de instalação para as barragens rejeitos como também a suspensão de todas as licenças prévias licenças de instalação porventura já concedida para a barragem rejeitos no estado até que a legislação e outros estudos sobre matérias estejam no estado a área necessária estou aqui com o parecer da Supre página 2 informamos que o processo que o escopo do projeto denominado continuidade das operações da mina de jangada engloba as seguintes estruturas recuperação de finos da barragem 1 e 6 na mina córrego do feijão implantação do rejeito adulto na mina córrego do feijão disposição dos rejeitos em cava está aqui no parecer da Supre eu quero destacar secretário que é de forma positiva a preocupação do senhor nesse sentido ela foi positiva a minha indagação a minha indagação é com relação secretário é porque essa licença ambiental para ampliação das atividades não foi não foi considerada pelo COPAN pela Câmara já que tinha o senhor tinha manifestado a preocupação eu não posso realmente responder pelos conselheiros mas essa licença ela não acarretaria uma nova disposição na barragem nem um aumento dela o que se chama tecnicamente de alteamento a consequência dessa ampliação da operação que mais estava baseado no processo do complexo minerário de jangada e do re-beneficiamento dessa estrutura leva a carretaria ao seu próprio desmonte então o aspecto do descomissionamento é um aspecto positivo é a descaracterização é importante registrar isso para todos inclusive os que nos assistem porque o prazo estabelecido na legislação é de três anos para essa descaracterização barra descomissionamento esse processo já tinha mais de três anos e quatro meses existem barragens hoje que devem ser descaracterizadas e que devem ser apresentados os cronogramas em 90 dias que levarão muito mais do que três anos para serem descaracterizadas então assim projetos de engenharia em três anos realmente e aí não sou eu que digo são os próprios engenheiros devem ser tido uma atenção especial sobretudo pela sinergia de impactos que esses descomissionamentos poderão ter sinesticamente no trânsito de caminhões em produtos trabalhadores enfim é até possível se fazer uma avaliação ambiental integrada do impacto cinégico de tantas descaracterizações simultaneamente mas acredito que vossa excelência caminha no sentido certo é necessário que não obstante não podiam ser construídas novas barragens a montante que o poder público e aí o poder público eu digo todos os poderes legislativo executivo ministério público judiciário que unam forças para que a gente consiga realmente livrar a população de todos e quaisquer riscos em razão da ainda existência de um passivo de barragens que precisam ser eliminadas e isso é muito importante e é o que tem movido o nosso trabalho diariamente secretário por que o COPAN na reunião do dia 11 de dezembro de 2018 aprovou o licenciamento ambiental eu não vou citar aqui toda hora o mesmo número mas o número já citado anteriormente mesmo não constatando nas condicionantes listadas na conclusão do parecer e aí o parecer 078-6757-2018 da SUPAN ações relacionadas ao PAI-BM e a estabilidade da barragem B1 nos termos do artigo 29 da lei 21-972-2016 posto que o referido do processo contemplava a atividade de reaproveitamento de finos da barragem e isso aqui está no dispositivo recuperação de finos da barragem aqui emitida no parecer da SUPAN na página 2 do parecer da SUPAN Por que, secretário? O artigo 29 diz que entre as medidas de controle ambiental determinadas para o licenciamento que possa colocar em grave risco vidros humanos assim caracterizados pelo órgão ambiental será decidido empreendedor a elaboração de plano de ação de emergência plano de contingência e plano de comunicação de risco isso é previsto na legislação federal como de protocolo nas respectivas defesas civis para que elas possam a partir daí fazer a execução dos simulados e as análises integradas de risco são próprias daquela unidade essa disposição foi repetida agora na lei aprovada por vossas excelências toda vez que se atribui a competência ao órgão ambiental se diz na nova lei órgão ambiental competente no caso dos planos emergenciais os planos de ações emergenciais são colocados órgão estadual competente na nossa relação com a obviamente no entendimento dos mecanismos e do conhecimento da habilidade que a defesa civil assim possui isso também é referenciado como eu disse na lei federal na portaria do DNPM inclusive depois de Mariana a coordenação da defesa civil nacional soltou uma orientação geral para as defesas civis com vários critérios para a análise dos planos de ações emergenciais do ponto de vista se deveria ou não aí eu gostaria que vossa excelência fizesse o questionamento ao analista responsável pela matéria é porque mesmo não constando as condicionantes estadas na conclusão do parecer e aqui deputado André Quintão deputada Beatriz presidente essa pergunta demonstra o quanto a irresponsabilidade e a promiscuidade dos membros do COPAN provou licenciamento ambiental naquele processo desse processo mesmo não constando nas condicionantes estadas na conclusão do parecer da SUPRI as ações relacionadas ao PAI-BM então eles aprovaram sem um mínimo de preocupação é a história lá do representante da agência não já vinha mastigado aí o outro representante que do CRE que estava lá na câmara minerária ah não isso aí nós encontramos com os representantes das mineradoras e eles com as tratativas explicam para a gente tiram as dúzias da gente ou seja não fizeram análise nenhuma o COPAN não fizeram análise nenhuma secretário o senhor vossa excelência me perguntou só um acréscimo é porque também é importante não o 29 também como o 30 que diz que o poder executivo fomentará por todos os meios alternativas a implantação de barragens com a finalidade de promover a preservação do meio ambiente redução de impactos gerados por empreendimentos de mineração esse fomento tão logo eu assumi de novembro para dezembro de 2017 nós fizemos seminários internacionais não só com a Holanda mas também com a China visando agregar tecnologias para as empresas mineradoras para que elas tenham a condição de mudar o seu processo produtivo por processos produtivos mais modernos e mais eficientes existem diversas alternativas à disposição de barragem é como se fazendo uma análise deputado Sargento Rodrigues com aterro sanitário quando você inclusive por isso que eu acredito que não deveria nem ser utilizada a palavra rejeito de mineração porque lá é um resíduo que pode ter algum tipo de aproveitamento no gerenciamento desses resíduos você pode reduzir a geração deles reutilizar reciclar isso acarreta uma diminuição do porte do aterro sanitário com as barragens a lógica é a mesma então alternativas à disposição de barragens é o beneficiamento a seco a separação magnética a disposição em cava o empeleamento que acaba drenando chama-se empeleamento drenado essa disposição essa disposição em cava era justamente esse processo que vossa excelência está questionando então a metodologia dele já era uma evolução de não se usar mais uma estrutura para dispor esse resíduo da mineração secretário o senhor sabe nos informar por qual motivação a presença de funcionários da Vale dentre eles César Grandchemp nesta reunião do Copan realizada no dia 11 de dezembro de 2018 o senhor sabe informar qual motivação não sei informar deputado mas é uma reunião pública mas eu não sei informar vossa excelência de fato o senhor tem conhecimento hoje secretário que esse cidadão chamado César Grandchemp que vai se ouvir aqui quinta-feira foi um dos responsáveis que assinou a testada de estabilidade juntamente com o Macoto Namba da Tuvisud o senhor tem conhecimento sim soubemos eu particularmente na ação judicial pois é esse moço é um moço que estava lá participando das reuniões e as tratativas deputado André Quintano deputada Beatriz com os membros do Copan César Grandchemp é a pessoa que assinou o atestado junto com o Macoto Namba da Tuvisud é que estava lá na reunião participando da reunião na reunião dia 11 de dezembro que aprovou o licenciamento da Vale e que fazia as demais tratativas secretário se César Grandchemp na reunião do dia 11 de dezembro de 2018 informasse ao Copan o histórico recente de problemas da barragem B1 o processo de licenciamento ambiental 00245 barra 2004 barra 050 barra 2015 seria aprovar secretário bom essa pergunta deve ser feita aos conselheiros que tinham a competência decisória se eu fosse conselheiro meu voto era contra o meu senhor já colocou se fosse conselheiro a CEMAD tem poder de fiscalização sobre empreendimentos minerários qual a função da subsecretaria de fiscalização ambiental previsto no artigo 23 do decreto 47.042 de 6 de novembro de 2016 e a função da superintendência de estratégia de fiscalização ambiental previsto no artigo 24 do mesmo decreto secretário a subsecretaria de fiscalização ela exerce as competências estabelecidas com amparo na lei que é o exercício de poder de polícia administrativa ela é muito suportada e muito bem suportada pela polícia ambiental da polícia militar são cerca de mil ou mil e cem profissionais que dão apoio aos fiscais da subsecretaria ela fiscaliza basicamente as atividades que usam utilizam recursos naturais então nessa ótica ambiental e também o atendimento a requisições dos órgãos ministeriais e também a denúncias essa é basicamente e a de estratégia de fiscalização é justamente elaborar estratégias para que a ação fiscal ela seja mais efetiva por exemplo em nível de compartilhamento de informações por exemplo na questão de análise de desmatamento a partir daí se forma uma construção estratégica para orientar os fiscais que depois irão ao campo proceder as fiscalizações secretário conforme dispõe aqui o artigo 6º da lei 21.972 de 21 de janeiro de 2016 integram a área de competência semad inciso 1 por subordinação administrativa o COPAN o CERH o CERH MG 2 por vinculação a FEAM eu pergunto o senhor como se dá a fiscalização de barragem rejeitos de mineração por parte da FEAM secretário na FEAM eles tem um programa de gestão da informação ambiental salvo engano é o único programa dessa natureza do país todos os demais órgãos pelo qual eu pergunto as fiscalizações elas são feitas única e exclusivamente pela agência nacional de mineração face ao estabelecido na lei 12.334 de 2010 em nível federal tanto é que o IBAMA procede o licenciamento ambiental e em nível federal você tem a agência nacional de mineração que procede essas ações fiscais isso quero entender porque resgatando a memória mesmo antes da lei de 2010 nós já tivemos ocorrências com barragens de rejeitos face à inexistência de nenhuma norma regulamentando a Fundação Estadual do Meio Ambiente então editou esse programa de informações ambientais chamado BDA para que ela possa mediante auditorias independentes não do corpo técnico do empreendedor para que pudessem emitir uma conclusão de estabilidade das estruturas essas conclusões de estabilidades compõem um banco de declarações ambientais que é publicado todos os anos face aí como vossa excelência citou a questão da necessidade de estruturação dos poderes públicos e sabidamente a necessidade de dar eficiência ao planejamento a FEAM acaba por fiscalizar especialmente as estruturas que não tem uma condição de estabilidade deferida ou aquelas que o auditor não concluiu ou aquelas que tem maior classificação por aquela fundação isso também é importante registrar porque isso também gozou de previsão na própria exordial do Ministério Público do Estado na página 40 na página 40 o Ministério Público assim traz no seu arrasoado abre aspas em um contexto de escassez de recursos e de limitação orçamentária para a composição de equipe técnica suficiente para a fiscalização plena plena de todas as estruturas o poder público adota a priorização das sabidamente grifoel menos estáveis para reforçar as atividades de fiscalização trata-se da concretização do princípio da eficiência e do planejamento que deve nortear a atividade administrativa no Brasil e na mesma exordial na sua página 18 assim registra as declarações de estabilidade não retratavam a verdadeira criticidade da barragem 1 que acabou rompendo em 25 de janeiro por conseguinte a dinâmica ilícita afastou do radar do poder público e da sociedade a real gravidade das condições da estrutura para completar a FEAM fez no ano de 2018 salvo algum equívoco no valor final cerca de 300 barragens em 2018 e 80 esse ano e em 2017 cerca de 270 eu acho que vossa excelência se recorda que na agência nacional de mineração registrou aqui que no mesmo período do ano passado realizou 60 a FEAM realizou 300 mas sem querer fazer um comparativo porque os focos da atenção mesmo da agência nacional de mineração quanto da FEAM são um pouco diferentes porque na agência nacional de mineração como órgão princípio de fiscalização você tem acesso aos sistemas de informação do SIG-BM acessos diretos as auditorias de segurança de barragem e a fundação estadual do meio ambiente utiliza as informações que são cadastradas nesse BDA agora com a e eu acho que foi uma das grandes mais-valia da legislação aqui aprovada existiam diversos documentos nos processos que num processo por exemplo de barragem e eu não falo só de licenciamento que eram levados a muitos órgãos diferentes então por exemplo se um cidadão quisesse saber de uma informação caberia a ele a segurança de barragem então eu tenho que perguntar na NM a licença ambiental eu tenho que perguntar na SEMAD a questão do plano de ação emergencial então eu tenho que fazer o questionamento a defesa civil municipal e agora com a legislação ainda que a análise qual legislação você está falando? a 23 a recente Mar de Lama e com essa nova legislação assim todos esses documentos agora compõem um único processo que possibilita um controle social e uma integração de informações eu acho que deve ser por essa razão que o artigo 4º com a publicidade né secretário inclusive com o artigo 4º diz a necessidade de integração das políticas de segurança com as políticas de defesa civil e com as políticas ambientais ainda que eventuais documentos que comporão o processo de licenciamento sejam de análise e expertise de outros órgãos eles agora pela nova legislação comporão todos os processos de licenciamento ambiental isso é uma mais-valia eu falo eu fiz essa pergunta aqui para os ilustres colegas deputados terem uma noção o porquê do nosso questionamento com relação como se dá fiscalização de barragens rejeitos porque a gente ouve aqui o tempo todo o deputado Beto Serqueira deputado André Quintão um esquivo constante dos órgãos ambientais eu estou aqui com inventário inventário de barragens do Estado de Minas Gerais 2017 da FEAM e eu vou destacar aqui apenas duas pequenas falas para não ficar cansativo porque ele é um relatório enorme introdução página 9 em função dos acidentes já ocorridos em 2017 no Estado de Minas Gerais e o potencial de dano ambiental e social que esses acidentes podem ocasionar o governo de Minas Gerais tem priorizado a gestão de barragens de rejeitos e de resíduos em indústria e mineração por meio do acompanhamento dos relatórios de auditoria técnica de segurança auditoria técnica de segurança e realização de fiscalizações nas estruturas que tem relação direta com uma das principais atividades do economismo do Estado desde 2002 a FEAM vem desenvolvendo o programa de gestão de barragens de rejeitos e resíduos com o objetivo de reduzir os riscos de danos ambientais em decorrência de acidentes nessas estruturas bom aí eu fiz questão de trazer aqui um novo destaque que está aqui na página 39 diz o seguinte considera-se portanto que o programa de gestão de barragens da FEAM cumpre seu objetivo de permitir o acompanhamento da gestão dessas estruturas visto que a segurança estrutural operacional e monitoramento são exclusiva de responsabilidade dos empreendedores contudo os esforços em melhorar cada ano a atuação da FEAM em relação à gestão das barragens no Estado estão sempre priorizados no Estado são sempre priorizados e para o ano de 2018 a FEAM pretende continuar as fiscalizações das estruturas para verificar o cumprimento das recomendações apontadas pelo auditor lembra das recomendações deputado André Quintão deputado Beatriz deputado Gustavo Aladares aquelas recomendações feitas pela Pótamos como a empresa as recomendações e a própria Tuvisud que a que a Vale não cumpriu então ele vem aqui o cumprimento das recomendações apontadas pelo auditor de forma a manter as barragens operando em nível de segurança adequado em termos sociais e ambientais objetivando a garantia da qualidade ambiental necessária para o desenvolvimento sustentável ou seja é só para trazer aqui para para o nosso para a nossa comissão deputado André Quintão vossa serência que é o nosso relator e para o conjunto dos deputados da CPI o quanto nós precisamos aprimorar essa relação FEAM COPAM SEMAD na 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 competência legislativa estadual em condicionar a testar de estabilidade isso que é votado a estrutura do COPAM por exemplo que é uma coisa assim absurda secretário é que eu faço um desabafo secretário como representante desses que não tem voz aqui não tem vez que não pode vir aqui fazer nenhum questionamento dessas pessoas que estão aqui das famílias das grandes vítimas do assassinato em massa que a Vale cometeu é que a gente percebe que não houve a preocupação e o poder público secretário o poder público inclusive esta casa eu começo por esta casa a relação foi muito promíscua com esse setor porque a Vale tem um poderio econômico pode trazer muito desenvolvimento pode emprego tanto é que quando você olha os critérios para se estabelecer a prioridade para julgar o processo na Supre a geração de emprego o impacto social esqueceram da vida humana Beatriz Serqueira esqueceram da proteção da vida humana nesses requisitos então parte da culpa também é dessa casa secretário dessa casa essa 21972 não tem o meu crivo porque aquele destaque aquele destaque aqui ó paráfago único paráfago único que transformou em paráfago 1 do artigo 14 da lei 21972 em caso de urgência ou excepcional interesse público o governador poderá avocar a competência que trata esse artigo sem prejuízo do seu regular exercício pelo COPAN isso aqui isso tem endereço essa emenda foi apresentada pelo líder de governo chamado Val Anjo aos 45 segundos do tempo e foi aprovada por essa casa e sancionada por Pimentel igual a essa tem outras legislações que também foram feitas por outros governos mas que o olhar secretário foi apenas o interesse econômico dessas grandes empresas não houve uma preocupação dos nossos órgãos ambientais que estão diretamente subordinados ao senhor FEAM SUPRE COPAN que tem uma subordinação direta não houve preocupação com a vida humana e que nós temos o dever de aperfeiçoar porque mesmo essa legislação chamada Mar de Lama que melhorou e muito mas muito 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 mesmo uma legislação ainda falta deputado André Quintão falta fazer essas amarras composição COPAN não pode ser aquela a sociedade não está ali representada com o tempo não está secretário porque secretaria de governo não vota contra governador essa que é essa que é que 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 tem que deixar muito clara que secretaria e servidor público representando SEGOV é Secretaria de Desenvolvimento Econômico esses órgãos do governo não vota contra o governo porque vem ordem do governo e fala aprova ele vai lá aprova então nós temos que amarrar secretário essa questão desses atestados não é só a responsabilidade da empresa porque a empresa demonstrou secretário claramente que está pouco se lixando avale vou falar uma palavra que bem chula bem chula que o cidadão de nível mediano está acostumado com ela está cagando e andando está pouco se lixando se vai colocar um atestado ou não inclusive presidente eu pedi em face dos últimos depoimentos semana passada presidente para que a gente solicite quantos processos quantos projetos a Vale tem para com a Tuvisud quantos processos que está sob a responsabilidade da Tuvisud porque se ela assina presidente se ela assina um e cometeu toda essa tragédia criminosa da Vale imagine quantos outros ela atestou pois é mas proibiu mas também precisamos saber quantos ela assinou quantos estão assinados pela Tuvisud a Vale quais são os objetos desses projetos e o valor de cada porque infelizmente tem o poder econômico deputado Noraldino que impõe a Tuvisud eu vou perder se eu não assinar eu vou perder muito dinheiro aqui então eu tenho que assinar e aí vale secretário é a ganância vale é o dinheiro e o senhor como secretário quando eu falo que tem respondado o processo pela própria moção que o senhor teve pela iniciativa tem que fazer uma triagem melhor tem que se detalhar tem que buscar ah deputado mas eu não tenho estrutura então tem que pelo menos peneirar algum porque a gente não tem notícia de nenhum eu fiz aquela pergunta não foi por acaso não nós não temos notícia de algum processo da Vale que foi rejeitado lá nesse Copan por que prevalece olha a promiscuidade dos representantes da Vale tendo tratativas um dia antes da votação prevalece o senhor César Grandchemp lá fazendo lobby diretamente e é exatamente o engenheiro responsável da geotecnia operacional que assinou junto com o Macoto Namba da Tuvisud se houver promiscuidade para mim secretário pelo pouco que eu aprendi de direito penal pelo pouco da minha experiência de vida como especialista em área de segurança pública como alguém que vem aqui debatendo várias vezes essas questões e eu acredito que para o conjunto dos deputados que aqui se encontram nós já formamos um juiz de valor a Vale na pior das hipóteses na pior das hipóteses aliás na melhor das hipóteses desculpa ela é no mínimo ela tem que responder por dólar eventual no mínimo porque ela sabia de tudo quando a gente pega esse César Granchemp esteve na reunião deputado André Quintão no dia 11 do 12 Vassa Excelência sabe agora e eu sei e todos nós aqui da CPI sabemos o resgate que a gente fez dos fatos não é só do fraturamento hidráulico lá em 11 de junho em 2018 não que antecederam eles fizeram secretário apenas um único treinamento do PAI-BM uma única simulação em novembro de 2018 o cidadão que esteve aqui sentado onde só está sentado que chorou copiosamente conseguiu se salvar um funcionário da Vale ele trouxe aqui informação deputado eu tenho 14 anos que sou funcionário da Vale fizemos um único treinamento por que procurador que a Vale sabia pelo histórico das informações que nós viemos coletando aqui através da CPI por todo o histórico né e que a gente vem acompanhando histórico dos fatos a tudo aqui desde março de 2017 contrário de análise de risco monetizado Tuvisud Pótamos e Vale eles já sabiam os painéis que eles realizaram em conta internacional e nacional eles discutiam várias coisas e aí nós já temos informação mas que a B1 estava lá dentro só não destacava a B1 para não chamar atenção procurador para não chamar atenção porque eles sabiam que a B1 tinha um risco enorme e aí vem março de 2018 resultado do laudo de análise de risco monetizado da Barragem B1 20 de abril de 2018 aprovação do laudo do cálculo de risco monetizado da Barragem B1 apresentava como falha mais provada liquefação 8 de junho de 2018 resultado da análise de previsão periódica da TubiSurt 11 de junho veio o fraturamento hidráulico depois do problema nos piesômetros já estou encerrando presidente deputado sargento só fazer uma complementação para a vossa excelência isso é o que nós temos informação mas já foi feita algumas intervenções pela Vale e até na última reunião da deputada Beatriz Siqueira na visita ao Correio do Feijão foi informado por moradores do Correio do Feijão que a Vale em dezembro distribuiu aquele material e indicou para que os moradores do Correio do Feijão colocassem seus documentos dentro daquele material então é um indício real que a Vale já sabia da possibilidade da ruptura da barragem B1 Presidente eu já encerro aqui fazendo aqui duas últimas perguntas para o secretário diante de todo esse cenário o senhor vê a gravidade dos fatos e a gravidade com quem os senhores estão lidando porque agora não cabe mais o senhor nem a Supre nem ao Copan dizer que não sabe com quem estão lidando não sabe não, não, não não adianta o senhor vir aqui mas eu não sei diz o deputado sabe porque a publicidade pelos jornais é ampla dá picaretagem igual o senhor falou que aí eu não sei eu não sei deputado eu não posso afirmar sobre o atestado de estabilidade eu falei secretário o delegado da Polícia Federal esteve aqui prestando informações prestando ajudando os trabalhos da CPI contribuindo e disse que estava indiciando a Tovisu de avali uma por uso documento falso a outra por ter elaborado um documento falso que é o laudo de atestado então eu disse olha não cabe mais tanto é que o requerimento foi aprovado olha os termos do regimento seja encaminhado a secretaria de Estado do Meio Ambiente na pessoa do senhor Germán Luiz Gomes bem como para a Agência Nacional da Minha Nação na pessoa do senhor Jânio Alves Leite as notas está aqui graf com o conteúdo da fala do delegado da Polícia Federal apresentada para essa comissão no dia 25 de março de 2019 por oportuno requer ainda com base no conteúdo de tal fala sejam tomadas as providências necessárias do amplo das competências legais dos órgãos destinatários por quê? porque não cabe mal o senhor falar se eu não tinha conhecimento não chegou nada ao meu conhecimento a Vale é linda e maravilhosa a Vale ela goza de uma credibilidade enorme porque não goza secretário não goza por fim só vossa excelência de lhe dar uma parte que eu agradeço muito essas informações que inclusive vossa excelência que colocou para o dia que nós tivemos aqui convidados a participar e em ato contínuo inclusive a fala de vossa excelência está citado o nosso alto de infração com o requerimento aprovado e aí a partir dessas informações foi lavrado esse alto de infração com a prestação de informações falsas e nos engrandece saber que as medidas adotadas judicialmente pelos Ministérios Públicos vem reforçar o alto de infração lavrado então fica agradecimento a vossa excelência eu estou com o requerimento aprovado presidente que é importante porque a fala do secretário ele fala o seguinte que em 2017 houve duas fiscalizações 2017 e 2018 essas fiscalizações foram em loco secretário em loco em loco o senhor sabe quem é que esteve lá os responsáveis pela fiscalização eu posso deixar protocolado uma cópia com vossas excelências seria muito bom o senhor deixar aqui com a CPI aí o senhor reafirma quem fiscaliza a segurança de barragem e monitoramento é a Agência Nacional de Mineração inclusive presidente sugiro também para que a gente possa trazer aqui o responsável da Agência Nacional de Mineração porque o senhor não fica achando que eu não sei não secretário que lá é um órgão de promiscuidade e promiscuidade secretário está envolvendo deputados estaduais e federais com aquele órgão Casa de Mãe Joana DNPM sempre foi um antro um antro de pilantragem de corrupção das pessoas que eram indicadas para facilitar a vida de muita gente secretário né então o senhor fica achando que a gente fica aqui só cobrando dos órgãos do senhor não que eu estou falando aqui a promiscuidade acontece e vem acontecendo eu tenho 20 anos de mandatos há 20 anos eu sei que acontece isso lá porque depois as coisas foram tornando mais claras para a gente vem mais claras indicações políticas secretário indicadas por indicação política que essa agência da nossa administração fiscaliza ninguém cada promiscuidade o famoso antigo DNPM então o senhor disse aqui e eu pergunto o senhor temos outro requerimento que foi aprovado dia 20 dia 2 de maio que diz o seguinte nos termos regimentais seja enviado ofício dessa comissão a secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável requerindo providências para que sejam realizadas fiscalizações logo de todas as barragens da Vale SA e cuja declaração de condição de estabilidade cabia à empresa Tuvisud nós aprovamos o requerimento também por quê? porque a partir do momento que o laudo é falso que declara um fator de estabilidade que não condiz com a realidade e isso veio por terra por todo o histórico não tem como a secretaria confiar eu espero que a secretaria esteja tomando providência e aqui falo pergunto ao senhor por fim quais são as providências concretas efetivas que a SEMAD os órgãos que compõem a SEMAD estão fazendo em termos de fiscalização e logo em relação às barragens da Vale secretária foi justamente por isso o deputado Sargento Rodrigues que tão logo na semana seguinte nós publicamos duas resoluções uma relativa à descaracterização e a outra relativa à suspensão de análise dos processos até que a Assembleia deliberasse sobre as novas regras de licenciamento que foram aqui estabelecidas uma vez aprovada a legislação agora nós estamos debruçados na regulamentação mas nós editamos uma resolução subsequente que é a 2784 e justamente com a nossa preocupação de fiscalização no artigo 9 nós estabelecemos o seguinte deverá ser priorizada a fiscalização ambiental em processos de licenciamento ambiental que contenham estrutura de disposição de rejeitos ou resíduos que sejam considerados de alto potencial de dano ambiental classe 3 conforme previsto na DN 217 a diretriz prevista no CAPT não afasta a necessidade de fiscalização ambiental nas demais estruturas de disposição de rejeitos ou resíduos inclusive considerando as denúncias e as requisições recebidas nos processos então da Vale sobretudo os que houve a alteração da declaração de condição de estabilidade a equipe de emergência ambiental tem acompanhado em loco inclusive como suporte à defesa civil se estão sendo executados exatamente as necessidades decorrentes daquele nível de classificação buscamos sempre fazer uma integração conjunta com a Agência Nacional de Mineração que se pudéssemos fazer isso também com o Conselho Regional de Engenharia Ucreia para que pudesse fazer também a fiscalização dos profissionais como lhe é atribuição legal talvez numa legislação que saísse da CPI a necessidade da criação de um grupo coordenador de fiscalização em que fosse composto por todas essas instituições porque sem dúvida cada uma possui um olhar e profissionais especialistas em determinadas matérias então estão determinadas as fiscalizações prioritárias a fundação foi estão determinadas secretário estão fazendo as fiscalizações sim esse ano pelas informações da FEAM já se foi em cerca de 80 estruturas sempre quando tem também denúncias e requisições eles procedem às vistorias no âmbito do BDA o que eu queria registrar para a vossa excelência uma preocupação porque eu já vi o senhor como também um exime jurista manifestando sobre essa questão da competência do governador em avocar as atribuições do Conselho Estadual de Política Ambiental o COPAN do ponto de vista pessoal não é uma atribuição com a qual eu concordo inclusive isto era atribuição de secretário de Estado antes da edição da 21972 no mínimo a lei 2972 melhorou que não é a caneta do secretário então hoje eu não posso conceder nenhuma licença não posso conceder ad referendo não posso avocar competências porque isso é proibido pela lei 2972 acredito eu que as discussões tomaram lugar em razão de eventual em se existindo uma emergência por exemplo um processo que está para ser discutido pautado e o conselho ainda não tem um prazo ou está em mês de janeiro ou fevereiro em época em que não está se reunindo que se possa faça uma emergência de especial e extraordinário interesse a vocação dessas competências mas também registro vossa excelência que nunca aconteceu desde a edição da 21972 e se depender do excelentíssimo senhor governador pedir a opinião deste secretário para celebração de uma licença também com essa natureza há de referendo como pode até ser solicitado por exemplo para participar de leilões concessões de energia etc que até comum não gozará de uma recomendação deste secretário para que assim seja feito esse esclarecimento gostaria de deixar inclusive a própria lei também essa 2972 acabou com a figura da autorização provisória para operar só vai operar se tiver licença de operação e também acabou com o modelo das autorizações ambientais de funcionamento então esses são os aspectos positivos que eu vejo na lei 2972 vossa excelência também manifestou sobre a a composição do conselho estadual de política ambiental tal como previsto na referida lei nós estamos estávamos sob a égide de um mandato 2016 2018 estávamos inclusive com um edital pronto para ser publicado ao qual eu solicitei que não fosse prorrogando o mandato dos atuais conselheiros até para aguardar a contribuição de vossas excelências na composição do conselho estadual de política ambiental mas o modelo que nós estávamos pensando era um modelo que igualasse no aspecto da sociedade civil igualasse em números então sim números iguais tanto setor produtivo quanto organizações não governamentais secretário eu só queria só fazer uma pequena pequena adenda na fala do senhor a lei 21972 que avançou em outros pontos mas regrediu em outros que dentre as sugestões acatadas dentre as sugestões acatadas naquela fatídica reunião do grupo de trabalho em 17 de outubro de 2014 é a época os representantes da Vale disseram o seguinte o empreendedor tinha que lidar com aproximadamente 10 órgãos para se obter autorização para instalar ou para operar o empreendimento e a proposta feita pelos representantes da Vale é realmente a criação de um balcão único e isso a gente percebe claramente quando chama para si quando simplifica as licenças desclassifica de 6 para 4 simplifica a forma de licenciamento ou seja as contribuições da Vale elas acabaram sendo acatadas infelizmente secretário foi votada aqui por esta casa aí eu não posso atribuir a essa situação ao senhor mas posso atribuir ao governo que ali estava que encaminhou para essa casa sugestões da própria Vale ou seja a Vale legislando também para ter aqui então eu percebi claramente porque nós de Bruçamos em cima do áudio e as contribuições dadas à época nessa reunião que eu meu ver não era o local adequado para os representantes da Vale só os representantes da Vale que se quer fazer faz publicamente igual nós estamos aqui com transmissão ao vivo com as pessoas aqui o público acompanhando aí sim aí não teria problema nenhum aí poderia ver Vale Angola América poderia vir todos os mineradores e aqueles que que tem infelizmente ainda tem os testes de ferro né os prepossos que estão à frente de algumas mineradoras e com agentes do poder público né porque tem gente que acha que a gente não sabe né e a gente sabe tem prepossos né com outras empresas de fachada que operam então contribuíram contribuíram e fizeram né essa essa esse prestar esse desserviço na 2172 apenas isso presidente eu quero agradecer a paciência de vossa excelência mas a presença do secretário aqui era de fundamental importância que a gente sanasse aqui muitas das dúvidas né e que eu continuo cobrando secretário secretário o senhor e os órgãos aqui estão subordinados do senhor tem responsabilidade sobre esse processo senhor não esqueça disso secretário tem responsabilidade nós da assembleia temos responsabilidade o congresso tem a agência nacional de mineração tem muita responsabilidade temos responsabilidade porque senão fica todo mundo esquivando quanto isso 244 pessoas mortas 26 desaparecidas e não aparece ninguém para falar assim olha eu sou o responsável por isso aí né então só queria deixar claro o senhor tem responsabilidade sim sobre esse processo à medida que os órgãos autorizam a fiscalização e as empresas fazem o que fazem espero que agora depois de todos os fatos ocorridos com a empresa Vale Barão de Cocais Forquilha 1 e 3 Ouro Preto Congonhas Brumadinho Itabira e agora eu estou vendo aqui nessa capa aqui da FEAM presidente olha o tamanho dessa barragem em Paracatu olha o tamanho e é que está na capa aqui do relatório de atividades da FEAM olha o tamanho da barragem aqui ou seja eu espero que agora os órgãos ambientais não fiquem esperando provocação da comissão de segurança da comissão de meio ambiente comissão de direitos humanos para provocar para agir até porque tem dever de ofício deputado sargento Rodrigues encerro agradecendo suas perguntas que também nos ajudou a fazer alguns esclarecimentos acredito que no âmbito desse poder de polícia administrativo ocorre algo parecido semelhante com também a estrutura da polícia do qual o senhor fez carreira ainda que haja subordinação administrativa ou vinculação administrativa a lei atribui competências se um agente atuar em ato da qual não tem atribuição legal para fazer esse ato como vossa excelência sabe é um ato nulo é evado de nulidade porque não é competente para tanto então eu sou uma daquelas pessoas que respeitam integralmente não só as competências sejam elas dos conselhos sejam elas das superintendências do poder discricionário da fiscalização e dos especialistas dos analistas ambientais que é um poder discricionário também do servidor público então eu tenho profundo respeito para isso mas também um compromisso com vossa excelência de que nós estamos caminhando realmente para o risco zero quer dizer o risco zero é a inexistência de estruturas com essa tecnologia amontante muito obrigado agradeço a participação deputada Sargento Rodrigues deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde aos demais colegas aqui presentes na comissão parlamentar de inquérito cumprimentar a todos que nos acompanham o Beatriz o secretário perguntou se podia ir no banheiro antes vou suspender então por alguns minutos para que o secretário possa ir ao toalete parlamentares também também cumprimentava os familiares que estavam até agora há pouco acompanhando a comissão parlamentar de inquérito nos trabalhos dessa segunda-feira cumprimentar a imprensa presente também que nos acompanha presidente dentro do tempo cumprimentar o nosso secretário boa tarde presidente dentro do tempo que eu tenho eu gostaria de dedicar um minuto para que nós pudéssemos rememorar no sábado foi dia 25 e as famílias se reuniram em Brumadinho em mais um ato e essa memória para algumas pessoas pode ser insignificante mas para outras é é a necessidade de não invisibilizar de não é não não emudecer a dor das pessoas e a apuração de um crime cometido pela mineradora neste final de semana três 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 pessoas foram identificadas inclusive uma está sendo sepultada neste momento que é o Nilson e outros dois foram identificados e sepultados velados e sepultados no final de semana que é o Rogério e o Luiz Carlos então eu gostaria de solicitar que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em respeito ao dia 25 e as famílias e a todos os mortos e toda essa dor que acompanha essa comissão parlamentar de inquérito por solicitação da deputada Beatriz Serqueira vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do rompimento da barragem do dia 25 de janeiro do dia 25 de janeiro do dia 25 de janeiro que o da barragem Amém. Obrigada. Presidente, a maior parte dos meus questionamentos eu já fui contemplada com o nosso relator, então eu quero trazer de forma objetiva algumas questões que ou foram abordadas ou ainda não foram. Secretário, em maio deste ano, a Vale publicou um relatório dizendo o seguinte, que ela estava com 65 pontos de monitoramento e análises de áreas de água e sedimentos, que ela já tinha analisado um milhão de amostras, que ela estava fazendo investimentos em estações de tratamento para restringir o impacto ambiental e reestabelecer o tratamento de água. O senhor, como secretário, tem conhecimento dessas ações da Vale? Nós temos uma equipe, deputada Beatriz, que tem acompanhado a empresa no pós-desastre, no acompanhamento de todas as medidas ambientais que têm sido determinadas e acompanhadas. Então, obviamente, sei no seu gênero que essas ações estão sendo determinadas, mas não propriamente posso ajudá-la, talvez, em algum questionamento específico em espécie. Mas, confirmo, essas determinações nossas para a qualidade da água são muito significativas. Como eu até registrei a nota do IGAM, os pontos de monitoramento do IGAM já eram monitoramentos mais antigos, e isso possibilita uma coisa muito importante, deputado, é fazer o comparativo de como o rio estava antes e como o rio está depois do desastre. Isso é importantíssimo para caracterizar o dano ambiental e as ações de reparação do dano causado. Ainda em relação ao relatório, a Vale afirma da disponibilidade de recursos para permitir que todos os esforços de reparação e compensação sejam efetivamente executados. Qual é o objetivo da minha pergunta, secretário? Eu não concordo que a criminosa cuide das cenas do crime. Eu tenho esse posicionamento desde 2015, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Porque, se ela mentiu sobre um atestado de estabilidade, o que nos dá a confiança de que essas análises, os seus resultados serão reais, serão concretos, serão verdadeiros. Então, eu pergunto se esses monitoramentos da Vale, de alguma forma, têm subsidiado o trabalho da sua secretária. Sim, subsidia, mas não como um atestado exclusivo de veracidade, porque nós também temos informações que são disponibilizadas pelo laboratório próprio com o qual o IGAM tem contrato, e creio que a Agência Nacional de Águas também deve fazer o mesmo. Segunda questão. Nós ouvimos muito aqui, em reuniões anteriores, a seguinte frase, abre aspas, votamos de acordo com o parecer único da SUPRE, confiando no trabalho da SEMAD. Deputado André Quintão, deputado Sargento Rodrigues, já fizeram menção a essa forma de atuação. Considerando também que a licença votada, em dezembro, não foi apenas de descomissionamento. Em vários momentos, isso é tratado assim aqui, como se fosse apenas uma licença para descomissionamento. Mas era também de expansão da mina jangada no mesmo complexo. Também em reuniões anteriores, nós trouxemos, e eu questionei isso aos membros do COPAM, por que as considerações das manifestações dos moradores de Brumadinho não são levadas em consideração. No caso da votação do dia 11, mas no caso também de outros empreendimentos, o que nós temos identificado é uma permanente diminuição ou isolamento da posição da sociedade civil nos conselhos que analisam os empreendimentos. E a fala foi dita dessa forma, por isso que ela está entre aspas. Votamos de acordo com o parecer único da SUPRE. Em contraposição, há posicionamentos que as comunidades apresentam. No caso de Brumadinho, aconteceram audiências públicas sobre esse complexo em 2017, se eu não me engano. E, ainda assim, com toda a movimentação da sociedade civil, levando contra-argumentos ao processo, ainda assim nós escutamos isso aqui. Votamos de acordo com o parecer único da SUPRE, confiando no trabalho da SEMAD. E, repito, desconsiderando uma série de ações que a sociedade, que os moradores, que a Câmara Municipal vão tendo em relação a isso. Então, eu te perguntaria também se o senhor tem conhecimento de que, antes do rompimento da barragem, já existia um inquérito civil público encaminhado pela promotoria naquele município, com uma série de questionamentos a esta estrutura, antes mesmo do seu rompimento. O senhor tem conhecimento desse inquérito? Sim, eu tinha conhecimento do inquérito, e, salvo engano, foi, inclusive, o inquérito civil que eu mencionei aqui, que subsidiou a ação do Ministério Público, no qual foi apresentada a declaração de condição de estabilidade, essa declaração da TuvSude. E se manifesta assim, deputada, porque toda decisão administrativa, ela precisa de uma motivação, pelo sim ou pelo não. Então, quando o conselheiro vai votar, ele pode falar assim, voto conforme o parecer, que o parecer, então, é a motivação, ou, então, ele pode não considerar o parecer. Nesse caso, quando ele decide contra o parecer, aí é a atribuição do conselheiro justificar o porquê o seu voto é contrário ao parecer, para que ele tenha a motivação dessa decisão administrativa. E as audiências públicas são importantes, eu acredito que, inclusive, podem até ser aperfeiçoadas, porque eu acredito que talvez o momento da realização da audiência pública não é o momento mais correto, que é esse momento inicial, no momento em que, inclusive, talvez as análises não estejam maduras, ou as análises técnicas estejam atuando com profundidade, porque, se, quiçá, essas audiências públicas, e eu não estou falando das audiências decisórias, estou falando das audiências públicas com a participação da população em geral, talvez os esclarecimentos já possam gozar de um nível de profundidade técnico muito superior, pois já teria havido as análises. Então, se alguém traz... A gente pode achar que as pessoas não participam, mas nós temos que participar e integralizar essas respostas. Então, se há, por exemplo, e, assim, em hipótese, uma pessoa na audiência pública preocupada com a questão da água, talvez já realizada a análise de recursos hídricos, a resposta a essa pessoa seria muito mais efetiva. No modelo que existe hoje na legislação, essa audiência pública é prévia. Então, ela é uma das primeiras atividades ou atos administrativos dentro do licenciamento ambiental. Acho que merece a nossa reflexão. E, no entanto, as questões colocadas nas audiências públicas, elas têm que ser internalizadas nos pareceres das superintendências regionais. Uai. Então, o inquérito civil público, audiências públicas com a escuta da comunidade, que era contrário, mas o parecer foi favorável. O que ser contrário... A audiência pública não é vinculativa ao entendimento dos analistas ambientais. Eu sei que não é vinculativa, mas a pergunta, secretário, é o seguinte, é de uma forma muito simples. Desde que nós começamos os trabalhos aqui, nós identificamos que a barragem não acordou num belo dia e resolveu romper. Nós identificamos um processo longo anterior de problemas que passaram por vários órgãos, ou a ausência deles, ou a omissão, enfim, é o papel dessa comissão identificar isso. A minha dificuldade é compreender como é que você tem toda uma mobilização popular, social, da organização da sociedade. Eu não estou entrando no mérito do seu conteúdo, mas as pessoas que lá moram, elas vão se posicionando, e mesmo com tudo isso, com o inquérito civil público anterior ao procedimento... ao procedimento, desculpa, ao rompimento da barragem, e mesmo com esse ciclo, porque o que eu quero discutir é o ciclo que nos fez chegar até aqui. Porque eu acho que é isso que importa para a Comissão Parlamentar de Inquérito, além dos questionamentos que já foram apresentados. Então, mesmo com tudo isso, nos relatórios, não é vinculativo, mas a sociedade é a forma como ela tem de se organizar. Então, por isso eu fiz o questionamento. Mas eu vou ao próximo, porque eu acho que vai nos ajudar. Eu gostaria só de sugerir à V. Exª que também refaça a pergunta à superintendência, porque existe também uma parte, no parecer, e se relata a audiência... Mas eu estou fazendo o senhor, porque o senhor é o chefe da pasta. Eu estou dizendo que poderiam responder-se como e quais e como as considerações levantadas em eventuais audiências foram internalizadas no parecer. Se foram, não foram, porque, senão, o parecer não era favorável. E nós já sabemos que o parecer é favorável. Eu quero fazer duas últimas perguntas. Bom, o nosso relator já trouxe, durante os seus questionamentos, a questão de que a declaração de condição de estabilidade é expedida mesmo se apontadas graves condicionantes de segurança. É um fato, já identificado por essa comissão em depoimentos anteriores. O senhor nos traz o que a legislação prevê. O empreendedor é o responsável pela segurança da barragem. O senhor também nos trouxe. A SEMAD não acompanha o plano de ação de emergência. Não é atribuição da SEMAD fazer isso. Por sua vez, a SEMAD realizou duas fiscalizações, uma em 2017 e uma em 2018. A última, inclusive, em novembro de 2018, menos de três meses, antes do rompimento da barragem. mesmo o Córrego do Feijão sendo destinada exclusivamente ao descomissionamento, que ainda não havia iniciado. Então, não é essa vinculação e não é esse o problema, porque ele poderia ter iniciado, e o descomissionamento poderia ter contribuído para o rompimento. O SEMAD não faz parte da história, mas poderia, dadas as situações que nós estamos analisando. Projetos mal executados, projetos quando são mal executados, existem riscos. A Agência Nacional de Mineração já nos trouxe que são três técnicos para 213 barragens aqui em Minas, no seu escopo de fiscalização. E a de Córrego do Feijão era de número 69. E, em 2018, a agência fiscalizou 65. Mais quatro chegariam em Córrego do Feijão. Mais quatro, nós não estaríamos aqui, não teríamos familiares velando seus mortos, como nós estamos aqui, no maior acidente de trabalho, no maior crime, no maior tudo que nós estamos vivendo no nosso estado. Aqui, nós já desvelamos como as mineradoras conseguem a sua declaração de estabilidade. Considerando todas essas informações, secretário, a minha pergunta é se nós não deveríamos estar discutindo uma reorganização da sua secretaria. porque a CEMAD não acompanha o plano de ação, porque não é da legislação, mas os impactos do rompimento, eles são afetos à sua pasta. Duas fiscalizações da CEMAD, nos moldes em que foram feitos, não identificaram a potencialidade do risco de rompimento, o que eu acho grave. E nós já sabemos como as mineradoras conseguem as suas declarações de estabilidade. Isso foi conseguido para a Córrego do Feijão e para todas que estão com alguma declaração de estabilidade no estado de Minas Gerais. Então, é no sentido, André, meu questionamento é de contribuir para o relatório final para que nós possamos rever esta atual estrutura, que, em reuniões anteriores, eu já disse, ela não dá conta desse processo. E nós teremos novos rompimentos de barragem, talvez de barragens declaradas estáveis, talvez onde não tem sirene, exatamente porque as fiscalizações feitas não identificam os problemas. As mineradoras se autofiscalizam, se autolicenciam, se autodeclaram estáveis, se autotudo. E é o que nós estamos vendo em Barão de Cocais. Quem está estabelecendo a rotina da vida das pessoas, desculpe, presidente, fazer essa ampliação, mas quem está estabelecendo a vida das pessoas em Barão de Cocais é a Vale. Com quais interesses, não sei, mas eu já verifiquei que procedimentos anteriores poderiam ter sido adotados de forma que o talude tivesse um comportamento melhor do que está agora, nesse momento. Então, como é um processo controlado pela mineradora no estado, a mineradora controla processos na estrutura do estado, nós precisamos responder essa pergunta ao final dessa comissão parlamentar de inquérito, porque fica difícil responder a pergunta para o Brasil como é que nós tivemos 2015 e 2019, e eu não sei se nós teremos outro 2019 com essa estrutura. Então, se não, na sua avaliação como secretário, como é que nós poderíamos rever esse processo para que a mineradora tenha menos autonomia e menos controle dos seus processos? Porque hoje é a do que tem. Muito obrigado pela pergunta. E aí eu vou ter uma última pergunta depois dessa. Muito obrigado pela pergunta, que me dá a oportunidade de contribuir com a comissão. Dito que eu respondi parecido ao deputado Sargento Rodrigues no que diz respeito à questão da independência. Eu acho que isso, pelo que nós estamos deparando com informações, é fundamental. Uma segunda questão que é fundamental é, face a grandes problemas estruturais em diversos órgãos públicos, e isso não é uma particularidade de Minas Gerais, do Brasil, eu vejo isso porque atualmente eu sou presidente da ABEMA, que reúne os 27 estados da federação, os órgãos estaduais, seria necessário uma soma de esforços entre os órgãos, uma verdadeira cruzada. E, para isso, talvez criasse na legislação um grupo coordenador de fiscalização, composto obrigatoriamente pelos seguintes órgãos. Agência Nacional de Mineração, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, FEAM, Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a parte das políticas sociais, CREA, porque todos esses órgãos, Defesa Civil Municipal, todos esses órgãos, na medida de suas atribuições, eles podem contribuir, sim, para uma fiscalização mais efetiva. É necessário uma coordenação sobre essas atribuições de todos os órgãos. Então, como a senhora me deu a oportunidade de sugerir, essa, para mim, seria uma sugestão importantíssima, essa coordenação nas ações fiscais. Por que não foi feito antes, secretário? A FEAM teve uma iniciativa de se fazer isso dentro dessas 300 de 2018. Algumas dessas fiscalizações já foram feitas no modelo conjunto, com a presença da ANM, com a presença do CREA, mas acredito que, por própria deficiência estrutural, como a senhora registrou, três fiscais, às vezes você não consegue ter a participação de todos nas requisições. Então, é importante que essa imposição seja legal, porque aí é realizado. A última pergunta, secretário. Se existe alguma atuação da SEMAD em relação às demais barragens em Minas Gerais, cuja declaração de estabilidade foi pela TUDSUD, porque existem mais barragens em que a TUDSUD trabalhou. Se a SEMAD, a partir da realidade de um rompimento de uma barragem declarada estável, sem sequer o acionamento de condições para que as pessoas buscassem sair da rota da lama, existem outras barragens que foram atestadas à estabilidade pela mesma empresa. Se a sua pasta tomou providências em relação a essas demais barragens, que estão com atestado de estabilidade pela TUDSUD? Nós, independente de ser a TUDSUD, todas as barragens que não têm condição de estabilidade, elas já têm um plano de ação da secretaria. Inicialmente, a questão da notificação ao empreendedor, da Agência Nacional de Mineração, e, quando necessário, da própria judicialização do processo para que o poder judicial faça. Mas eu me refiro às que têm estabilidade. Entra dentro do nosso planejamento de fiscalizações, no caso da FEAM. Não é não. No ano passado, a FEAM fez 300 fiscalizações. Germana, a pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte. Eu vou chegar na sua resposta agora. No que diz respeito ao TUDSUD, nós temos duas questões. Uma da Agência Nacional de Mineração, que, salvo engano, estabeleceu também nos seus processos da não aceitação de declarações da TUDSUD e também ações do Ministério Público. Então, a eventual existência de uma declaração da TUDSUD acarreta a nossa atuação do ponto de vista da suspensão de licenciamentos para a utilização dessas barragens, caso elas já não estejam inativas. Então, todas que estão no relatório da TUDSUD, porque a TUDSUD elaborou um relatório de revisão após o rompimento da barragem. Não sei se você teve conhecimento desse relatório. Eu não me lembro todas que estão escritas, mas também me comprou. Tem um relatório com a relação das barragens, das quais a TUDSUD trabalhava, e, após o rompimento, a própria TUDSUD, em relatório interno, determinou a verificação. Então, a TUDSUD sabe das suas barragens declaradas estáveis. A minha pergunta é se nós, Estado, também sabemos e estamos tomando providências não na ordem normal da fiscalização... Das prioridades da fiscalização. Da estrutura, mas diante de um rompimento de uma barragem que estava com atestado de estabilidade. Percebi bem a sua pergunta. Acredito que sim, deputada, mas eu faço o requerimento que até amanhã eu informo formalmente para a senhora se todas as licenças, para a CPI, se todas as licenças foram suspensas em relação ao relatório mencionado por V. Exª. Também é importante dizer que o Ministério Público, também, não só da TUDSUD, mas em outras em que o Ministério Público apurou a existência, foi até citado aqui, sobre um núcleo geotécnico da empresa, que fazia também uma avaliação sobre questões de segurança, e impetrou uma ação chamada Ação dos Top 10. O Estado aderiu ao polo ativo desta ação. E também, dentro desta ação, das barragens ali elencadas, todas as providências foram tomadas do ponto de vista da interdição dos licenciamentos. O senhor contribui, deputada Beatriz? Sim. É porque nós tivemos uma reunião com o MP e na ação judicial, a TUDSUD foi impedida de emitir qualquer parecer de atuar dentro de licenciamentos e de laudoscibilidade de barragens. E aí, nessas barragens, está sendo monitorada por auditorias independentes. Então, acho que poderia ser até um objetivo fazer esse pedido de informação aqui ao MP também, que acho que vai contribuir com as informações. Terminei, presidente. Presidente, terminei. Obrigado, deputado. Está bem, Beatriz. Muito obrigado pela participação. Deputada Beatriz Serqueira. Deputado Noraldino. Deputado Bartô. Obrigado, presidente. Boa tarde, Germano. Tudo bom? Boa tarde, deputado. Boa tarde. Breves perguntas só. Seguinte, eu queria saber a sua opinião, a sua visão, de entender o porquê da pressa em soltar as licenças para aquela barragem. Inclusive, teve fala do prefeito de Brumadinho, falando que essa pressa toda era motivo de venda daquela barragem. Então, o senhor está a par de alguma coisa? O senhor sentiu essa pressa? Não, eu não tenho informação dessa questão da venda, não. Não tenho. Mas a questão... Eu costumo dizer, deputado, que cada licenciamento tem o seu prazo, a depender de vários fatores, da questão da própria análise em si, da complexidade, do modelo de licenciamento. Nós, órgãos ambientais, e é uma questão que eu compartilho com todos os órgãos do Brasil, nós somos sempre criticados. ou quando o licenciamento não sai ou quando ele sai. O licenciamento dessa barragem era de 2015. Apenas por hipótese, senhores deputados, eu gostaria apenas de uma breve reflexão. Os senhores imaginem se esse licenciamento sequer tivesse sido decidido pelo Conselho? Do que os órgãos ambientais estariam sendo acusados nesse momento? Então, nós tínhamos três anos e quatro meses já da entrada do processo de licenciamento. Existem licenciamentos, às vezes, parados há sete anos, no Estado e em vários outros órgãos públicos. Então, inclusive, matérias de mesmos veículos de comunicação, um dizendo que o licenciamento foi acelerado, como a V. Exª manifestou, outros que demorou demais. Então, são críticas que nós temos que perceber, mas internamente assimilar, sabendo que cada licenciamento ambiental tem o seu prazo. Na questão desse específico, eu não me refiro desde o começo dele, mas sim dos últimos seis meses, onde se foram apresentados aqui vários indícios de como foi muito corrido a sua liberação, inclusive tendo relatórios de 4 mil laudas, tendo sido aprovados em cinco dias úteis. Então, por isso que a pergunta é se você sentiu alguma pressa lidada por algum motivo específico, e até mesmo por conta de ter um mandato de segurança, ou seja, o medo era tão grande que se atrasasse um pouco, e tão necessário que ele fosse julgado, essa licença, de que teve um mandato de segurança, inclusive, para poder garantir que ela seria julgada em tal comissão. Então, é mais nesse sentido, se você sentiu alguma diferença de algum trato nesse especificamente. Eu acredito que tenha seguido a marcha processual. Ah, ok. Outra questão é a seguinte, com relação ao E.A. Rima, tinha a questão de ter o impacto ambiental caso a barragem caísse. E ali, no relatório de impacto ambiental, não estava contabilizando o Parque da Cachoeira, que claramente seria atingido, tanto que foi feito adequação posteriormente e, não à toa, também foi atingido depois que caiu. Mas, quando esse relatório de impacto ambiental vem com um erro, e de forma grosseira, como foi feito, é se o relatório não deveria ter sido inabilitado e ter sido contratado outro relatório, e não só um ajuste àquele que estava lá, que ele sabia de como é o procedimento técnico. Quando se encontra uma falha no relatório de impacto, se aquele relatório tem que ser desconsiderado e começa-se um novo relatório, a partir do zero, ou se aquele relatório onde foi encontrada a falha poderia ter sido reemendado, como foi? O estudo de impacto ambiental, ele tem, como se diz, vários e vários cadernos. Às vezes, uma dúvida relativa a um não inviabiliza os demais. Inclusive, a equipe técnica do licenciamento é multidisciplinar por isso. Cada um foca na sua expertise. A parte de flora, a parte de fauna, a parte de recursos hídricos. E, por isso, o que é importante, eu acredito, salvo engano, e também gostaria das informações que eu busquei, gostaria que a V. Exª também reforçasse o mesmo questionamento à equipe que estará aqui de licenciamento, e que houve uma alteração posterior da área de influência indireta para uma área de influência direta. E que, por esta razão, assim, as comunidades teriam sido analisadas. Ok, obrigado. Só isso mesmo, presidente. Deputado Noraldino. Agradecendo, deputado Bartô. E agradecendo também, já passaram aqui na comissão no dia de hoje, deputado Vigílio Guimarães, deputado Roberto Andrade, deputado Bruno Engler, que está aqui conosco agora. Então, agradecer a presença desses deputados também. Deputado Noraldino. João Leite, já tinha sido falado no início... Sábio Sousa Cruz, deputado também, né? Também foi falado ao início da reunião. Sr. Presidente, Srs. Deputados, secretário Germán, eu, primeiro, eu quero fazer aqui uma nota de agradecimento à V. Exª, ao Ministério Público e à Embaixada da Holanda por ter me convidado na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente para que eu pudesse acompanhá-los numa visita técnica à Holanda, que, na realidade, me deu uma outra visão com relação aos possíveis avanços na legislação ambiental, no monitoramento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos órgãos ambientais no Brasil. Foi muito produtiva, tanto é que parte do que eu estou acabando de fazer uma análise aqui nessa comissão, eu vou entregar para a CPI, ele, as ideias, a intuição veio da visita técnica que nós fizemos na Holanda. O que eu queria passar, e aí já contribuindo com a fala aqui dos deputados que me antecederam, o secretário Germán, eu tenho uma preocupação. Existe uma conversa muito grande, várias pontuações em cima dessa licença do descomissionamento, que eu acho que hoje já está passível aqui de entendimento entre todos os nossos colegas, que ela não tem ligação direta e não tem nexo causal com o rompimento da barragem. Mas por que me preocupa isso? Porque a comissão de CPI tem dois objetivos. Um é o objetivo de investigação, é o que nós estamos fazendo aqui, e muito bem conduzido pelo presidente e pelo relator, enfim, por todos que aqui estão. E a outra é a parte propositiva. E eu queria focar um pouco nessa parte propositiva. O senhor colocou aqui para o deputado Sartento Rodrigues e para o presidente aqui, que nós estivemos juntos lá naquela avaliação do Mera e todos os estudos que foram feitos na Holanda, uma das... Nós temos aqui convicção, e eu acredito que a secretaria já tem convicção, das falhas no processo de ligação das empresas que contratam as auditorias. O quanto é prejuízo, quanto traz prejuízo para a sociedade, para a secretaria, essa ligação umbilical que tem hoje as empresas, os empreendedores, com as empresas de consultorias contratadas, principalmente para testar a estabilidade. E como faz parte da CPI a parte propositiva da CPI, eu queria fazer uma pergunta, o senhor não avalia que... A minha proposta é que haja aqui uma reunião depois, uma reunião entre a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, o Ministério Público, os órgãos de fiscalização e os técnicos, para que nós possamos sair dessa comissão também com uma proposta de alteração na legislação ambiental. Porque não só essa, a escolha das empresas, que eu acho que é um ponto importante que nós temos que nos debruçar aqui, não deixar a cargo dos empreendedores a escolha das empresas, eu acho que nós devemos criar aqui o critério de credenciamento e seleção das empresas, mas eu acho que um ponto importante é nós cortarmos esse cordão umbilical onde todas as informações que são fornecidas pelas empresas responsáveis por estabilidade, elas são fornecidas inicialmente aos contratantes. Então, eu acho que um dos pontos, eu queria perguntar ao senhor, se o senhor não acredita que um dos pontos a ser debatido nessa comissão na área de proposição seria cortar esse cordão umbilical e as primeiras informações, isso estabelecido em lei, deverá ser prestado sobre a estabilidade das barragens aos órgãos competentes. E aí eu falo dos órgãos competentes, a ANM e atribuo também a SEMAD, que mesmo não tendo essa competência, mas tendo a informação de uma desconformidade nesse monitoramento, nessas análises, automaticamente vai acionar os órgãos competentes. Eu queria saber se o senhor acha que isso aí poderia ser uma proposta para que nós possamos evitar que fatos como, crimes como aconteceram em Brumadinho possam voltar a acontecer. Eu queria agradecer a pergunta de vossa excelência, realmente aproveitar a oportunidade para parabenizar o trabalho da Força-Tarefa do Ministério Público. Nós temos tido a oportunidade de ter tido a oportunidade de ter a presença também do Ministério Público nessa missão, nessa diligência. Parabenizar de público a promotora Andressa Lanchotti e toda a equipe do Ministério Público Estadual. Realmente é uma discussão que nós estamos tendo da questão desses pontos principais. Eu colocaria até quatro pontos. a questão da densidade técnica das análises, da independência, e a questão que o vossa silêncio coloca como a questão do cordão umbilical. Isso acarreta uma segurança e também, inclusive, um tempo adequado do processo, como o deputado Bartô aqui fez o questionamento, e também critérios de sustentabilidade. Acredito que é um caminho que possa ser seguido na discussão, acrescentaria não só essas informações, mas também a interpretação dessas informações pelas auditorias independentes, de modo que o órgão ambiental poderia ter informações no seu radar muito mais profícuas. Secretário, aí, deputado André Quintão, uma preocupação, deputado relator. Nós aprovamos aqui o projeto de lei Mar de Lamas Nunca Mais. E um dos pontos do projeto de lei Mar de Lamas Nunca Mais é o descomissionamento e a descaracterização desses empreendimentos no prazo de três anos. E nós estamos aqui discutindo uma licença de descomissionamento que foi dada e que só a licença, depois do formulário de caracterização de empreendimento e do FOB ser emitido, demorou aproximadamente três anos. Então, eu queria... Até para que a Assembleia tenha essa análise, porque depois nós não podemos estar discutindo aí a demora da Secretaria de Meio Ambiente em processar, em fazer essa avaliação que está em lei. Então, eu queria saber o seguinte, a Secretaria de Meio Ambiente tem segurança hoje de segurança do prazo que foi estabelecido em lei e tem segurança técnica para providenciar e para licenciar esses empreendimentos para a descaracterização e para o descomissionamento? Ou, V. Exª, acha que a gente é um ponto também a ser debatido, discutido na CPI, para que também faça parte das propostas da CPI para poder ser análise? Porque eu quero dizer isso porque nas reuniões que nós tivemos com o MP, o MP tem um entendimento também que eu acho que é compartilhado por todos nós da preocupação da celeridade desses processos e servir de gatilho ou servir de algum ponto para comprometer mais a segurança de alguns empreendimentos como esses. Eu concordo com V. Exª, tenho também preocupação em relação ao prazo de três anos. Eu acho que, no mínimo, um cronograma deve ser apresentado para que as propostas não fiquem ao léu, no vazio, para que não seja proposto qualquer cronograma e aceito como verdadeiro um cronograma apresentado. Pelos especialistas que tenham questionado, há uma preocupação realmente com a descaracterização no prazo colocado em três anos. E, por essa razão, eu acredito que seria interessante na apresentação das propostas dos projetos de descaracterização que haja realmente a construção de um grupo de especialistas para que pudesse ser analisado caso a caso para você avaliar se aquele cronograma está muito estendido por outra, por uma questão econômica e que não é o caso, ou se é um cronograma realmente factível. E tem uma outra preocupação, deputado Noraldino, com a questão dos três anos, que foi o que eu registrei anteriormente, que são os impactos cinéticos. Essa preocupação também é de veio do órgão ministerial. Como nós temos barragens muito agrupadas em determinadas porções do território, as descaracterizações sendo feitas simultaneamente, você pode ter impactos cinéticos do ponto de vista de obras, circulação de caminhões, trabalhadores, inclusive questões de segurança pública, questões de saúde. Então, isso tudo deve ser visto em uma visão mais ampla também de política pública. Tem só mais duas perguntas, secretário? E aí, aqui nós estamos falando que a CPI é de Brumadinho, mas isso, nós precisamos trazer essa parte propositiva que seja bem eficaz aqui da parte da comissão da CPI. Aí eu vou remeter aqui não só a barragem de Brumadinho, mas outras barragens que também servem de embasamento para que eu possa chegar à conclusão em um trabalho que a gente está fazendo. Secretário, em um processo de licenciamento ambiental, vamos pôr um licenciamento de operação corretiva, de uma barragem que tenha supressão de vegetação. E aí, eu estou falando aqui, nós estamos vivendo Barão de Cocás, eu estou falando em qualquer barragem. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, um licenciamento de operação corretiva em uma barragem, ele necessariamente, o EIA-RIMA é um requisito básico para que o processo de licenciamento seja aprovado? Para uma estrutura do porte de barragem, sim, sobretudo quando há supressão de vegetação em Mata Atlântica, a lei é clara na exigência do EIA-RIMA. Então, eu posso concluir aqui que se não tem o estudo de impacto ambiental, a barragem não pode ser licenciada e as suas operações devem ser interditadas. A legislação permite também na resolução 237 a dispensa do EIA-RIMA. Então, no caso de se entender, por exemplo, que as questões ambientais ali presentes, elas não causam um impacto ambiental significativo, a administração pública, através do juízo de valor sobre a questão, pode dispensar. Mas essa dispensa tem que ser motivado à dispensa. você não pode deixar de exigir. Isso não pode. Mas, quando tem a supressão de Mata Atlântica, na 11.428, no artigo 32... A vossa Celeste tem razão. No caso de Mata Atlântica, é obrigatório a apresentação do EIA. Então, no caso de haver a supressão de Mata Atlântica, a gente não pode falar em dispensa de EIA-RIMA. A última pergunta que eu quero falar para o senhor é o seguinte. Aí nós estamos falando de barragem de forquilha, Barão de Cocais, uma barragem dessa, que, porventura, esteja em fase de licença de operação corretiva. E a licença de operação corretiva é quando essa barragem não tem o licenciamento e ela está em operação. Quando chega até a Secretaria de Estado de Meio Ambiente uma licença de operação corretiva para um empreendimento em operação, porque é em operação corretiva, e se eu mostro... E se... Aí nós estamos falando... Vamos pôr o que a gente está falando aí no... Está falando de três altiamentos. Eu chego lá com o senhor e estou mostrando que os altiamentos foram feitos sem a licença ambiental. Eu posso afirmar que as medidas que devem ser tomadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em conhecendo esse fato seria, primeiro, fazer a infração, porque ele está funcionando em desacordo com a legislação. Eu queria perguntar se eu posso afirmar isso. Segundo, fazer a suspensão das atividades, porque se ela está operando sem licença, as atividades deveriam estar suspensas. A não ser que, aí, num segundo momento, se houver um TAC assinado pela Secretaria de Meio Ambiente, aí esse seria o único caso e a única possibilidade desse empreendimento voltar, estar em operação até que a licença seja concedida. O que eu estou falando, eu posso afirmar esses dados? É assim, é assim, pode. Então, um empreendimento desse que não tem o TAC por exemplo, um empreendimento desse que não tem o TAC, não tem o TAC, não tem a infração, não tem a infração, não tem o TAC, está operando de forma irregular, ele deve ser suspensa as operações de imediato. Sim, caso as operações estejam ainda em operação. se a determinação, se a questão do prazo de validade da licença, não há o objeto, porque a operação já não existe mais. Mas, sim, a V. Exª caminha no entendimento razoável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto aos deputados se há mais algum questionamento ao secretário. Então, vamos suspender os trabalhos para nos despedirmos do secretário e já pedir a assessoria para chamar o Sr. Anderson Silva de Aguilar, secretário adjunto de Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável. Então, suspenso o trabalho. Estimunha o Sr. Anderson Silva de Aguilar, secretário adjunto da Secretaria de Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável. Comunica ao convocado que presta depoimento da condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme legislação pertinente. Eu vou, como é a praxe, Sr. Anderson, eu vou passar a palavra já ao nosso relator, deputado André Quintão, para dar início aos seus questionamentos. Bem, Sr. Anderson, uma pergunta que a gente tem feito aos órgãos ambientais do Estado, inclusive para a própria Câmara Minerária do Copan, diz respeito, e essa talvez é a questão mais estruturante aqui da minha intervenção, nós sabemos as responsabilidades e as atribuições específicas em relação à fiscalização de barragens, à declaração de condição de estabilidade, papel da ANM, Agência Nacional de Mineração. Agora, uma coisa que nos foi revelada aqui na CPI com muita força durante esses quase dois meses e meio de trabalho, foram as várias indicações de que a barragem B1 apresentava sinais de instabilidade. Isso era discutido nos painéis nacionais e internacionais, na discussão sobre o fator de segurança, onde o consórcio Pótamos Tuvisud, inclusive, se desentendeu porque a Pótamos não concordou com o rebaixamento do fator de segurança, que como meta era pretendido pela própria Vale 1.3 e que na prática, mesmo com mudanças de metodologias, não superavam 1.09. Esse relatório, inclusive, faz recomendações como a questão dos drenos horizontais profundos e esses drenos em número recomendado de 30. No 15º ocorreu fraturamento hidráulico, depois dos dados dos radares e com comitante, nós tivemos o processo de licenciamento não só para o descomissionamento da própria barragem B1, mas também de ampliação da mina de jangada. Nesse período também, foi dito aqui pelo secretário Germano, duas fiscalizações realizadas pela FEAM, 2017 e 2018. Qual a pergunta que fica? Eu faria ao senhor. Em nenhum momento houve, por parte dos responsáveis, dos gestores da CEMAD, um alerta, uma vontade ou uma necessidade de uma verificação mais qualitativa e menos formal do cumprimento dos requisitos de estabilidade por parte da Vale em relação à barragem B1? Porque talvez essa seja a pergunta que todos se fazem. Como esse processo estava em andamento, será que foi surpresa para todos ou, por algum motivo, por exemplo, falta de pessoal, não houve ou modelo equivocado de funcionamento do COPAN, do ponto de vista de fundamento decisório, porque isso também nós vamos, obviamente, com o próximo depoente abordar, mas uma coisa que nos chamou a atenção é votos que seguiam um parecer único, no caso da SUPRE, mas sem um nível de, talvez, de aprofundamento nessas questões, algumas delas já reveladas, e a deputada Beatriz aqui mencionou, inclusive em audiência pública, a manifestação da comunidade, me parece até um inquérito civil público, então, nós gostaríamos aqui da CPI de compreender a exata dimensão da avaliação qualitativa da SEMAD, do órgão gestor, em relação à barragem B1 e as circunstâncias que ali estavam colocadas, já uma série de fatores. Pois bem, vou cumprimentar a mesa, na pessoa dos deputados, e condução também pelo presidente, vou cumprimentar a todos aqui presentes, vou fazer aqui uma explanação rápida, mas vou abordar todos os pontos colocados por vossa excelência, deputado. Bom, primeiro, em relação aos alertas, que foi uma condição colocada dentro da sua pergunta, em verdade, as fiscalizações do órgão ambiental, elas não fazem a apuração das condições de estabilidade da barragem, naqueles critérios que são inerentes à engenharia civil, tanto da parte de construção quanto da parte de operação de uma barragem. Os dados de monitoramento da barragem, que se refere ao nível estático, ao nível freático, aos pesômetros, aos drenos, aos níveis da barragem, eles são todos reportados no sistema de barragem da agora Agência Nacional de Mineração, o antigo DNPM, que é um sistema online, os dados são inseridos lá, em qualquer anomalia, a agência, então, tomou a medida. A fiscalização ambiental, quando acontece em uma estrutura de barragem, ela faz uma verificação de questões qualitativas, quais são essas, aquelas colocadas em deliberação normativa, ou aquelas que estão apregoadas nas normas técnicas da ABNT, verificando isso apenas pelo critério visual. Por exemplo, existência de vegetação arbustiva no maciço da barragem, isso é visual, consegue perceber isso e tomar através do auto de fiscalização e, se necessário, infração, alguma medida impositiva pelo órgão ambiental. Mas os critérios avaliados, eles são todos do nível ambiental, todos relativos ao processo de licenciamento, aquilo que foi caracterizado no processo de licenciamento e que fazem parte do banco de dados ambientais, que é o BDA. Então, a fiscalização ambiental, ela não consegue abranger a delimitação do risco, ela não consegue abranger a delimitação da operação da barragem no que consiste os seus equipamentos de monitoramento de estabilidade de nível freático, dentre outros, até porque existem outras normas que dão conta disso. Eu destaco, primeiro, tem as normas do Ministério do Trabalho que dedicam à avaliação preliminar de risco, que é realizada em qualquer execução de trabalho, seja trabalho em altura, seja trabalho em nível, seja trabalho em qualquer execução. Se o órgão ambiental fizesse isso, a gente estaria sobrepondo a competência do órgão federal, que é responsável por essa fiscalização e os técnicos que estão ali responsáveis pela operação se remetem e têm responsabilidade diretamente com esses órgãos. Então, as condições observadas, elas são sempre ambientais. O alerta que se faz, não só nessa que teve esse grande desastre, esse grande crime, mas todas as outras são questões ambientais colocadas nas normas ambientais e também nas normas ABNT. E aí, isso do alerta. Então, não foi verificado nenhum alerta em relação a essa estrutura. Quanto da verificação, como que o licenciamento ele se debruça, ele trabalha em relação às atividades. Como as competências elas são variadas, e eu não vou aqui enchê-los com esse discurso, porque já foi muito bem abordado aqui, tanto pelo meu colega doutor Germano, como outros que fizeram aqui também depoimento, mas é garantido que o licenciamento ambiental, ele faça com que aquele empreendimento, ele tenha a manifestação do órgão que é responsável. Por isso que o licenciamento ele é tão recheado de manifestações de outros órgãos intervenientes. Órgão interveniente do patrimônio, órgão interveniente no caso de Mata Atlântica, que é o IBAMA, que dá a anuência, a própria Agência Nacional de Mineração, a Prefeitura do município, a Prefeitura Municipal, dentre muitos outros. A garantia de que esses órgãos serão ouvidos, o licenciamento ele dá conta de fazer. E aí cada um manifesta dentro do âmbito das suas competências. Um outro ponto colocado aqui também na sua pergunta, mas então só sendo conclusivo nesse item de necessidade de outras verificações, entendemos que não, porque os documentos que estavam presentes dentro do processo, eu estou falando isso para esse processo, mas isso se aplica de uma forma geral. Ele traz a conclusão do órgão responsável pela análise daquele tema que está sendo debatido, seja ele segurança e estabilidade de estrutura, seja ele segurança de estruturas de edificações, seja ele a necessidade de anuência quanto à supressão de vegetação, órgãos de patrimônio, dentre muitos outros. Com relação a... Eu vou, antes de falar dos votos do Copan, falando um pouquinho da audiência pública que foi mencionada pela excelentíssima deputada Beatriz, mas também foi colocada dentro da sua pergunta, foi realizada a audiência pública no município de Brumadinho em relação ao licenciamento do empreendimento. O licenciamento, a audiência pública teve manifestações diversas, o doutor Germano até falou aqui anteriormente, e o Rodrigo Ribas deve abordar posteriormente com mais propriedade inclusive sobre isso, mas foi colhido todas as informações e deve ser colhido porque toda a audiência pública ela é gravada, ela é gravada, é transcrita em ata durante a execução da audiência, tem acompanhamento da equipe técnica pelo licenciamento que vai fazendo anotações que vão servir para sobrepor aquela transcrição do áudio em ata e partir para uma avaliação técnica no âmbito do processo de licenciamento. Passado a análise, então, encaminhado à votação quando o processo ele é de competência do Copan e nesse caso ele era, é aberta a manifestação pública para todos que estiverem presentes na reunião e fizeram a sua inscrição no livro. Não existe quantitativo de inscrição, a inscrição é livre, se tiver 100 pessoas inscritas, 100 pessoas vão falar durante a reunião e isso ficou aberto para toda a população e todos que ali quiseram manifestar, tanto que foi uma reunião que teve várias manifestações e elas foram nesse segundo momento já durante a votação do Copan, elas servem para que os conselheiros façam um juízo de valor sobre aquele projeto que está em votação. Então, no primeiro momento, a audiência pública, aquela realizada segundo a norma ambiental de liberação normativa, ela serve para colher impressões da sociedade sobre aquele projeto e quais são os pontos que a sociedade está colocando daquele projeto que causa um certo temor na população ou é um ponto de descontentamento da população em relação àquele projeto. E alguns outros pontos que podem chamar a atenção também da equipe técnica durante o seu momento de análise. Esse é um passo. Até que a equipe técnica toma uma posição que ele é pelo deferimento, pelo indeferimento ou pelo arquivamento. Quando é levado para o plenário, ele é um segundo momento. Então, a atribuição já saiu do órgão executivo, que aí era uma atribuição de fazer o parecer técnico e ela passou para o Copan. Onde, nesse segundo momento, nesse último momento, aliás, novamente, a população tem o direito de se manifestar e o conselheiro faz ali o seu juízo de valor. Então, ele pauta. Pelo parecer único, ele pauta-se para a sua votação. Pelo processo administrativo, que ele tem conhecimento dele, prévio, dez dias antes da reunião ordinária e, no máximo, no mínimo, cinco dias úteis antes da reunião extraordinária. Para ter tempo de ter conhecimento daquele processo, é se ele fazer ali, então, o seu juízo de valor. Acho que eu abordei todos os pontos, se eu não me engano. Agora, o senhor não acha, senhor Anderson, que tem função do ocorrido em Mariana, inclusive no consórcio Vale, Samarco, BHP, essas questões que foram levantadas e, ou mesmo, o histórico do próprio empreendedor, não exigiriam uma averiguação além dessa dimensão formal, porque, mesmo no Siga BM, lá da ANM, algumas informações o empreendedor não lançou. Inclusive, nós temos aqui diálogos, depoimentos, onde, em vários episódios, há uma pressão da Vale sobre a auditoria externa, inclusive, para ela retirar de determinados relatórios algumas informações que poderiam comprometer até a revisão periódica, a declaração de condição de estabilidade. Então, o ato da Tuvisuj não se restringiu a simplesmente rebaixar o fator de segurança na linha de corte para se dar a declaração, mas também de omitir algumas informações. Então, não teria sido mais prudente o poder público, nesse caso específico, se tratando da Vale, que já tinha um comprometimento no rompimento anterior em Fundão e Mariana. Deputado, para todos que trabalham na área ambiental, especialmente com atividade de mineração, antes de acontecer o rompimento da Samarco, a Samarco era a empresa de mineração referência em matéria ambiental. Era referência para todo mundo. A sua barragem tinha a declaração de estabilidade, garantida pelo auditor. Aconteceu, infelizmente, o rompimento, a morte de 19 pessoas e tudo isso que a gente tem decorrente do acidente que aconteceu lá em novembro de 2015. Posterior a isso, a empresa que foi tida como referência na área ambiental era a própria Vale. Todo mundo acreditava, até porque a Vale, pelo poder econômico que tem, ela contratava os melhores analistas externos para serem seus consultores. Apótomos é um grande exemplo disso. Apótomos é uma grande referência nacional. Então, a gente acreditava seriamente que, se eu tenho uma declaração de estabilidade dada como garantida por um auditor internacional, não está no eixo da mineração Brasil, Indonésia, Austrália e China, está em outra área que ele não tinha menor referência na nossa avaliação e eu acho que essa avaliação que a sociedade dentro da comunidade científica ela faz, que essa declaração ela pudesse ter falhas, ela pudesse ter visto que ela pudesse ser uma declaração falsa. Toda a sociedade, inclusive o órgão executivo, depositou a confiança de que uma pessoa que era considerada, me desculpe a expressão, um papa da auditoria em barragem declarando que ela está garantida, nós acreditamos. O processo foi levado para a Agência Nacional de Mineração porque a gente recebe somente a declaração. Ela é fruto de um laudo de condição de estabilidade. Desse laudo é extraída a declaração. Foi levado à Agência Nacional de Mineração que tem expertise, tem técnicos com conhecimento prático e com conhecimento científico para fazer essa avaliação e não houve nenhum contraditório sobre isso. Então, realmente, todo mundo acreditou que aquela declaração garantia que aquela estrutura estava em uma condição estável, que ela estava em uma condição operacional e também de integridade que não poderia acontecer o que aconteceu. Agora, essa é uma parte da sua pergunta, eu entendo que tem uma outra parte em relação ao que ocorreu de 2015 para cá. Muita coisa foi realizada. Tem o decreto que suspendeu os processos de licenciamento de barragem a montante. A montante foi entendida através de uma força-tarefa que teve participação de analistas da FEAM, analistas da CEMAD, outros analistas do Estado, sociedade civil, comunidade científica através das universidades, através do CREA, profissionais liberais, na época DNPM, hoje Agência Nacional de Mineração, e outros que entenderam que a metodologia de construção de barragem a montante tinha um risco alto de liquefação. Ainda assim, há na comunidade científica desculpa, não há na comunidade científica um consenso que é um modelo de barragem que não possa existir mais. O Poder Executivo é que tomou uma medida de suspender esse tipo de barragem no Estado de Minas Gerais. E o decreto 46.993, ele fez isso, ele é de 2 de maio de 2016. A gente fez um levantamento das barragens, eu vim para o Estado no dia 1 de 6 de 2016. Então, já vim depois de tudo isso ter acontecido. A gente fez um levantamento das barragens e começou a pressionar os empreendedores para apresentarem os descomissionamentos. Isso aconteceu em reuniões técnicas, que a gente foi tratado o masterplan das empresas quando ali apresentasse a expansão para o próximo ano, ano de 2017, a gente colocava justamente essa pergunta. Mas e a barragem? A montante? Qual vai ser o procedimento adotado? Foi colocado entre masterplan, mas não ficou com a gente, obviamente, porque era uma apresentação da empresa, vários descomissionamentos de barragem e paralisação de muitas que estavam ainda em processo de operação. Quando foi, então, fortalecido o processo de fiscalização de barragens, uma das primeiras avaliações que eram feitas era, se a barragem não foi garantida a sua estabilidade, ela é nível 1, prioridade 1 de fiscalização pelo órgão ambiental. se o auditor não concluiu por sua estabilidade, que é uma outra situação, ela entrava logo na próxima linha de ação. Se ele não apresentou, entrava também ali no plano de ação. E mesmo aquelas com estabilidade garantida pelo auditor, haja visto o que aconteceu com a Samarco, também eram fiscalizadas. Mas, de fato, quando a gente fala em procedimento de licenciamento necessidade de verificações adicionais, o que se pensa é quem tem a maior competência, tem a expertise, tem o conhecimento técnico para falar sobre aquela estrutura. Entre os órgãos executivos, entre os órgãos do Estado, a Agência Nacional de Mineração, que tem as cobranças dela específicas aos auditores, e nessas a gente depositou a confiança, além do próprio CREA, que faz a fiscalização do exercício profissional, já que esse emite uma anotação de responsabilidade técnica, a raciabilidade que tem esse documento nos dava garantia de que era um documento que poderia ser aceito e mais, poderia ser considerado um processo de licenciamento. Mas o senhor perguntou, não teve algo a mais? Teve, foi solicitado para o descomissionamento uma outra declaração de estabilidade para a barragem para a situação de descomissionamento. Isso consta no processo de licenciamento também. foi para além daquela anual que o Estado cobra, que é diferente daquelas outras duas que é cobrada pela Agência Nacional de Mineração. Então, além do que está como procedimento ordinário, teve essa outra que foi extraordinária. E ela foi apresentada? Foi apresentada e dada como estável. É similar à declaração de condição de estabilidade? Sim, o rol, o procedimento, ele é o mesmo, é a BNT dentro dos normativos que é feito para análise. Só um detalhe, deputado, que é importante a gente frisar, e a gente tem falado muito sobre isso, é tão difícil para o órgão ambiental entender que um documento, dizendo que é uma declaração de estabilidade, é difícil o seu questionamento, principalmente pela metodologia de construção. Quando a gente fala, eu vou dar um exemplo aqui, apenas para analogia, quando a gente fala, por exemplo, sobre fauna. O órgão ambiental, ele dá autorização para a captura de fauna, a gente consegue dimensionar quais são os animais que existem naquela região, segundo o seu bioma, a gente sabe quais são os resultados esperados daquela campanha de monitoramento de fauna. Se aparece algum resultado diferente do que é esperado ali, a gente consegue questionar. no caso da estabilidade de barragem, é um rol, um procedimento que não está dentro da agenda ambiental. Nós não temos o conhecimento, a expertise ou formação profissional dentro do SISEMA para entender sobre a sua construção da metodologia de verificação da estabilidade, da metodologia que faz a comparação entre os instrumentos de medição e aqueles manuais da operação da própria barragem. Então, a gente fica realmente dentro do critério ambiental e confia que o órgão executivo ele avaliou o laudo de estabilidade e também a sua declaração e aí considera ela como aceita dentro do processo, assim como o próprio SIG-BM. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria agradecer a presença do Sr. Anderson Silva de Aguilar e, antes de adentrar as perguntas propriamente ditas do objeto, Sr. Anderson, qual a formação acadêmica do senhor? Eu sou geógrafo de formação. Geógrafo. Quanto tempo o senhor está no cargo de secretário adjunto? Eu estou no cargo de secretário adjunto desde novembro de 2017. O senhor disse eu vim para o Estado no dia 1 de 6 de 2016. Positivo. Eu vim para o cargo de subsecretário de regularização ambiental em 1 de 6 de 2016. A minha nomeação ela foi no dia 26 de maio de 2016 e a minha posse foi no 1 de 6 de 2016. Em novembro de 2017 eu fui para o cargo de secretário, no final de novembro, salvo engano, dia 26 ou 28 de novembro. O senhor me perdoe porque eu não lembro essa data exata. Eu fui para o cargo de secretário adjunto. O senhor é servidor de carreira? Eu sou servidor de carreira da Prefeitura de Betim. Sou servidor há 15 anos. Eu estou cedido para o Estado desde essa posse, nomeação e posse em 2016. E esses 15 anos de dedicação ao serviço público todos foram em secretaria de meio ambiente. Na Prefeitura de Betim, na Prefeitura de Contagem e agora na Secretaria de Estado. Então, o senhor veio para o cargo de secretário no governo anterior, não é isso? Isso. Ok. A legislação estadual, no seu artigo 15, a 21972, estabelece que a função de secretário executivo do COPAN será exercida pelo secretário adjunto de Estado, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. É isso mesmo, é isso? Isso mesmo. O senhor é o secretário executivo do COPAN. Só acrescentando, deputado, com a perdão, não só a lei, mas o regimento do COPAN também estabelece isso, tal como a lei e o regimento que cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Eu tenho um certo arrepio por regimentos internos, resoluções, portarias, eu fico com a lei, até porque ela é norma geral, abstrata, e ela é feita por nós, do Parlamento. Então, muitas vezes, há muitas deformações nessas, o que nós chamamos de fragmentos de normas que o executivo produz, inclusive ignorando ou passando das competências que lhe foram atribuídas na delegação legislativa. Então, eu nem gosto de citar essas legislações. Não me dá um pouco de arrepio, viu, secretário? Mas eu era só para deixar isso consignado aqui, até porque cria-se uma série de portarias, resoluções, que muitas vezes não foi isso que nós, legislador, estabelecemos na lei. Mas isso fica para um outro momento até no final da CPI, viu, presidente? É um alerta que a gente faz aqui porque, muitas vezes, o legislador genuíno é desrespeitado constantemente por essas portarias. E as pessoas costumam fazer essas portarias dentro de uma sala fechada, presidente. E não sabem eles como é difícil submeter ao crime do voto popular. Bom, então o senhor está no cargo de secretário, é presidente executivo do COPAN. Secretário, o secretário Germano Luiz Gomes Vieira assinou a moção 01-2016 no dia 30 de maio de 2016 que diz o seguinte da Câmara Normativa de Recursal do COPAN recomendando que todos os processos de LP e LI relacionados às barras de mineração fosse suspensa até que a legislação e os estudos sobre a matéria estejam no estado da arte necessários a produzir a segurança da sociedade do meio ambiente como também até que o CISEMA proporciona a estrutura das condições necessárias para a correta avaliação técnica ampla e completa dessas estruturas inclusive a nível de projeto executivo a fim de que essas licenças possam ser concedidas de forma a não expor a sociedade e meio ambiente a riscos desnecessários e despropositados porque essa recomendação foi ignorada pelo COPAN pela Câmara Minerária e pela própria SEMAD quando da análise do processo de licença ambiental 00245 2004 barra 50 barra 2015 para ampliação das atividades do complexo da mina Corrego do Feijão na reunião ocorrida no dia hoje de dezembro 2018 secretário pois não bom primeiramente o COPAN se manifesta das seguintes formas por deliberação por deliberação normativa por diretiva e por moção a moção ela fez uma sugestão de suspensão dos processos a resposta que foi dada na próxima reunião do mês subsequente foi o mês de junho que aconteceu no dia 22 de junho de 2016 nessa ocasião como eu falei aqui da minha aposta eu era então subsecretário de regularização ambiental e coube a mim fazer a resposta a moção como era uma recomendação a gente fez a manifestação eu digo a gente porque é uma equipe técnica obviamente de que não poderia aceitar a recomendação tendo em vista que o decreto 46993 ele já trazia o comando sobre as barragens e o comando era suspender todo o processo de licenciamento de barragem com metodologia de alteamento para montante eles foram suspensos não permitir que o processo ele avançasse para a próxima fase então a licença que tinha LO ela não tinha revalidação aquela que tinha LI ela não teria LO e aquela que tinha LP ela não teria então LI isso já fez uma retirada de uma série de processos de barragem com alteamento para montante porque essas barragens elas não existiriam o decreto ele vedava a existência dessas barragens justamente que uma empresa que está em fase de instalação se ela não vai poder ter a operação a barragem ela não existe ela vai ter que ser um outro tipo de barragem posterior a isso a gente fez a avaliação das barragens que estavam em fase de operação e que estavam cobertas pelo artigo 8 da deliberação para que a ação ela fosse dada sobre essas barragens as outras realmente não eram motivo de preocupação porque não tinha avanço da próxima fase e as licenças de operação nessa ocasião elas eram de 4 anos então a gente tinha ao máximo licença que teria um prazo de validade de operação nos próximos 4 anos a gente viu tecnicamente inclusive por outras normas que o descomissionamento você tem uma periodicidade de mais ou menos 3 anos o que isso depende muito do projeto depende das condições naturais morfologia do terreno e também do tamanho da barragem então nesse momento desta reunião no dia 22 de junho de 2016 o posicionamento foi ter a recomendação do Copan mas não íamos acatar como norma ou como não pegaríamos a recomendação e definiríamos como uma política pública do executivo tendo deixado muito claro que o Copan também ele pode fazer proposição de deliberação normativa que aí sim tem um comando imperativo não foi proposto desde aquela ocasião secretário por que o Copan na reunião do dia 11 de dezembro de 2018 aprovou o licenciamento ambiental no processo 00245 barra 2004 barra 050 de 2015 mesmo não constando nas condicionantes listadas na conclusão do parecer 078 6757 de 2018 da SUPRE ações relacionadas ao PAI-BM e a estabilidade da barragem B1 nos termos do artigo 29 da lei 21 972 de 2016 pois que o referido processo contemplava a atividade de reaproveitamento de finos da barragem deputado deputado minha resposta vai se confundir um pouco a resposta que eu dei ao deputado quintão pelo seguinte no caso da estabilidade foi como eu falei que a gente tinha uma declaração de estabilidade dada por um auditor externo independente externo internacional que é referência para todos até aquele momento em relação à estabilidade de barragens a declaração de estabilidade ela é resultante do laudo de estabilidade ou seja ela é um extrato simplificado do laudo de estabilidade que é avaliado pela agência nacional de mineração anteriormente DNPM que não tinha posicionamento contrário nenhum sobre essa declaração tendo em vista todo esse histórico colocado e além do que como eu expliquei aqui anteriormente a metodologia da construção de uma declaração de estabilidade aliás antes disso a metodologia para a construção de um laudo técnico de condições de estabilidade aquele roteiro metodológico tal como os programas que são utilizados para fazer os cálculos de fator de segurança não tem o SISEMA não tem o domínio desse roteiro não tem o domínio desse conhecimento como eu fiz uma analogia aqui é diferente por exemplo de fauna fauna nós temos o domínio se a gente vê um resultado que ele foge da normalidade a gente consegue apontar que aquele resultado ali ele não está representando a realidade a gente pede para refazer a gente pede informação complementar ou a gente considera ele inadequado para o processo e reprova no caso de uma declaração de estabilidade pelo roteiro metodológico colocado pelos programas de computador que são investidos para o cálculo isso não é de domínio nosso então a gente conta que a agência nacional de mineração ela se manifesta em relação a esse documento e pede de forma suplementar a declaração de estabilidade então ela foi considerada dentro do processo ela foi considerada tanto aquela ordinária aquela extraordinária que é a segunda anual e foi solicitada mais uma ainda dentro da condição de descaracterização desse comissionamento da barragem isso para a gente foi suficiente para entender que a estabilidade garantida pelo auditor naquele momento e foi manifestada então pela agência nacional de mineração foi considerada então um documento válido secretário qual a motivação para a presença de funcionários da Vale dentre eles César Granchemp nesta reunião do Copom realizada do Copan realizada em 11 de dezembro de 2018 deputado eu só queria voltar antes que eu acabei não respondendo a sua pergunta do pai BM para não ficar ausente a resposta bom o pai BM ele acaba seguindo a mesma o mesmo rito a mesma metodologia como é uma metodologia que não é de domínio dos servidores do SISEMA da pasta ambiental ela está linkada a defesa civil e ela foi apresentada a defesa civil municipal e também cópia dela foi enviada ao prefeito de Brumadinho tendo também sido apresentada a agência nacional de mineração e em verdade uma cópia foi para dentro do processo o que tem a ver o pai BM com o prefeito de Brumadinho ele recebeu cópia recebeu cópia do pai BM recebeu cópia você falou o órgão ambiental de Brumadinho não é isso? não a defesa civil e o gabinete do prefeito receberam cópia os dois então como não houve nenhuma manifestação divergente em relação àquele plano colocado eu até entendo que em relação a esse plano os órgãos de defesa civil tem condição de fazer a sua avaliação e através dos simulados fazer propostas de melhoria e inclusive verificar se a metodologia ela está adequada ou se precisa fazer alguma revisão isso não foi colocado em momento nenhum no processo de licenciamento ambiental tanto como tanto que eu disse anteriormente o que o processo de licenciamento ele visa garantir que aquele órgão que tem competência executiva tem expertise tem profissional qualificado para fazer aquela avaliação que ele tenha o seu momento garantido dentro do processo de licenciamento ambiental então entendeu que o pai BM ele teve esse momento garantido no processo e ele foi preenchido então de tal forma como esse momento ele foi preenchido todos os órgãos de defesa civil ele e também a agência nacional de mineração que é responsável pela segurança eles tinham um documento ali não tinha nenhum contraditório sobre aquele documento a mesma coisa sobre o laudo das condições de estabilidade aí esses documentos não eram necessários ser colocados como condicionante porque a condicionante ela é uma complementação do processo nas suas diversas fases então a gente tem a condicionante para a fase prévia para a fase de instalação para a fase de operação sendo que para passar de uma fase para a outra o empreendedor tem que comunicar ao órgão ambiental que ele passou a fase e isso fica no núcleo de controle ambiental esse núcleo foi criado pelo decreto 47.042 ele é de 6 de setembro de 2016 que ele faz a verificação das condicionantes das licenças de operação então tendo esse controle essa fiscalização não tendo havido nenhum contraditório pelos órgãos que tem a competência a expertise profissional habilitado para fazer a avaliação não tinha necessidade de colocar isso como condicionante passando então para a sua próxima pergunta em relação a... antes disso eu sou o secretário só para eu prorrogar a presidência prorroga a reunião pelo prazo necessário a conclusão dos trabalhos limitada a duas horas regimentais com a palavra obrigado deputado em relação a presença de funcionários da Vale em verdade a gente não faz uma identificação das pessoas que estão na reunião pública porque o Copan as reuniões são públicas a pauta é publicada com antecedência é publicada no site também publicado no diário oficial nós não temos um controle de quais são as pessoas que estão ali presentes exceto se elas fazem registro para fazer uso da fala então a reunião é uma reunião pública e realmente quem quiser participar é sempre aberto a única condição é a limitação de espaço por questões de segurança e plano de combate a incêndio então não tenho como dizer o que fazia o funcionário lá qual que era a intenção dele ou outras pessoas que estavam lá que imagino que era de acompanhar a reunião e ver as discussões secretário o senhor Newton representante aqui do CREA MG um dos conselheiros do Copan da Câmara minerária com a correção aqui do nosso presidente esteve aqui prestando depoimento e nos trouxe a seguinte informação que antes um dia antes da votação era comum os representantes os conselheiros do Copan encontrar com as empresas com as empresas do empreendimento os empreendedores e aí vamos colocar aqui especificamente a Vale que encontrou-se encontraram alguns conselheiros encontraram um dia antes do dia 11 de dezembro ou seja no dia 10 de dezembro para sanar dúvidas e fazer algumas perguntas esclarecimentos com os empreendedores o senhor confirma que isso existe com os membros do Copan? Deputado infelizmente eu não posso nem confirmar ou aprovar ou qualquer coisa do contrário porque isso fica a critério do conselheiro e da instituição que ele representa nós não apoiamos e não patrocinamos esse tipo de reunião a única reunião que a gente faz é a reunião institucional que é a reunião pública do Copan e das suas câmaras técnicas então não patrocinamos não temos opinião para dar sobre a forma como cada instituição que lembrando que o conselheiro ele representa aquela instituição pretende conduzir o seu convencimento em relação ao voto então o senhor disse que na qualidade secretária de junto não não apoia e não não tomou não soube informar se houve encontro e também não apoia por que o senhor não apoiaria esses encontros secretário? Bom primeiro a gente não apoia além que o senhor tenha um certo arrepio em relação ao regimento interno porque o regimento é muito claro as reuniões são executadas públicas com pauta previamente publicada com local horário e os itens a serem tratados então se há um momento de discussão de qualquer tipo de processo deliberação normativa ou mesmo plano que é apresentado pelo estado esse momento é o momento da reunião tanto que é direito irrefutável do conselheiro o pedido de vistas e a manifestação dele sobre qualquer item colocado na pauta então ele tem o espaço dentro das reuniões que são públicas e tem todo o regimento da administração pública é o momento para ele fazer a sua retirada de dúvidas o seu conhecimento de valores e se ele não estiver satisfeito ainda tem o espaço ainda de solicitar vistas do processo então não é uma reunião que nós patrocinamos ou que nós concordamos mas é claro que também a gente não faz intervenções nas entidades que tratam com seus conselheiros secretário sua resposta foi condizente com o papel de um homem público até por questões éticas questões de imparcialidade e o respeito e o tratamento a coisa pública até porque pesa sobre os ombros do senhor inclusive uma legislação até que criminaliza determinados comportamentos por ação ou omissão em caso de licenciamento ambiental se ela não obedecer a rigor o licenciamento e as normas internas uma pena que o secretário Germano Luiz Vieira não pensa assim porque ele permitiu que quatro quatro representantes da Vale Gleusa Josué Rodrigo Amaral Renata Vilarinho Mônica Torrente Lana todos eles todos eles funcionários da Vale participados da segunda reunião ordinária do grupo de trabalho de regularização ambiental em 17 de outubro de 2014 o secretário não tinha chegado ao estado viu secretário isso aqui é um grifo nosso este era o posicionamento que eu queria ouvir para o padre secretário que naquele momento permitiu uma proximidade com os representantes e pasme senhoras e senhores que estão nos acompanhando apenas com os representantes da Vale e eu disse aqui para ele olha se fosse audiência pública igual a nossa aqui nós estamos fazendo aqui um questionamento do senhor ela é pública está sendo transmitida pela TV Assembleia qualquer um cidadão do povo pode chegar aqui no plenário 4 e acompanhar ela é pública ela tem notas tecgráficas ela é absolutamente transparente é assim que o senhor Germano deveria ter refutado falou olha aqui não é o momento eu não convido o representante da Vale e coincidentemente deputada Beatriz Serqueira parte das contribuições dadas por esses representantes da Vale das sugestões dar nessa reunião interna somente com os representantes da Vale vieram para a legislação 21972 barra 2016 que foi encaminhada aqui pelo governo anterior pelo governador Fernando Pimentel presidente eu considero pelo fato do lapso temporal que o secretário assumiu e pelas funções exercidas por ele eu entendo que as perguntas em relação a pessoa dele por hora são suficientes aliás as respostas do senhor presidente então vamos agora deputada os deputados já se dão satisfeitos com os questionamentos ao secretário adjunto Anderson Silva nós vamos suspender a reunião para nos pedirmos a testemunha e pedindo a assessoria já para que traga o senhor Rodrigo Ribas superintendente de projetos prioritários para darmos continuidade ao trabalho estão suspensos nossos trabalhos vem convocado como testemunha pela presença para colaborar com os trabalhos dessa CPI a presença descomunica ao convocado que presta depoimento na condição de testemunha estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme legislação pertinente como é a praxe da nossa comissão passo a palavra ao deputado e relator André Quintão para dar início aos seus questionamentos bem senhor Rodrigo boa noite a primeira pergunta nós gostaríamos de saber se a CEMAD analisou durante o processo de licenciamento entre outros do descomissionamento da barragem a revisão periódica de segurança de barragem obrigatória para a retomada de barragens de mineração por processo de reaproveitamento de rejeitos ou resíduos conforme disposto no inciso terceiro do artigo 15 da portaria de NPM 70389 gostaria de saber informar qual foi a conclusão dessa revisão sobre a estabilidade da estrutura principalmente sobre o fator de segurança e recomendações para melhorá-lo essa é uma e outras questões que nós já temos levantado aqui levantamos com o senhor Germano o senhor Anderson que o que nos chama atenção é que no processo já desde 2017 vários sinais e debates sobre a instabilidade da barragem B1 ocorreram nós tivemos painéis promovidos pela própria Vale nacionais e internacionais onde a situação específica da barragem B1 era colocada inclusive foi objeto de uma discordância no interior do consórcio pótamos Tuvisud quando a Tuvisud baixa o fator de segurança para efeito de declaração de condição de estabilidade da meta da meta de 1.3 que a Vale recomendava para 1.05 uma vez que mesmo com mudança de metodologia teria chegado esse fator ao máximo de 1.09 então ali houve uma divergência entre as duas empresas e isso também foi objeto de discussões e até nesses próprios painéis depois nós tivemos durante as recomendações feitas pela Tuvisud neste laudo que originou a declaração de condição de estabilidade uma delas foi a instalação dos drenos horizontais profundos DHPs em número de 30 na instalação do 15º dreno houve o fraturamento hidráulico houve um problema eles suspenderam a instalação dos DHPs e optaram por iniciar estudos para a instalação dos poços profundos poços verticais posteriormente nós tivemos análise de radar dados distorções dos dados do piesômetro ou seja tem um histórico que revela a dúvida sobre a real estabilidade da barragem além disso infelizmente nós tivemos o crime de Mariana em 2015 onde 19 pessoas morreram em um passivo ambiental e social incalculáveis então além de tudo isso e ao analisar essa revisão periódica me parece inclusive que para esse licenciamento essa não bastaria simplesmente uma declaração de condição de estabilidade seria necessário a revisão periódica de segurança de barragem então a pergunta que é a pergunta central e essa que eu vou me ater depois somente mais uma outra questão nesse processo o que falhou houve um estrito formalismo não houve uma condição operacional da secretaria como disse inclusive aqui agora o Anderson secretário adjunto de que não há expertise não há uma conhecimento acumulado para esse tipo de análise de segurança nós sabemos aqui já as competências o papel da NM o SIG barragem essas informações a gente já tem agora fico imaginando num processo complexo onde a própria comunidade também já manifestava discordâncias em relação ao empreendimento não houve uma preocupação do órgão público em aprofundar os estudos face a estas divergências essa para mim é a pergunta mais importante depois da resposta teria mais uma outra questão a levantar muito obrigado deputado queria cumprimentar a mesa desejar boa noite aos senhores todos os senhores presentes deputado André Quintão se o senhor me der um minuto de prazo antes de nós começarmos a resposta eu vou discorrer sobre a pergunta que o senhor me fez eu queria fazer um registro aqui um pedido público de desculpas assistindo as oitivas que aconteceram aqui depois daquele dia que nós fomos convidados nós fomos convidados aqui a fazer apresentação a respeito do procedimento de licenciamento da estrutura da CEMAD e no espírito de vir desarmado e pronto a colaborar com todo o nosso empenho como a gente tem feito em todos os momentos com essa CPI nós entregamos imediatamente todos os documentos dos processos nós não nos furtamos a vir aqui nenhuma das vezes a convite ou por convocação nós estamos sempre disponíveis talvez os senhores realmente não tem que entender isso os senhores não me conhecem com o espírito aberto eu fui acusado talvez muito certamente deputado sargento Rodrigues de sorrir demais como se estivesse desrespeitando as pessoas e nesse sentido eu queria pedir desculpas de público que jamais foi minha intenção é da minha índole é da minha natureza agir assim e tratar as pessoas assim e de modo algum quis ser irônico a consternação que atinge o estado de Minas Gerais o país é uma constelação geral e pessoalmente também me atinge é claro que tudo que eu gostaria é que aquela barragem tivesse sido descomissionada um ano antes e não tivesse tido acidente nenhum e nós não estivéssemos aqui discutindo sobre o processo de licenciamento quando o fato importante como o deputado sargento Rodrigues já registrou hoje é a morte de 243 pessoas 244 243 e o desaparecimento de outras 26 então de público eu gostaria de fazer esse desagravo e dizer que de forma alguma eu quis parecer desrespeitoso com as pessoas que residem em Brumadinho que estão passando pela pior catástrofe que o estado de Minas já experimentou e com essa CPI e com os senhores peço desculpas dos senhores se assim pareceu em relação a deputado sargento Rodrigues presidente eu queria só fazer um reparo também na fala do senhor Rodrigo Rodrigo Ribas que não foi uma acusação não foi uma afirmação porque eu estou daqui e estava reparando de que forma o senhor posicionava e a sua expressão facial e diante dos familiares então eu fiz uma afirmação perdão deputado eu escolhi uma palavra foi o momento em relação a pergunta do senhor deputado eu gostaria de começar do final o senhor terminou dizendo houve falta de cuidado num processo em que a comunidade discorda desde o princípio é preciso que nós estabeleçamos então primeiro qual foi a discordância da comunidade qual foi a preocupação da comunidade quais foram os trabalhos desenvolvidos exigidos então pela CEMAD para nós chegarmos na eficácia da dúvida da questão comunitária e da ação da CEMAD se os senhores tiverem tido a paciência de assistir a audiência pública ou de ler a transcrição que eu mesmo presidi naquele momento os senhores verão que a grande discordância da comunidade tanto na audiência pública quanto na reunião do dia 11 e do 12 foi em relação às questões hídricas afetas ao empreendimento não havia uma discussão uma preocupação um debate acerca da segurança da barragem esse debate aconteceu de maneira incidental no final da reunião do dia 11 mas tanto na audiência pública quanto naquela discussão quanto na reunião de decisão o debate girou acerca da segurança hídrica inclusive um registro importante foi do voto do próprio conselheiro do Ibama que disse muito claramente que ele era a favor das coisas positivas que estavam sendo aprovadas ali como por exemplo o descomissionamento da barragem a disposição dos rejeitos em cava mas que ele se sentia ainda um pouco incapaz de votar ainda inseguro em relação à segurança hídrica daquele processo o que nós discutimos tanto na audiência pública nós não discutimos o formato de apresentação da audiência pública não permite a discussão da CEMAD ele era naquela época ele era ele era presidido presidido não ele acontecia de acordo com o procedimento da DN12 e a DN12 era uma apresentação da empresa uma apresentação da empresa de consultoria as intervenções da comunidade e a resposta da empresa com a DN225 isso mudou um pouco agora são blocos de perguntas e respostas mas naquele momento era uma interlocução entre a empresa e a comunidade e nós não agíamos nós não tínhamos voz bom depois da audiência pública nós pedimos a complementação de estudos a respeito da segurança hídrica foram apresentados dois estudos esses dois estudos mostram o termo técnico é há um aquiclude há uma camada que impede que a água que é explotada de um lado da serra seja essa explotação seja sentida do outro não vou entrar em termos técnicos para os senhores terem ideia o empreendimento tem rebaixamento de lençol freático desde 1991 então foi essa discussão que foi feita principalmente essa discussão que foi feita na audiência pública e depois na reunião então enquanto a isso nós pedimos os estudos complementares fomos efetivos nessa avaliação discutimos isso na reunião a reunião começou por volta de nove e pouco da manhã terminou no final da tarde então houve um grande tempo de debate em relação a isso e não acho que a gente tenha sido pouco eficaz na análise deste assunto que era o que estava sendo debatido pela comunidade existiam outros assuntos certamente os senhores tocarão nisso eu já ouvi inclusive a pergunta aqui do deputado Bartô em relação ao EIA a necessidade de se refazer o EIA para a inclusão de comunidade a comunidade já estava incluída nos estudos o que houve foi uma alteração do status de área de influência indireta para de influência direta então existia uma série de outras discussões que eram principais e lá no final da reunião do dia 11 é que a discussão da segurança de barragem foi incidentalmente apresentada em relação a isso deputado o senhor perguntou se a SEMAD analisou o relatório de segurança de barragem e a resposta que nós vamos dar sempre é que não não porque não é da competência da SEMAD e não é do meio do licenciamento fazer essa análise essa análise ela é adstrita a competência da Agência Nacional de Mineração é preciso que a gente reconheça que primeiro a SEMAD atua de acordo com a resolução CONAMA 237 a resolução CONAMA 237 estabelece que os estudos ambientais e as informações sejam apresentadas pelo empreendedor sejam custeadas apresentadas pelo empreendedor dentro do licenciamento nesse sentido o empreendimento possuía declaração de estabilidade em que pese haver a descoberta tardia de que essa declaração era falsa que ela não representava a realidade mas existia no processo um conjunto de declarações de estabilidade o BDA trazia essas declarações além disso é importante também registrar não havia licenciamento de disposição de rejeito em barragens o que havia era um licenciamento de aproveitamento de finos da barragem e seu consequente descomissionamento essa atividade pode causar risco a gente sabe a gente reconhece que ela pode causar risco nesse sentido nós solicitamos a Vale a apresentação de declaração de estabilidade para atividade a Vale apresentou eu não vou saber exatamente em qual página mas já está no processo que foi apresentado para os senhores a Vale apresentou um estudo assinado tecnicamente pela Vogue BR não foi pela Tuvisud pela Vogue BR dizendo que o projeto de descomissionamento conforme ele havia sido desenvolvido atendia a recomendação de estabilidade então nós não tínhamos durante o processo de licenciamento nenhum elemento para desconfiar daquelas informações que foram apresentadas no processo de licenciamento senhor Rodrigo aqui numa reunião com os conselheiros da Câmara Minerária muitos disseram que seguiram a parecer único da SUPRE nesse parecer quais foram os documentos que a SUPRE levou em consideração para sugerir a aprovação do licenciamento senhor conselheiro nós levamos perdão senhor deputado nós levamos em consideração um conjunto grande de documentos desde a declaração de conformidade da prefeitura que é uma exigência legal até a declaração de estabilidade da atividade de descomissionamento então falar aqui de CHOFRE quais foram os documentos é um tanto difícil nesse momento se eu quiser eu posso depois fazer uma lista de documentos que foram apensados ao processo mas mais importante do que a lista de documentos e aí é o mero formalismo nós levamos em consideração os estudos ambientais que foram apresentados os estudos complementares que nós solicitamos porque nós analisamos os impactos ambientais da atividade foi com base na análise de impactos ambientais da atividade que nós fizemos o licenciamento o senhor diria que a Vale omitiu informações para fins de instrução do processo por exemplo essa sendo mais claro essas informações fraturamento hidráulico divergências esse histórico que eu fiz porque aqui os conselheiros da Câmara Minerária disseram não tínhamos conhecimento seguimos o parecer único da SUPRE a pergunta é o seguinte ao realizar ao formular o parecer único essas informações eram de conhecimento ou foram omitidas pela Vale senhor deputado se por acaso alguma dessas informações estava no processo ela estava de maneira superficial ela não indicava que houvesse alguma fragilidade do processo se o senhor me perguntar bom se ele falar assim vamos instalar drenos horizontais profundos essa é uma ação relativamente normal essa é uma ação de controle da estrutura que acontece em vários momentos então ela sozinha não indica a fragilidade da estrutura o fraturamento sim nós não tínhamos essa informação esse conjunto de informações que dizia isso que o senhor está dizendo olha a estrutura estava frágil o senhor começou a primeira pergunta dessa maneira a estrutura estava frágil então essa informação de que a estrutura estava frágil nós não tínhamos o deputado Noraldino fez uma pergunta aqui para o doutor Germano no final se nós tivéssemos conhecimento que um processo de licenciamento que nós tivéssemos conhecimento de um empreendimento sem estudo de impacto ambiental o que nós faríamos mesma coisa se nós tivéssemos conhecimento de um empreendimento em que houvesse uma declaração houvesse uma indicação de que a estrutura não estava não estava adequada não havia estabilidade garantida era nossa obrigação não continuarmos com o licenciamento e informarmos a FEAM para que fosse informada a NM e tomadas as ações necessárias nós não tínhamos essas informações junto ao processo é importante que se diga nós não analisamos os laudos não é da competência da SEMAD e sobretudo não compõe o processo de licenciamento analisar os laudos de estabilidade nós verificamos apenas a declaração de estabilidade uma última pergunta presidente senhor Rodrigo quais os critérios utilizados para classificar o licenciamento da barragem B1 como prioritário senhor deputado a SUPRE não conhece os critérios que foram utilizados até abril de 2017 o que acontece o comando legal está na 21.972 está no decreto 47.042 é que o grupo coordenador de políticas públicas vai fazer a definição de quais são os projetos prioritários e encaminhar a SUPRE então uma vez que nós recebemos a resolução do grupo coordenador dizendo que o processo é prioritário nós acatamos trazemos o processo para análise e começamos a análise eu não saberia dizer quais foram os critérios adotados para aquele empreendimento ok obrigado presidente agradecendo deputado André Quintão deputado sargento Rodrigues obrigado presidente presidente eu queria primeiro perguntar ao depoente ao senhor Rodrigo Ribas que é o superintendente de projetos prioritários da secretaria de estado e meio ambiente e desenvolvimento sustentável qual a sua formação acadêmica senhor Rodrigo Ribas eu sou geógrafo senhor deputado com mestrado em organização humana do espaço organização o que? humana do espaço que bom que é na hora na área de organização humana muito bom ouvir o senhor principalmente o senhor tem mestrado nessa área quanto tempo o senhor está neste cargo da SUPRE eu fui nomeado no dia 21 de janeiro de 2017 dois anos e quatro três meses quatro meses o senhor é servidor de carreira? servidor de carreira desde 2009 desde 2009 o COPAN através da câmara minerária somente analisa os documentos apresentados pelo empreendedor ou é possível determinar que seja feita uma perícia uma avaliação estudo sondagem inspeções em logo por par do poder público para se atestar a veracidade do conteúdo dos documentos apresentados pelo empreendedor e principalmente os documentos que constam no relatório da SUPRE que hoje o senhor assinou senhor deputado de praxe de praxe as câmaras do COPAN analisam elas se baseiam nos pareceres apresentados tanto pela SUPRE quanto pela SUPRE de praxe é isso não há impedimento contudo que sejam pedidas complementações a primeira a primeira possibilidade dos conselheiros é o pedido de vistas ao processo em que ele pode compulsar os autos do processo na sua íntegra havendo alguma fragilidade os conselheiros podem solicitar ao presidente e aí compete ao presidente decidir se sim ou se não pede a baixa inteligência que é trazer novos estudos que eles possam verificar para poder avaliar melhor aquelas questões em que eles tiverem dúvidas ainda já aconteceu eu era diretor técnico da SUPRE e já aconteceu dos conselheiros da URC e da URC e da URC e da URC que então era competente para fazer análise de processo de licenciamento fazer investoria em empreendimento com acompanhamento da própria diretoria técnica a pedido dos próprios conselheiros qual ou quais os critérios para se atribuir prioridade a um processo de licenciamento ambiental a partir de se eu não me engano abril me parece que 27 de abril com publicação no princípio de maio o grupo coordenador estabeleceu um hall de critérios eu também não vou saber cada um dos critérios nós não somos nós que fazemos avaliação é o INDI quem faz avaliação e não a CEMAD mas o primeiro critério o critério que dá início a avaliação é valor de investimento e depois são compatibilizados outros critérios como reversão de investimento no regional número de empregos criados diretamente benefícios ambientais trazidos pelos processos aí eu não vou saber exatamente qual que é a composição desses critérios de qual eu não vou saber mas eles estão na resolução o processo de número 00245 barra 2004 barra 50 2015 que é o processo de licenciamento votado no dia 11 de dezembro com base no parecer do senhor preenchi esses requisitos poderia nos explicar se realmente preenchia e né dá uma explanação melhor sobre essa assunto deputado como eu disse aqui essa avaliação era feita pelo INDI então eu não sei quais foram os critérios apresentados pelo empreendedor ao INDI e ao grupo coordenador para enquadrá-lo como processo prioritário mas o parecer 0786757 2018 ele o parecer da super ele foi assinado pelo senhor né ele foi assinado pela equipe técnica com o meu de acordo com o seu de acordo o senhor falou aqui quando é que foi criada a SUPRE o senhor chegou a responder essa pergunta pra gente não senhor o senhor não me perguntou não mas ela foi prevista no artigo 5º da lei 21972 depois ela foi estabelecida né sua organização interna no artigo 15º se eu não me engano do decreto 47042 e ela começa sua instalação com a minha nomeação em janeiro de 2017 como é a tramitação de processo de licença ambiental pela SUPRE o senhor pode explicar pra nós de uma maneira geral posso o processo de tramitação de processo de licenciamento da SUPRE e da SUPRAN é basicamente o mesmo né eles entram no caso da SUPRE primeiro há uma decisão eles quem os processos no caso da SUPRE primeiro há uma decisão do grupo coordenador tornando eles entram eles quem eles os processos o sujeito no caso é os processos entram mas quem entra com os processos o empreendedor entra com o pedido do processo né esse é sempre o trâmite normal o empreendedor solicita a abertura de um processo de licenciamento ambiental a primeira coisa que acontece né é a digitalização do processo publicação desse processo junto ao Cian né primeiro ele ele ganha uma identidade digital no Cian nós publicamos quando o processo tem pedido de licença com EIA RIMA nós publicamos abertura do prazo para pedido de audiência pública fica aberto por 45 dias se houver pedido de audiência pública são 15 dias de exposição do RIMA para depois a realização da audiência pública nesse período começam as análises técnicas e jurídicas é feita uma pré-análise jurídica para saber se o processo está instruído com todos os documentos necessários se ele estiver instruído com todos os documentos necessários a análise técnica prossegue depois juntam-se as questões apresentadas na audiência pública mais aquelas necessárias para a correta instrução documental mais as dúvidas necessárias para a composição da análise técnica faz o pedido de informações complementares recebendo as informações complementares termina a análise continua a análise se houver necessidade de aprovação de compensação ambiental pedido de anuência do IBAMA pedido de anuência de outros órgãos intervenientes por exemplo o ICMBio órgãos gestores de unidade de conservação esses pedidos são feitos de acordo com os trâmites próprios de cada órgão cada órgão tem uma forma de trâmite desses pedidos uma vez recebidos todos os documentos anuências e feita a análise ele é pautado para a decisão quando a competência é do COPAN ou vai para a decisão do superintendente naqueles casos que assim for o senhor o senhor Rodrigo o senhor pode nos dizer nos últimos dois anos quantos processos analisados pela SUP não tiveram a licença ambiental concedida e quantos tiveram a licença concedida nos últimos dois anos de cabeça eu não sei os números certinhos não me parece que nós decidimos 45 processos desses 45 se eu não me engano seis para indeferimento e os demais para deferimento seis para indeferimento e os demais para deferimento os números são próximos a esses deputado se o senhor quiser eu posso mandar seriam aproximadamente 39 aprovados e seis indeferidos isso mas nós temos um número até substancial de processos que foram arquivados só em março foram arquivados 22 processos é importante que se diga que em grande parte dos processos de licenciamento a primeira negativa do licenciamento não é o indeferimento a primeira negativa do licenciamento é o arquivamento do processo é a eliminação da continuidade do processo ok desses 45 em torno o senhor disse algum houve algum indeferimento de algum pedido de licenciamento da Vale indeferimento que eu me lembre nesses não senhor eu vou eu vou pedir amanhã eu vou vou encaminhar para essa CPI o número correto a lista completa de tudo aquilo que foi decidido que foi tramitado pela supra ok a pergunta de vossa excelência foi só com relação a Vale ou empreendimentos primeiro eu fiz geral depois eu fechei um pouquinho mais a pergunta por causa do objeto da CPI fiz uma genérica e depois o senhor sabe nos informar se na tramitação a análise de um processo pela câmara minerária COPAM não é observado o processo legal não é oportunizado aos membros do conselho tempo suficiente para analisar os documentos e o impacto ambiental do projeto o que deve ocorrer com a tramitação desse projeto o senhor sabe informar para a gente deputado quem coordena os tempos de publicação de tramitação desse projeto desses processos é a secretaria executiva coordenada pelo secretário executivo que é o secretário de junto já teve a oportunidade de falar aqui o que nós temos na SUPRI são as cobranças dos prazos conforme publicado na agenda a agenda do COPAM está publicada no site da CEMAD então nós seguimos aqueles prazos para a entrega dos nossos pareceres então os pareceres tem que estar disponíveis pelo menos 10 dias antes da reunião para os conselheiros 10 dias antes 10 dias antes conforme a DN177 a DN177 pede que sejam contados o dia da publicação e o dia da reunião se para a implementação de alguma das atividades previstas no processo de licenciamento ambiental 00245 barra 2004 barra 050 barra 2015 a Vale necessitava de infraestrutura para o início da operação porque a concessão das licenças em LAC 1 e não LAT bom em primeiro lugar a licença ambiental de processo de classe 4 não são enquadradas como LAT como LAT seriam aquelas enquadradas de classe 6 e não classe 4 o empreendimento conforme a gente demonstrou a SEMAD demonstrou essa comissão na apresentação feita aqui ela recebeu a categoria de classe 4 bom então seria LAC de qualquer forma então não LAC não LAT segundo momento por que não LAC 2 e sim LAC 1 eu acho que se o senhor me dá licença de alterar a pergunta do senhor eu acho que a gente alterar a pergunta eu acho que não é cabível você alterar a pergunta você pode até fazer uma explanação talvez contemple uma contextualização maior fazer uma explanação então contextualizando porque LAC 1 e não LAC 2 por dois motivos senhor deputado bom considerando então que era classe 4 passivo de LAC 2 ou LAC 1 nós nos balizamos em dois critérios que existem na DN 217 o primeiro deles ao se tratar de ampliação de empreendimento já licenciado a DN 217 estabelece a possibilidade a pedido a possibilidade a pedido e com análise técnica com manifestação técnica da superintendência de alterar para LAC 1 de fazer em fase única a primeira a primeira consideração é essa independente de ser ou não ser das atividades de instalação e operação se confundirem existia já essa possibilidade na DN 217 além disso a equipe técnica analisou em quais os casos instalação e operação se confundiriam em que aquelas atividades que estavam ali descritas aconteceriam ao mesmo tempo então por exemplo a retirada de finos de dentro da barragem seria mecânica não haveria instalação não tem instalação prevista entrar com a escavadeira carregar o caminhão e tirar então não havia instalação prevista a disposição em cava a disposição em cava pode ser feita de caminhão a disposição em pilha já estava licenciada a UTM que estava sendo ampliada já estava em operação então ela teria ampliação e operação acontecendo ao mesmo tempo então essa avaliação de instalação e operação acontecendo ao mesmo tempo é que levou a alteração de LAC 2 para LAC 1 deputado eu estou aqui dando uma olhada no parecer que o senhor referendou já existia a questão do minero duto ou rejeito duto externo aos limites de empreendimento minerário porque está aqui já existia não não existia não deputado na verdade o rejeito duto não seria externo ao empreendimento seria interno ao empreendimento ele sequer apesar de ele estar descrito como externo ele foi classificado pela empresa dessa maneira ele foi inserido no FCE ele era interno ao empreendimento então sequer ele deveria ter licença mas não ele seria instalado mas não haveria uma paralisação da operação você está falando que isso aqui é uma declaração da própria empresa sim a empresa declara que para declarar a estabilidade vale para isso aqui não vale valeu deputado eles declararam que haveria um minero duto um rejeito duto e nós inserimos um rejeito duto no FCE e nós analisamos o rejeito duto e seus impactos então nós tratamos da atividade dentro do processo de licenciamento assim como nós tratamos da duplicação da rodovia que era uma rodovia para trânsito de caminhões de minério o que eu estou dizendo é que não haveria paralisação da operação nem de jangada nem de feijão ao mesmo tempo em que haveria instalação de algumas das estruturas isso não impediria que a operação continuasse por isso que foi feito de maneira concomitante LAC 1 senhor Rodrigo Ribas a deliberação 0117 do grupo coordenador de políticas públicas de desenvolvimento econômico sustentável aliás o senhor disse que assumiu a SUPRE em que data mesmo? dia 21 de janeiro de 2017 21 de janeiro de 2017 bom a deliberação do grupo coordenador a deliberação 01 de 2017 do grupo coordenador de políticas públicas de desenvolvimento econômico sustentável é datada de 10 de janeiro de 2017 o senhor entrou 11 dias depois assumiu a SUPRE que incluiu o processo 00245 barra 2004 dito cujo o processo de licenciamento da VAR de continuidade das atividades da mina Corrego do Feijão para análise pela SUPRE superintendente de projetos prioritários da semana documento assinado pelo então secretário estadual de fazendas José Afonso Bicali Beltrão da Silva o senhor sabe dizer se ela foi publicada no diário oficial essa decisão do grupo coordenador? de uma maneira geral senhor deputado as deliberações que tratavam da determinação de prioridade dos processos não eram publicadas ou não são publicadas pelo grupo coordenador foram publicadas até onde eu sei foram publicadas as deliberações que dizem respeito a normas internas aos critérios tanto que a primeira a primeira deliberação publicada publicada em maio ela também chamou a deliberação 1 existe outra deliberação neste mesmo grupo também 0-1 27 de março de 2017 determinando os critérios para atribuição de prioridade na tramitação de processo de licenciamento ambiental que foi publicada no diário oficial no dia 4 de abril de 2017 essa o senhor já era o superintendente como foi atribuída a prioridade na tramitação do processo 0-0245-2004-050-2015 de continuidade das atividades da mina Corrego Feijão em janeiro de 2017 se os critérios desse tipo de prioridade somente foram definidos em abril de 2017 bom eu já respondi essa pergunta deputado mas eu vou refazer a SUPRE não atua na análise de prioridade dos projetos que irão para a SUPRE quem faz essa análise de prioridade é o INDI e apresenta o grupo coordenador e o grupo coordenador é que determina essa prioridade eu não saberia dizer quais foram os critérios utilizados nessa análise Sr. Rodrigo quem fiscaliza o cumprimento das condicionantes indicadas em parecer pela SUPRE de um processo de licença ambiental o descumprimento das condicionantes poderia acarretar quais sanções ao empreendedor a legislação em relação a isso é um tanto mais complexa do que só quem faz o que Sr. Deputado bom o secretário até respondeu parcialmente aqui eu vou complementar as condicionantes condicionantes que são por que o senhor está falando isso o senhor estava aqui dentro para acompanhar não senhor eu assisti a OITIVA pela rede pela rede qual rede pela internet pela internet o senhor assistiu ah tá bom era só isso que eu queria saber só isso vou continuar pois não então conforme conforme bom complementando aqui a resposta do secretário as condicionantes que são emitidas em fase de licença prévia e de licença de instalação elas são analisadas pela própria equipe técnica da SUPRE de acordo com o ordenamento dado pelo comitê pelo grupo coordenador de políticas públicas o que são aprovados são projetos e não processos então ao aprovar um projeto como prioritário o seu faseamento todo é de competência de análise da SUPRE então se um projeto tem LP a sua LI que é a fase subsequente a LO que é a fase subsequente também serão analisadas pela SUPRE dessa maneira as condicionantes de LP e de LI são avaliadas pela própria SUPRE as condicionantes de LO o regramento da CEMAD é mais extenso a CEMAD tem foi criado o núcleo de controle ambiental dentro das diretorias de fiscalização da SUPRAN então depois que a SUPRE termina o processo de LO tendo sido emitida a licença essa licença esse processo volta para a SUPRAN de origem e aí é o NUCAM quem faz o controle dos condicionantes de licença de operação o descumprimento de condicionante ele tem previsão no decreto 47.383 de autuação eu não vou saber de qual qual das duas fases mas ele pode ser só advertência dependendo do caso e ele pode culminar em multa dependendo do caso se a condicionante qual que é o órgão competente para fiscalizar o cumprimento dessas condicionantes nas fases de LP e LI é a superintendência de origem da licença de origem não é a superintendência que está analisando no caso específico a SUPRE em caso de LP e LI a SUPRE e em caso de LO a volta para a SUPRAN aí a competência é do local LI e LP é a SUPRE isso que faz a fiscalização das condicionantes isso exatamente verificado o descumprimento de condicionante vai ser lavrado alto de infração no prazo legal com advertência e ou multa se o descumprimento de condicionante acarretar degradação ambiental pode ser suspenso ou até cancelado o ato autorizativo vai depender de cada caso senhor Rodrigo Ribas por que o COPAN na reunião do dia 11 de dezembro de 2018 aprovou o licenciamento ambiental no processo 00245-2004-050-2015 mesmo não constando nas condicionantes listadas na conclusão do parecer assinado pelo senhor parecer 078-6757-2018 da SUPRE ações relacionadas ao PAI-BM e a estabilidade da barragem B1 nos termos do artigo 29 da lei 21972-2016 pois que o referido processo contemplava a atividade reaproveitamento de finos da referida barragem senhor deputado em primeiro lugar cabe a avaliação do PAI-BM avaliação do projeto do PAI-BM a ANM e a sua execução as defesas civis e não a CEMAD além disso não haveria necessidade de constar o PAI-BM como condicionante porque o PAI-BM foi acostado ao processo no parecer único foi até alvo de crítica é um alvo de crítica negativo por parte da conselheira Maria Tereza o que ela diz é que está lá apesar de nós decermos que não é escopo do processo fazer a análise do PAI-BM então se o PAI-BM já se encontra no processo desnecessário condicionar a sua apresentação além do mais por conta do próprio ordenamento jurídico o PAI ele é apresentado as defesas civis então não compete a CEMAD a sua avaliação e sim a defesa civil e o seu acompanhamento o senhor descreveu aqui na página 15 do parecer da SUPRE o seguinte descrição o empreendedor informou que de acordo com as inspeções realizadas análise de documentos e monitoramento disponibilizados constatou-se que a estrutura na situação atual se encontra em condições adequadas de segurança tanto do ponto de vista das estruturas hidráulicas quanto da estabilidade física do maciço o senhor o senhor confirma isso aqui na página 15 do parecer eu não vou saber os termos e a página eu vou apresentar o documento senhor eu peço conforme está eu peço a assessora aqui do consultor que leve até o conforme está até o depoente porque esse documento é cópia do parecer do senhor pois não é só para o senhor dar uma olhada aí se o senhor confirma isso aí que o senhor atestou bom está aqui descrito exatamente como o senhor disse conforme declaração da empresa a estabilidade estava garantida preciso que seja resguardada a equipe técnica da SUPRE que só veio a público que essa declaração era falsa a partir depois do rompimento da busca e apreensão que ocorreu nas instalações da própria Vale então até aquele momento não havia nem que busca e apreensão é essa? não sei qual é dentro do processo do inquérito civil que o senhor mesmo nos informou que culminou inclusive no cancelamento da licença dentro do inquérito levado a cabo pela polícia civil pela polícia federal vou reafirmar a pergunta para o senhor o senhor confirma o teor que está aqui nesse documento? que eu confirmo que a empresa está aqui no parecer do senhor o senhor confirma? eu confirmo que a empresa apresentou a declaração de estabilidade conforme está descrito aí que consta no parecer do senhor o senhor confirma? conforme declarado pela empresa sim está aí pois é eu estou querendo ouvir do senhor o senhor está se esquivando da pergunta eu não estou me esquivando o que está escrito aí o que está escrito aí o senhor confirma o que está escrito aqui nesse parecer? confirmo que a empresa apresentou declaração de estabilidade conforme está descrito no documento aqui o senhor confirma? sim ok o documento se for escorregado o documento que o senhor mesmo assinou o senhor mesmo chancelou a pergunta é o seguinte por que eu fiz esse questionamento para o senhor? se o senhor conhecesse se o senhor soubesse que essas informações aqui eram falsas porque hoje todos nós aqui sabemos que as informações eram falsas é o histórico da Vale de atos criminosos praticados um atrás do outro em relação a esse licenciamento a essa estabilidade junto a agência nacional de mineração junto a semate Fian Supre se o senhor soubesse da falsidade desse atestado o senhor teria emitido esse parecer? de forma alguma deputado nem essa informação falsa nem qualquer outra das informações constantes do parecer que tivesse do processo que fosse falsa me permitiria concluir o processo conforme ele foi concluído o senhor sabe nos dizer quem é que assinou o atestado de estabilidade desse processo cujo teor o senhor trouxe aqui nos autos da folha 15 de 112 páginas do parecer da Supre o senhor sabe quem são as pessoas responsáveis que tem assinado o atestado de estabilidade da barragem B1 da mina córrego do Feijão cuja o rompimento ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019 da empresa Vale eu sei que foram os técnicos da Tuv Sud mas eu não vou lembrar os nomes certos de quem é que apresenta a declaração de estabilidade mas são aqueles que estão apresentados na mídia e que adiamos para o conhecimento bom é o senhor sabe nos informar qual foi a motivação para a presença de funcionários da Vale dentre eles César Granchemp na reunião do Copan realizada no dia 11 de dezembro de 2018 o senhor sabe nos informar qual foi a motivação desse cidadão estar lá senhor deputado é prática comum que todos os empreendedores participem das reuniões públicas para defesa dos seus processos durante as reuniões das câmaras do Copan então imagino que todos os todos os funcionários da Vale presentes estavam lá para defender o seu processo a Supri não defende processo a Supri defende parecer único as Suprãs defendem parecer único às vezes eles são favoráveis ao empreendimento às vezes eles são negativos ao empreendimento mas quem defende o processo é a empresa então a empresa sempre participa das reuniões públicas senhor Rodrigo Ribas durante o depoimento aqui dos conselheiros do Copan o senhor Nilton representante do Creia disse aqui de voz muito clara muito tranquilo que é comum é comum os representantes dos empreendedores procurar os membros do conselho um dia antes para tirar dúvida dar esclarecimento o senhor tem conhecimento sobre esses fatos não só de ouvir falar aqui pelo senhor hoje eu nunca participei de nenhuma das reuniões a gente participa das reuniões públicas quer dizer então que essa parte então o senhor não acompanhou a transmissão pelo celular e pela tv quando o senhor Nilton representando o Creia disse isso aqui não senhor deputado eu acompanhei parcialmente a reunião não acompanhei ela toda eu acompanhei parcialmente não acompanhei ela toda pois é ele disse aqui senhor Rodrigo Ribas textualmente e que aqui foi refutado por alguns conselheiros ele disse que é comum a prática e afirmou e eu fiz a indagação mais duas vezes porque trata de um senhor de cabeça branca e eu me sentiria até envergonhado se fosse ele de trazer uma informação dessa aqui aos membros da comissão parlamentar de inquérito ele trouxe aqui da maior tranquilidade do mundo ele falou não deputado é comum os membros do Copan receberam a visita um dia antes dos representantes dos empreendedores lê-se dos representantes da Vale nesse processo para tirar dúvidas esclarecer alguns questionamentos e aí nos fez porque e por que eu estou perguntando isso para o senhor e não só perguntando como trazendo e fazendo a afirmação do mesmo jeito que eu disse que o senhor estava aqui sorridente e a afirmação é desse deputado eu não transfiro as minhas responsabilidades não como de fato as imagens é perceptíveis é que nos causou muita estranheza porque o senhor emitiu um parecer esse parecer foi acompanhado o representante da agência nacional de mineração que eu não me lembro aqui o nome completo mas lembro sobre o nome do Coelho ele falou que disse não porque o parecer da SUP já vem mastigado a gente vota com eles usou essa expressão e todos os demais conselheiros que votaram sim disse ah não nós acompanhamos o parecer da SUP uma verdadeira falta de responsabilidade por parte para com a sociedade deputado Ander aqui então aí não houve aquilo que a gente chama no dia de o direito pró-societar não houve houve contra pró não porque a irresponsabilidade dos conselheiros ficaram aqui latentes no depoimento deles a promiscuidade com os empreendedores ficou clara a promiscuidade e a composição composição o presidente e o relator vossa excelência terá um papel muito importante nisso e o conjunto dos principalmente dos membros efetivos da CPI porque nós temos que resolver o problema da composição do COPAN a SUBRE falou nós votamos mas quem vota? os representantes do governo que nunca vão votar contra que recebe orientação do governo aprova licenciamento que segundo o governo é importante para o estado o estado a gente não sabe quem está levando o que e quanto está levando para que essas coisas sejam aprovadas de forma atabalhoada como aqui demonstrou os conselheiros eu até deputado André Quintão eu até pedi aqui a nossa consultoria que pudesse imprimir aqui o artigo 112 do código penal brasileiro porque nós já temos elementos mais do que suficientes para garantir da ordem pública para assegurar as provas ainda mais depois daquela informação que veio do senado que a Vale tentou tomar o notebook de um dos engenheiros da Vale nós temos aqui e pelas falas representando da SUP do COPAN os membros do COPAN da SUP do secretário que obviamente ninguém quer assumir nenhuma parte da responsabilidade do processo ou você falou não isso aí não passa por aqui não isso aqui não é comigo isso aqui não é é outro órgão é agência nacional não é aqui todo mundo arruma um jeitinho deputado André Quintão e eu estou aguardando aqui a impressão aqui do artigo 112 do código penal porque deputado André Quintão nós temos que pedir a prisão preventiva pelo menos do César Granchemp e do senhor Macoto Namba foi as pessoas que assinaram então deputado André Quintão nós temos que fundamentar aqui e eu estou fazendo um pedido aos nossos consultores que de bruxo sobre o tema para que a gente possa pedir a prisão preventiva Macoto Namba e César Granchemp César Granchemp além de fazer parte lá e fazer essas tratativas com os membros do Copan e quando fez essas tratativas um dia antes 10 do 12 de 2018 senhor Rodrigo Ribas ele já sabia de todo o histórico da barragem B1 como engenheiro da geotecnia operacional geotecnia essa setor da Vale que tinha a determinação por parte da empresa de fazer a segurança monitoramento de barragem era ele e ele assina um atestado junto com o senhor Macoto Namba da Tuvisúdio essas duas pessoas presidente nós temos que pedir a prisão a CPI precisa pedir a prisão por todos os fundamentos aqui expostos presidente e pela audição das autoridades que estão aqui sendo ouvidas nós precisamos pedir a prisão preventiva desses dois envolvidos obviamente que nós vamos esperar aqui uma análise mais detalhada mas eu acredito presidente que nós temos aqui nós temos aqui elementos mais do que suficiente uma vez que os requisitos da prisão preventiva ao meu ver estão preenchidos e essas duas pessoas podem destruir provas podem atrapalhar as investigações tão só da CPI como da Polícia Civil Polícia Federal Ministério Público Estadual Ministério Público Federal só espero presidente que ao final do trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito a gente apresente projeto de lei que venha fazer essas amarras que venha lá da SUPRE ah da SUPRE eu aprovo tudo só que a SUPRE não não é a SUPRE que está não a SUPRE não pegou a atestada aqui conforme eu mostrei aqui deputado André não eles atestaram vocês atestaram nós temos que acreditar hoje nós ouvimos algumas coisas um pouco mais talvez porque vieram na condição de testemunhas um pouco mais concretas mais efetivas de que eles tem condições de se for o caso verificar em loca as condicionantes os documentos se eles batem se conferem aquilo que eles atestaram ou não porque senão vem um parecer presidente e ele vem aqui e assina o parecer os conselheiros todos a palavra ah não tem relação tem relação todos tem responsabilidade a Assembleia tem os deputados tem responsabilidade a SUPRE tem a FEAM tem a Agência Nacional de Mineração que é aquele covil é um covil que ali serviu a vida inteira para indicação política para fazer politicagem e não cumprir verdadeiramente a fiscalização dessas essas barragens o presidente aqui no relato dele que eu ouvi ele disse que entendeu que aquela situação de de Fundão e Mariana seria uma coisa excepcionalíssima ao ver dele quando aconteceu e hoje ele está ciente que já não é mais excepcionalista e se nós da Assembleia da SUPRE da FEAM da SEMAD do COPAN que é uma pouca vergonha esse COPAN se não tomar providências presidente outras virão e aí eu vou falar assim ó todos vocês sabiam disso igual falei pro secretário aqui porque agora o senhor também não pode senhor superintendente Rodrigo Ribas o senhor não pode dizer que o senhor não sabe da picaretagem da Vale que agora o senhor sabe que agora o senhor falou ah não eu vi que o senhor falou isso o senhor acionou a SEMAD agora o superintendente da SUPRE sabe de toda a picaretagem da Vale que a Vale é assassina e que é o meu ver e aqui é grifo nosso superintendente a Vale já tem todos os requisitos para ser enquadrada no dólar eventual que sabia de tudo sabia que ia acontecer calculou o risco e assumiu o risco de produzir calculou até as indenizações das vidas humanas que o senhor e o secretário germano e o secretário adjunto a partir de agora tem que estar preocupados não com a geração de emprego com o impacto ambiental com a questão social e a vida humana vida humana ficou em último lugar como se o maior toda a maior proteção primeiríssima proteção de todo o arcabouço jurídico não fosse a vida humana todo mundo esqueceu disso todo mundo esqueceu não é um empreendimento vai gerar dinheiro que agora o senhor tem que ter a responsabilidade senhor Rodrigo na hora que vier apressa aí apressa 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 vou aprovar é empreendedor não peraí vamos pedir os nossos técnicos agora para verificar as condicionantes vamos pedir para pegar esses documentos que foram juntados aqui que mandaram para a Supre ou mandaram para o IND estabelecer como prioridade e acelerar o processo se realmente conferem se realmente estão atestando a veracidade quanto a segurança o monitoramento as revisões periódicas que tem um fator aqui deputado André Quintão que passou batido pela Supre pela FEAM pela SEMAD que eles falam não licença ambiental licença ambiental a própria Nascente que estava jorrando água lá na barragem essa competência era deles é licença ambiental passa por eles contribuiu para o processo? contribuiu porque depois de ouvir aqui exaustivamente dezenas e dezenas de pessoas nós sabemos que o fato ocorreu por a questão hídrica a questão que envolveu volume de água fraturamento hidráulico a questão do maciço que não aguentou foi diluindo o presidente foi virando aquela lama foi dissolvendo e rompeu com a barragem então senhor Rodrigo Rivas eu espero que da próxima vez que o senhor continuar fazendo os seus processos prioritários e dando parecer para esse pelo menos uma meia dúzia de irresponsáveis inconsequentes do Copan elas não vieram com a desculpa não eu acompanhei o parecer da super o senhor saiba que o senhor deveria pegar aqui o depoimento deles e falar acompanhei o parecer da super o senhor vê o tamanho da responsabilidade que o senhor tem no processo a superintendência que o senhor hoje é titular porque amanhã se rompeu outra barragem e essa foi dada o parecer o senhor lembra desse dia aqui lembra desse dia que o senhor veio aqui prestar depoimento na qualidade de testemunha porque o senhor sabe que do ponto de vista ambiental por ação ou omissão você também responde criminalmente o senhor deve saber desse dispositivo apesar de não ser a área do senhor muita do direito o senhor fez mestrado em outra área mas com certeza o senhor sabe da responsabilidade penal que o senhor tem dentro desse processo lembrar olha agora eu vou ficar um pouco mais esperto com isso aqui porque duas aconteceram e outras estão prestes a acontecer como é o caso de Mariana Congonhas Ouro Preto Itabira Barão de Cocás a de Paracatu que essa CPI tem que ter uma atenção pelo tamanho pelo volume que tem em Paracatu nós precisamos aprovar requerimento pelo menos para eles já que eles não fizeram de forma criteriosa quase que aconteceram o rompimento pelo menos que consiga fazer agora minimamente em respeito à população e ao dinheiro que recebe do contribuinte pelo menos fazer uma fiscalização agora mais severa mais crítica mais correta e não de forma atabalhoada como as licenças estavam sendo concedidas presidente eu encerro aqui por enquanto as minhas considerações deputado André aqui então deputado donaldino presidente só uma pergunta ao senhor Ribas senhor Ribas uma barragem ou empreendimento sem um empreendimento que com supressão de vegetação mata atlântica esse empreendimento pode ser dado a licença em um empreendimento com supressão de mata atlântica sem o estudo de impacto ambiental senhor deputado do ponto de vista do licenciamento ambiental a exigência do EIA RIMA deve acontecer sempre que houver necessidade de verificação de significativo impacto ambiental há possibilidade de dispensar o EIA em grande parte dos casos não que a SEMAT faça essa dispensa mas existe um dispositivo legal que permite essa dispensa esse dispositivo legal só não pode ser usado a princípio no caso de supressão de vegetação do bioma mata atlântica em estágio médio avançado de regeneração em que a lei 11.428 determina a apresentação de EIA sem a possibilidade de dispensa nesses casos existem outros dois casos de decisão judicial no estado de Minas Gerais quando é um empreendimento agrocivo-postoril com mais de mil hectares e quando é atividade de como se chama de lavra de bens minerais em minério de ferro nesses casos não há possibilidade de dispensa de EIA RIMA portanto um empreendimento desses que não tivesse EIA não poderia ser licenciado a última pergunta do senhor no caso nós estamos falando aí nós estamos vendo o fato de forquilhas de barão de cocais outra pergunta que eu falei ao senhor um empreendimento uma barragem no Cipo Aventura alteada sem licenciamento e com uma licença na qual foi entrou com a licença de operação corretiva quais seriam os procedimentos qual seria o procedimento correto que a CEMAR deveria proceder no caso de uma realidade dessa onde entra com o pedido LOC com alteamento já realizado sem licença e qual que seria o procedimento da Secretaria de Estado em primeiro lugar verificado que houve alteamento ou operação sem devida licença ambiental é preciso fazer a autuação do empreendedor com a previsão inclusive de suspensão ou embargo da atividade em primeiro lugar faz isso eventualmente se a atividade for passível de ser celebrado um termo de ajustamento de conduta em que a operação não vai ampliar impactos ambientais esse TAC pode ser celebrado ele não é obrigatório não é um direito de plano do empreendedor ele é discricionário ele pode ser celebrado para que a operação continue enquanto isso deve ser feito o licenciamento ambiental corretivo dessas atividades no caso de empreendimento em que houve supressão de vegetação da mata atlântica para poder fazer um link com a pergunta anterior o processo deve ser instruído com o EIA-RIMA se não houver necessidade de instrução com o EIA-RIMA deve ser instruído com PCA e RCA então concluindo se não tiver se não for feita a infração no caso desse se não for feito se não for realizado o TAC o empreendimento as operações do empreendimento devem ser suspensas eu posso afirmar isso? o senhor pode afirmar que houve algum se não foram suspensas teve algum problema no meio do caminho a primeira coisa que tem que acontecer é a suspensão das atividades auto de infração suspensão da atividade e a partir daí as ações corretivas em relação ao licenciamento se não foi feita nenhuma ação não foi celebrado o TAC o empreendimento deveria ter sido suspensos anteriormente e continuar com a suspensão até se for procedida a licença ou não posso afirmar isso? deveria ter sido suspenso e ele só voltaria a operar com a licença mental muito obrigado são essas as contribuições obrigado eu gostaria de agradecer a testemunha o senhor Rodrigo Ribas para entender de projetos prioritários o senhor já pode já está encerrado essa fase essa oitiva nós vamos entrar agora na fase de votação de requerimentos o senhor está liberado já para poder agradecer pela participação em colaboração com os trabalhos dessa comissão passa-se a segunda fase a terceira parte da reunião que o compreende o recebimento e a votação de requerimentos requerimento 2212 de 2019 já recebido na reunião anterior não? então este aqui os deputados que querem subscrever as redes ambientais sejam os documentos recebidos da Tuvisud contendo informações pessoais do senhor Macoto Namba e André Iaçuda classificado como sigiloso com restrição de acesso pelo prazo de 100 anos Rodrigo, obrigado viu? requerimento 2199 também seja enviado a ofícia ANM requisitando informações se a Vale SA solicitou já tem autorização deste órgão para explorar a área próxima ao Córrego do Feijão em Brumadinho que foi atingida pelos rejeitos da Barragem B1 conforme matéria de jornalística que segue em anexo e este já foi recebido não foi recebido para receber este aqui eu vou pôr em votação ainda este aqui eu só falar um número requerimento recebido na reunião passada 2.177 em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que usar a própria nós como se encontram aprovados requerimento a ser recebido na reunião de hoje seja requisitado a empresa Tuvisud que apresente a esta comissão o copo de todos os contratos firmados com a Vale SA requer ainda seja requisitada a Tuvisud que informe a esta comissão todos os pagamentos realizados aos senhores André, Ium e Assuda e Macoto Namba com respectiva documentação comprobatória meu Deus meu Deus eu imagino olha requerimento também ser recebido na reunião de hoje é a convocação do senhor Tércio Andrade Costa técnico operador do radar eu acho que nós já temos não? não ah tá bem então convocação do senhor Tércio Andrade Costa técnico operador do radar interferométrico da barragem B1 da mina Córrego do Feijão do senhor Carlos Bianchini Bianchi Bianchi gerente de planejamento da Vale SA para prestar depoimento nesta comissão na condição de testemunha os dois requerimentos já consideram-se recebidos cumprido a finalidade da reunião a presidência grata deputado sargento Rodrigues presidente eu só disse ali e bem lembrado aqui pela assessoria nossa eu acabei de conversar ali com os nossos consultores e nós entendemos senhor presidente por tudo que já foi dito até o presente momento deputado Noraldino parece que vossa excelência também converge com o nosso pensamento nessa linha conversei com o deputado André Quintão aqui também que diz que também pensa da mesma maneira e tem uma convergência nesse sentido avaliando aqui presidente o o que prevê o artigo 311 312 13 314 do código processo penal que trata do instituto da prisão preventiva nós temos elementos suficientes para que com base nos depoimentos inclusive presidente quando a gente analisa primeiro que o senhor César Grandchemp um dos que assinaram a pessoa que assinou pela Vale o atestar de estabilidade ele não só sabia de tudo quando ele busca a licença presidente tanto ele busca a licença da agência nacional de minha nação me parece que setembro de 2018 e a licença ambiental ela é concedida na reunião do dia 11 de dezembro de 2018 ele havia participado presidente estava lá participando o tempo todo dessas reuniões sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo naquele longo histórico né e a gente solicita aqui os nossos consultores que estejam que fiquem bastante atentos aos históricos aqui especialmente de 2017 até a presente data o César Grandchemp e o senhor Makoto Namba sabiam perfeitamente de todo o histórico daquela barragem sabia que ela não tinha condição nenhuma de ser atestada a estabilidade dela sabia presidente que houve ali uma forçação de barra da Tuvisud a Tuvisud havia um interesse enorme financeiro em atestar a estabilidade pelo número de projetos que ela tinha com a empresa Vale tudo presidente faz tudo contribui claramente com a convergência que as pessoas que assinaram aquilo atestado de estabilidade sabiam perfeitamente que tudo aquilo poderia acontecer mas assumiu o risco de produzir e aí presidente a prisão preventiva ela em qualquer fase da investigação ela ou do processo penal caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício se no curso da ação penal ou a requerimento do ministério público do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial que nesse caso a comissão parlamentar de inquérito enquadra-se na representação da autoridade policial porque nós estamos aqui produzindo inquérito e aí segue o artigo 312 a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública da ordem econômica por conveniência da instrução criminal e aí eu acredito que é conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal e para segurar a aplicação da lei penal porque há uma possibilidade inclusive de sumiço com provas com intimidação de pessoas porque o poderio da Vale é enorme então ela pode ser decretada nessas circunstâncias e também poderá ser decretada em descumprimento de outras inclusive das questões cautelares pedindo o juiz também presidente nas medidas cautelares além da prisão que impeça essas duas pessoas de sair do país do recolhimento do passaporte tudo isso a comissão parlamentar de inquérito presidente ao meu ver por tudo que nós já ouvimos de forma dedicada aqui dos membros dessa CPI nós temos condições plenas de pedir a prisão dessas pessoas porque é uma resposta que a CPI precisa inclusive não por assodamento deputado André Quintão mas sim por convencimento que nós temos hoje da responsabilidade que essas pessoas tem neste processo todo desse episódio do rompimento criminoso da Vale e aí deputado André Quintão deputado Gustavo Valadares deputado sendo concedida essa prisão ou alguma das medidas cautelares com certeza pode ser que nós tenhamos inclusive o Instituto da Delação Premiada quem sabe a partir do momento eles possam resolver colaborar e falar olha o senhor Peter Popinga sabia de tudo ele sabia dos riscos e ele mesmo assim falou assim toca o senhor Fábio Schwartmann sabia de tudo eles sabiam de todos os riscos eles calcularam todos os riscos inclusive a indenização dessas mortes ambiental das mortes das pessoas e tudo mas determinaram que eles sabiam que se parasse e se não tivesse a licença ambiental e a licença por parte da Agência Nacional de Mineração eles não conseguiriam vender aquela empresa que segundo o próprio prefeito de Brumadinho já estava vendida já tinham pessoas interessadas na compra daquela parte então presidente é muito grave e muito sério esse processo eu faço um apelo aqui aos nossos consultores que façam o melhor e dediquem o máximo para fundamentar bem esse pedido de prisão preventiva senhor presidente cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos parlamentares os convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e receia os trabalhos e a fazer que foi